salve pessoal fazendo os testezinhos aqui para ver se vai funcionar a live hoje está meio tenso aqui a situação mas vamos ver pelo menos no início da live ela vai dar aquela bugadinha básica mas vamos ver se agora ela vai rodar tranquilamente lembrando que agora esse primeiro momento sempre vai dar uma trancadinha porque é o momento que eu pego o link para compartilhar a live com o pessoal só dos grupos zap zap todo mundo salve amigo obrigado pela presença nem nem mal começamos o amigo já está presente aí muito obrigado tô só compartilhando o link aqui nas redes sociais já vai ficar melhor a jogatina em pessoal vai sair a minha cara feia da tela ampla e eu vou só compartilhar aqui geral tô compartilhando agora no twitter falta só compartilhar no instagram e demais redes sociais aqui essa é bem rapidinho fique à vontade para ficar com a gente aí pessoal a gente vai brincando e conversando geral o mano pedro olha o pedro tá rapidão aí o pedro valeu a presença amigo pedro lá da escola vocês também vai dar uma bugadinha no início da pessoal mas é porque o navegador ele fica pesado nas redes sociais quando eu tô compartilhando mas é só no início o zelda o zelda de carina of time ele não é online então o jogo vai rodar mais tranquilo assim que eu vou finalizar os compartilhamentos então estou finalizando aqui o twitter já foi eu posso fechar instagram falta só o link beleza facebook já compartilhei um já compartilhei outro já esse aqui não foi ainda compartilhando esse aqui já foi esse aqui já foi esse aqui já foi olha tá quase finalizando agora vou lançar lá no discord o zelda de carina of time beleza lembrando que é o início com o zelda né depois der certo e se der tempo a gente vai pro creative destruction facebook já foi agora eu vou lançar aqui no whatsapp de comunidade youtubers só mano pedro pra assistir essa única live que eu tenho paciência de olhar o pedro valeu sem sem tarado o salve retorno beleza ou ufi salve já acabando joinha ou fi brigadão desfrutando o s muito boa noite o cotoco pirati você ainda não mandou a descrição do vídeo para o meu e-mail a desculpa cotoco tô todo atrapalhado valeu o fio desfrutando e todo o pessoal pela presença compartilhando aqui nas redes sociais agora do zap zap só finalizando aqui e mais um aqui do nosso grupo do esquadrão retrô beleza estamos compartilhados até no instagram foi beleza agora já fechei o navegador já vai ficar bem mais leve boa noite fernando e a turma não desfrutando valeu daqui a pouco artura aparece por aí agora que eu vou fazer eu tô jogando zelda de ucarina of time e eu vou eu me lembro que eu tenho que chegar naquela caverna tá vou salvar eu vou diminuir o som do jogo tá pessoal que eu aumentei só para sair para poder ficar esperando isso não ficou um som muito alto pra mim agora que eu tenho que fazer tem que ir voltando pelo labirinto eu tenho que lá naquela caverna a tem uma caverna lá que é que os aqueles bichos que comem pedra daí eu tenho que cantar uma música que eu acabei de aprender para poder ganhar um bracelete que me permite fazer um monte de coisa então eu vou eu vou tentar ganhar um tempo que por cima do labirinto a beleza a saída do labirinto acho que lá pra frente vai pulando o link e aí é bom é assim que se passa de um labirinto bem rapidinho a pessoa para ele agora que me dê por conta o jogo não tá aparecendo agora tá aparecendo o burro peru geber salve sabe que tocou valeu gurizada fiquei à vontade estamos aí jogando com o link tô saindo do labirinto e agora tem que ó a coruja viu que eu aprendi a música da saia a melodia muito misteriosa poder misterioso e outros são os misteriosos que você pode aprender em rio lhe tá lá do antes do rio ato saça ninguém não não quero ouvir de novo melodias que você aprendeu pode recordar pela quest esteito subscrita beleza vamos ver o que eu tô comandou ali ó o ato sata beleza o ato eu não divulgo geral se eu boto mais não eu posso botar lá no no discórdia mas aí no chat eu procuro não colocar o mds games play salve obrigado pela presença sem querer eu fiz o caminho certo droga sem querer eu tô fazendo o caminho certo eu quero fazer o caminho errado para sair de uma vez aí agora saiu salve gurizada muito obrigado pela presença aqui na nossa humilde levezinha nem sei a quantas anda de likes e dislikes vou até dar uma espiadinha aqui no celular que eu meio que me atrapalhei demorei para ver vamos começar com o zelda de ocarina of time e depois se tudo der certo como sempre nessa né se tudo é certo a gente vai para o criativo destruição família gamer rj salve amigo salve muito obrigado pela presença já estamos com oito likes muito obrigado todo mundo deu like quem quiser dar dislike também não tem problema aqui eu aceito de tudo like dislike compartilhamento comentário silêncio se quiser ficar assistindo e silêncio também não tem problema ao contou pode mandar o seu número do ates depois a depois eu te mando no no discord pode ser que eu tô quando sei se tá discord ainda ou me manda teu e-mail aí que eu respondo com o número do do ates eu não gosto de botar o número do ates no 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 chat para evitar trotes e tudo mais que vocês podem não passar trote né mas quem estiver assistindo a live pegar o número pode me passar então ea mulher também enche o saco que às vezes tá tocando direto o telefone e ela também não curte ó herula field vamos lá mano pedro eu fiquei duas semanas para juntar 25 doces arrow no pokémon go olha nem pokémon go eu tenho jogado em eu tenho no celular aqui mas é chato jogar no pátio de casa só porque eu não tenho crédito para jogar na rua vamos dar uma movimentada aqui no no link vão matar essas caveirinha agora eu me lembro que era lá na frente lá na frente passando pela beirada que eu depois da ponte aquela montanha dos gordinhos cara eu tive que desinstalar o discord porque memória do céu estava cheia não mas pois é o discord é uma cara um caminhão né discord pesa muito pesa pra caramba até falando nisso até que eu tô com o discorde aberto eu tô com o canal de áudio da live stream se alguém quiser oi meu deus o canal de áudio da live stream aberto aqui se alguém quiser aparecer e mandar um salve fiquem à vontade brisado lembrando a live é nossa né a live não é só minha aqui pra jogar nem só do arturo ou soares ônibus mais um like pra fortalecer mano ou soares muito obrigado pela presença nosso amiguinho eu sei que a live ela deve tá meio trancosa pra vocês assim ela tá 100% que eu tô dando umas conferidas na internet e ela realmente ela tá meio problemática hoje então vou já que o zelda é offline pelo menos assim eu não me tranco ô soares boa noite valeu tamo junto aí pode crer brigadão pela força agora eu tô aqui na na carino cacarico village eu não vou bater na galinha porque elas já me mataram uma vez e agora eu vou pra aquela caverna lado dos gordinho que come como e pedra porque agora eu tenho a tal da música que eu preciso aprender pra pegar o bracelete para poder quebrar as pedras ou rapaz se eu não tivesse um detonado aqui ou mark tv nas últimas lives eu não ia fazer nada no zelda ficar só na primeira parte matando de espadinho ainda se ele pegasse nível tudo mais mas não faz nada então vamos lá agora sim agora eu vou chegar eu tenho que tocar a musiquinha para o chefe lá da vila eu toquei uma música para abrir a porta tem que tocar outra para ele ficar dançando agora deixa eu tentar me lembrar os botão que cada botão da tal o quadrado é o quadrado é o que toca então o r é o pauzinho bolinha é a fada da qual que é o estilíngue pô a estilíngue é o r1 não é o l1 tá vai me matar o aranha encardido será lá senhor beto boa noite olha o like o senhor beto muito obrigado pela presença amigo senhor beto aí é o cara das corridas aí pessoal é umas corridas muito louca aí com o senhor beto olha tô de brando aranha sai daí mano olha essas aranha aqui só de chegar perto vai me dando sacanagem o artur veio aqui falar senão eu não entendo filho tá tem mais uma aqui na minha frente eu só não tô conseguindo localizar que filho levou o jonathan soares que é o nosso amigo mds e o soares ônibus todas as personalidades do amigo fala tá jogando tá jogando tá depois eu dou uma olhadinha então tô tentando fazer funcionar para o artur pessoal um criativo destruiu chegou um pc reserva ali para ele beleza é pode crer assim lá pessoal na força do nosso amigo o computador do artur eu acho que só tá faltando uma plaquinha de vídeo vou ver se consigo arrumar uma por mais simples em que seja para poder funcionar porque ele instalou e tudo mais mas acho que uma plaquinha eu tô no discórdia no eu acho que eu vou descer aqui ah também não também beleza agora sim agora consigo tocar musiquinha porque ele te usa em gordo lá para ele poder me liberar o bracelete com o bracelete eu posso levantar a pedra e não acho que não é a pedra acho que é uma planta bomba tá o quadrado deixa eu ver como é que a minha música mesmo a partitura não lembro como é que a partitura da música zelda saia aqui saia só é baixo direita à esquerda baixo direita esquerda deixa eu ver se eu consigo lembrar agora eu só vou cancelar o aparelhamento aqui rapidinho eu vou ter que fazer um negócio aqui abaixo direita à esquerda acho que agora agora eu vou conseguir fazer dar certo o bagulho enquanto ele vai tocando aí o tiozinho vai ficando louco ó ficou parceiro aí agora sim ficou parceiro com a música rapaz nada com detonado não resolvo o cara não sabe fazer nada mesmo ENERGY ST hello, hello ENERGY be welcome to stay with us in our live stream 13 likes e 0 dislikes por enquanto sempre dá tempo de um pro outro pessoal fiquem à vontade aqui na nossa humilde brincadeirinha ah o cara tá pegando fogo? credo qual as horas? 4 likes é garantido só da opa valeu amigo tamo junto as múltiplas contas aí MDS já deixou as múltiplas likes stories hoje já deixou likes ai 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 então o pessoal também deixou seu like e agora ME acessórios valeu valeu pode crer e o nosso amigo Silent Scoppers oh stream retro big like oh thanks be welcome agora tô trovando com o tio gordinho aqui ele vai me dar o... é pra ele me dar o tal do bracelete se tudo der certo com o bracelete eu consigo pegar aquelas planta bomba pra poder estourar o caminho de pedras e tem uns monstros por aqui também tem uns caminhos de pedra aqui vamos ver se agora nossa como conversa rapa de céu olha de converse ah tio pra me dar o bagulho inteiro ah vai 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 bom pro flower ah agora sim agora vai Goron's Bracelet Tá, agora sim Será que eu já tô... Ah, já tô equipado Já fica na mãozinha dele Pode crer, vamos ver se tem alguma coisa de brinde aqui Eu sou um maloqueiro, né Eu chego na casa dos outros, quebro todos os vasos Só pra ver se ganha alguma coisa E ainda ganho, eu ganho um diamantezinho e um pedaço de pau Beleza, agora eu consigo pegar aquela tal de flor Wc, né, já fez o gordinho de lançar Eu nem vi, fiz Wc, né, consegui Agora eu tô com o bracelete Agora esses bichos tão ralados na minha Agora tem que ir lá pegar as plantas Pegar as plantas aqui E fazer o... Dar uns estouro Eu só não sei aonde que eu tenho que largar essas plantas Não lembro nem onde é que pega Vamos ver, tá esse gordinho, tá esse? Olha aí a gordinha Aqui, aqui tem umas plantas Vamos ver se agora funciona Aí, rapaz Estourou? Tá, não vai explodir? Olha aí, rapaz Estourou tudo de uma vez só Elas voltam, né? Olha que legal Tá, aqui é aquele caminho da... Da floresta misteriosa e tudo mais, né? Tá, beleza Aqui eu não preciso ir Mas agora eu posso começar a quebrar tudo Só que tem que ser antes, ó Porque se eu pegar, ela começa a querer estourar, né? Ah, Jesus Será que eu mato o gordinho? Não, não mato Tá, deixa eu ver Tinha um caminho Que eu tinha que subir Porque tinha uma parede... Tinha uma parede bloqueada Ah, burro Sobe Acho que eu tenho que largar ali naquela cabeça Pera aí Vamos ver se vai dar tempo Ah, droga, eu não consigo virar a câmera Ah, fiquei do lado errado Tá Agora eu tenho que ser mais esperto que a câmera, né? Vamos virar pro lado certo Isso, agora sim, ó Porque daí agora eu enxergo o que eu tô fazendo Link tonto Ah, errei Ah, tomei dano ainda Boca aberta Aqui eu não consigo pegar, né? Essas da parede eu não consigo pegar Ah, eu acho que eu tenho que largar Em alguma delas que ela se estoura O Xcharger Games Salve, amigo Like, vídeo, gostei Muito bom, salve Tamo junto, amiguinho Fica à vontade aqui na nossa humilde livezinha Agora, pelo menos eu consigo brincar com as planta-bomba Então já melhorou a minha situação Agora eu só tenho que acertar O tiro Que tiro foi esse, tá ligado? Aaron Wills, Gamer Doom Hi, hi, Aaron Thanks for your presence Be welcome Vamos ver se aqui eu acerto Não, não é pra lá, burro É pra te atirar, caramba Ah, como o Link tá me tirando, rapaz Bom, cada live é um desafio, né? Agora o desafio é tentar só fazer Ele atirar o bagulho, ó Troll Troll é largar, não é? Ah, droga, quase acertei Para de levantar, ó, gordinho Também atrapalhando How are you? I'm fine, thanks And you? Do you already played Zelda The Ocarina of Time? This is Nintendo 64... Acertei Ah, não, errei Tá, então não deve ser ali Vou tentar largar do outro lado daquelas plantas ali Nemesis, é pra ganhar o coração Salve, Nemesis Obrigado pela presença Será que eu ganho? Ah, eu acho que eu ganho coração extra se eu acertar ali Vai ser difícil Ah, tô Tô lascado Oh, ME Acessórios Do nosso amigo Solis Oribus Tá, eu vou tentar fazer outra parte Porque essa aqui claramente eu tô tomando um ruim Então depois eu tento Estourar o bagulho de novo Ah, aqui tem um Que de repente é mais perto Aqui, ó Aqui é mais pertinho Ah, droga Será que estourou a parede? Não, não estourou Tá Eu acho que só funciona se eu conseguir enxergar o bagulho 18 likes, ô Suarez Muito obrigado Yeah, I'm good, mano Erros I'm happy for this Vamos fazer aqui agora de novo Agora eu vou acertar a cabeça daquele bagulho lá Agora vocês vão ver o que que é O Oscar Schmidt vai ficar com Com vergonha de querer jogar basquete comigo Quer ver? Ah Droga Desista Depois eu tento fazer essa parte Ó o Mano Pedro mandou um salve pro nosso amigo Suarez Beleza Vou dar uma subidinha Opa Tem uma planta bomba aqui Vamos ver Tá Depois eu vejo, filho Ah, tem mais um Ué? Ah, burro Ah, mirei errado Pera aí Ah, vamos ver se vai estourar a portinha Vamos ver se agora dá certo Ah, agora vai, rapaz Agora eu tenho pra onde ir Fazer alguma coisa O MDS mandou um salve pro... Ah, droga Tá, agora eu já saquei Agora cada vez que eu for Eu posso jogar uma bombinha E ir terminando com as passagens Agora, pega uma vez Corre, Link Corre, Link Agora, agora temos algum fundamento Ah, sério? Outra porta Vamos ver Cadê? Vamos lá Pega o bagulho, Link Pega o bagulho, Link Corre, Link Corre, Link Ah, olha aí Oi, meu Deus do céu Vamos falar com o tiozinho I am working on something really cool right now But I think it's going to take a while If you can wait five or six years You should... Eu não quero esperar cinco ou seis anos Não vou tá querendo Nossa, que dificuldade Pra quebrar um vasinho que nem é meu Alguma coisa aqui É o olhinho da estátua Beleza Tá, aqui Quebrei, quebrei, quebrei Não funcionou pra nada Beijo, Juiz Ah, pera aí Vamos desviar do tio gordinho aqui Passa, tio Obrigado Deixa eu ver se por esse outro caminho Tem que fazer alguma coisa Que eu não lembro também Será que daqui eu consigo jogar a bomba? Mas é difícil de eu acertar ali, rapaz Cadê o tio gordinho? Tá vindo ali Vamos esperar De repente o caminho certo é eu aqui por cima jogar E como essa parte realmente eu não domino Eu não sei o que tem que fazer Bom, esse jogo aqui eu posso falar que eu vim completamente cru Eu não sei praticamente nada que tem que fazer Ah, sério? Tá Mas eu acho que Acho que no final das contas Ele quebrou uma parede então, né? Eu vou ter Ah, levanta Sai daí, tio Eu vou ver se eu consigo estourar aquela parede Nossa, ele passa a 2 km por hora Não, o bicho é lerdo Ah, será que dá tempo? Corre ele aqui Ah, não deu tempo Eu queria jogar ele aqui Ah, de repente se eu pular ali de cima Tá, agora essa aqui De repente se eu pular daquele lado ali de cima Pode ficar sentado Pode ficar sentado E se eu cair aqui e virar pela que dá aqui Eu consigo estourar aquele bagulho Aqui tem que ser tentativa e erro Porque eu não sei nada Depois, pessoal Enquanto o Arthur vai jogando o criativo aqui nessa conta Eu vou tentar habilitar uma conta pra ele Ah, deu certo Ah, moleque Deu certo o bagulho Tomei dano, mas foi Ah, sério? Fiz tudo isso aqui pra abrir uma lojinha Welcome Ah Vamos falar com o cara Are you going to clean our dodongos? Goron problem? You are no say like, are you? Well, of course You'll be happy in a fix weekend Our bombs will win Tá, tá, tá Fala muito Fala muito Que já dizia o Filipão Pessoal, só lembrando Essa live tá na Twitch Quem quiser dar uma conferidinha pela Twitch Também ajuda bastante Esse mercadinho aqui Me matei pra abrir Não tem nada Podia nem ter aberto Não perdi nada abrindo ele Não ganhei nada também Tá, aqui não tem nada mesmo Tá, já fui Vamos pros andares de cima Pelo menos eu já tô aos poucos Liberando o caminho Já abri um carinha Que tá fazendo alguma coisa lá em cima Que não me ajudei nada E já liberei a lojinha também Do cara que não quer me vender nada Fica sentado aí Fica sentado Vou tentar subir até o andar mais alto Se eu não me engano Lá tinha uma paredezinha Do ano do soco Acho que era esse andar daqui Aí eu tô com 100% Eu ia falar 100% de dinheiro Mas só vai até 99 Tá, aqui ó Essa paredezinha aqui Eu preciso de uma bomba Agora me diz De onde é que eu vou tirar a bomba Pra estourar esse treco Aqui não tem, né? Tá, já tô ligado Tinha que ter aqui pra dentro da caverna Precisa gritar Vamos lá Vamos ver aqui por cima Se tem alguma bomba Que eu posso usar por aqui Opa Tem um caminhozinho por aqui, será? Ah, aqui é o caminho do Do gigantão, tá Coleção de paus, mano É tipo isso Eu tenho um monte de De sarrafinho ali Mas nada me ajuda agora Eles são mais quando eu preciso Botar fogo em alguma tocha Alguma coisa Tá, deixa eu ver Que caminho que eu posso fazer Fernando Oi, Soares, diga Aqui Acabou em quando eu fui Usar preparativos A gente já não tem Isso é na live Pode crer Ah, eu não acerto Eu não acerto Eu não acerto Eu não acerto Eu tenho que fazer aqui Deixa eu dar uma espiadinha Ah, as coisas Que bom pra ver Usa, vamos abrir a porta Você chega à sala principal Da dungeon Sala principal Usa as plataformas Pareira à esquerda Tá, não achei Essa sala principal ainda Vou ter que tentar procurar Porque ali embaixo não é Ali é só uma lojinha Opa, vai pro outro lado Deve ser mais acima Mas não vai dar tempo De eu chegar Nessa aqui A tempo de estourar Tem que fazer toda essa volta aqui Ixi Aquela bomba ali Não vai dar tempo Esse cara é muito grande Fernando, você tá conseguindo me ouvir? Eu tô, Soares Tu me ouve? Normalmente Sim senhor Ah, beleza Então hoje eu vou desativar o microfone No O meu microfone Eu vou usar o microfone da câmera Pra ver se eu não dá pra ouvir Ah, pode crer O meu microfone já é o da câmera Então pra mim é tranquilo Fazer o teste, entendeu? Sim Ah, naquele caminho de cordinho De repente tem alguma coisa lá em cima Pera aí Mas eu creio que ontem o problema não era comigo não Ah, tranquilo Sempre acontece alguma coisa em algum lugar Não dá nada Agora vou fazer a trilha das cordas aqui Ver se é por aqui que de repente eu tenho que me achar Tá, link não vai cair Vai reto, tiozinho Tá, o gordinho não sai daí Vamos aparelhar essa câmera aqui Ai meu Deus Os dois vão pro mesmo lugar Vamos só ajeitar pra não cair Ai, é Pra não desperdiçar Força Caminhando demais Ai, não cai, link Ah, foi Vamos ver se é esse lugar aqui Tem algo pra fazer aqui Ah, tem um monte de pedra aqui Bomba Grabe Será que ele graveia as pedras aqui? Ai, não tá Ele não tá pegando as pedras Daqui eu também não tenho Eu não tenho bomba nenhuma Ó, ele oferece o grab Mas ele não pega Ó Sai afadinho Tá Como é que eu vou chegar aqui com bomba, rapaz? Sem os bagulhos estourar Será que eu não tenho nada? Ah, aqui de repente eu conseguiria Será que o bracelete Ele tem algum fundamento? Deixa eu ver aqui Acho que foi pro lado errado Tá, peraí Deixa eu ver se eu desculpo Corar os botões certos Ele aqui não faz nada Ele só me ajuda a pegar as Flor bomba mesmo Aquele carinha ali Será que ele me ajuda de algum jeito? Ah, não Muro Não era pra cair Caramba Deixa eu ver Onde é que Deixa eu dar uma espiadinha Do detonado de novo Aqui Usa bomba Você abre a sala principal Da dungeon Na sala principal Usa as plataformas Para ele ir à esquerda Mas tudo é longe Das bombas Não consigo chegar perto de nada Ah, gente Deixa eu cair Burro Vamos de novo Que sacanagem Nessas horas O Mark me salvava Deixa eu ver A sala da danger Era pra cair Pra esquerda Então deve ser aquela lá Mas eu não consigo usar as bombas Ó Saindo da cidade de Goron Vira à esquerda Ah, eu acho que é lá do lado de fora da caverna Será que não? Deixa eu dar uma espiada Deixa eu ver se ele deixa Oh, Projeção do Games Muito obrigado pela presença, amigo Boa noite Tamo junto aí, amigo Nossa humilde livezinha De Legend of Zelda Do Ecarina of Time Eu acho que a bomba Eu tenho que usar do lado de fora Por isso que eu tô tomando um ruim aqui Acho que ali eu só vou pra pegar o bracelete Ó Aqui tem uma bomba flower Senta aí tio Para de gemer Ó Tá, não deve ser essa aqui que vai estourar Deve ser aqui do lado de fora Porque o Link não corre Hoje é dia e noite Pra ver os monstros Tá, aqui tem um monte de pedra Eu acho que elas são estouráveis Com as bombas Mas como é que eu vou chegar com uma bomba até aqui? Não dá tempo Olha o que o Sandro mandou aqui É um clássico esse jogo Eu nem me falo, Sandro Baita jogo mesmo Só tô tomando um ruim aqui Que eu não lembro o que tem que fazer Se tivesse alguma Ah, lá embaixo eu acho que tem uma bomba flower Naquelas pedras Eu acho que é lá o caminho Aqui ó Aqui tem umas pedras De repente se tiver uma bomba flower pra cá Eu consigo estourar ela Já era pra tia aranha Ó galera Vou se inscrever no canal do Retro Games BR Opa, muito obrigado Sandro Valeu a força amigo Olha ali rapaz Peguei os coraçãozinhos de graça Nem sabia Deve ter alguma bomba flower Pra estourar esse treco aqui Mas é tudo longe Como é que eu vou chegar rapaz? Deve ter Ó, aqui tem uma passagem também De repente se tiver alguma bomba flower Eu consigo estourar esse treco aqui ó Vamos ver Se aqui da esquina tiver alguma bomba flower Vamos ver Não, não tem nada pra cá também Ah, sacanagem Como é que eu vou fazer? Tem um monte de coisas Explodíveis aqui Mas nada eu chego Tá tudo longe Ó, ali em cima tem um coraçãozinho E ali tem um caminho A bomba flower deve ser o suficiente Pra estragar aquele bagulho Ó o sopolo Salve retro, boa noite Ô o sopolo Obrigado pela presença amigo Ó, tamo junto Ó, aqui tá os carinha ali em cima As pedras ali também Só que sei a A bomba flower eu não consigo E eu não tenho Ah, aqui tem uma passagem Será que é essa aqui? Beleza, vamos ver se dá tempo De eu chegar naquele treco ali Eu acho que não dá Mas vamos tentar Ah, ele não joga lá embaixo Ah, droga Tá, vamos ver se vai surgir Agora que eu vi que dá pra Dá pra jogar lá embaixo Ali ó, vamos ver, vamos ver Agora sim Os bagulhos fizeram sentido Ah, rapaz Cês sem tarado E o sopolo, ó Hoje agora Eu mito Vou acompanhar a live E jogar ao mesmo tempo Ah, e aí finalmente Meu celular novo Boa, sopolo Finalmente descobri a função Aqui esses bagulhos nojentos Que esses bomba flowers Sem querer, pessoal Eu achei a vista ali Assim, opa Dá pra ver daqui bagulho E rapaz Facilitou o negócio Agora vamos lá Corre, Link Tá, tá Eu não quero ler, Link Não tem serventinha lendo agora Serventinha correndo Deixa eu dar uma atualizada Nos números dos likes e dislikes Por enquanto, pessoal Estamos com 20 a 0 Muito obrigado, pessoal 20 likes e 0 dislikes Estamos na meta de likes Mas ainda tá faltando Nosso dislikezinho de confiança, né Aquele dislikezinho Pra validar o serviço Agora sim Agora cheguei numa parte Aí droga Mitou no jogo, hein Oh, nem me fala Essa aqui foi na sorte Ah, sério Tá, agora eu já sei Por que esses bagulhos funcionam Vai estourar a porta, rapaz O bagulho aqui é violento Pega o bagulho Às vezes tem 2, 3 níveis de porta Vamos ver se vai estourar Aí, ó Pô, já é a vez Do Dongon's Cover Beleza Vamos matar os loucos Deixa eu ver O L1 é meu estilinho, né Tá, deixa quieto aqui Porque eu tô errando o estilo Opa, que susto There are many lava pits Around the house So watch your step Tá, beleza Tem muita coisa de lava Eu tenho que olhar o meu caminho Ah, não acredito Nossa, bicho Ah, eu devia ter usado o escudo E a minha over Não Vamos de novo Sim Lógico que eu vou continuar Eu já morri pras galinhas Que custa morrer Pra um inimigo Vamos de novo Tá, se eu for de frente O cara me mata Vamos tentar com o escudinho agora Vamos controlar o escudinho Ah, caramba Ah, morri Ah, o quarto de vida Rapaz, salve Direct play Salve, galera Salve, Fernando Ô, amigo Obrigadão pela presença Nosso amigo direct play Não esquece de deixar o likezinho Ou dislike Tanto faz Mas já ajuda bastante A presença aqui Na nossa humilde livezinha Ah, errei O link tá podre de cansado Aqui, mas é Eu tenho que tentar matar Aquele cara lá Ah, droga Muito longe ainda Tem que chegar mais perto Um pouquinho Esperar ele virar o olho Ó, o olho dele tá virado Agora acho que acerta Será que eu acerto ele de este link? Ah, é difícil essa parte Qual o grupo do Discord, São Paulo? É o Discord Aquele canal Direct play Vou botar o link aqui Pra vocês Quem quiser entrar depois Ficar à vontade aí Se comportando É sempre bem-vindo Brincadeira, guisada Fique à vontade Vamos ver se agora Essa porta aqui Ela é É de metal Eu acho que não adianta muito Tentar chegar bem perto Aí, agora deve dar dano Ah, já é Elvis Pelo menos um eu matei Cara, eu tô Ai, eu tô com um quarto De ponto de vida Um ataque ao morro Deixa eu tentar organizar O escudinho Tá Give up If you let me go Aí o Sia Deco shield 50 rupias Ah, pode ser Come back again Que come back again, rapaz Me matei pra vir aqui Tu não quer me dar o escudo, pô Ah, agora eu tô lascado Aquele outro lá Vai me matar rapidinho Eu vou ter que voltar Lá na caverna Um pouquinho Retro Um peido já morre Eu acho que eu não aguento Nem meio peido Mas aqui, ó Aqui fora da caneta Aquelas pedrinhas Eu acho que tem que Não tem como matar ele Não, eu consegui Eu consegui matar Só que tem que ser na Tem que ser com a bomba Ah, agora vai Agora eu vou na ignorância Com esse cara em ele Rapaz Agora já sei que ele morre Pra as bombas O ruim é Cadê as bombas aqui? Tá aqui O Discord O Discord é mais melhor, né? O Discord é bem bonzinho Às vezes dá uma tiltada, né? Faz parte Ah, o boneco tá vivo lá de novo? Adoro É, não ia dar tempo Então eu vou fazer o seguinte Vou pela lava aqui mesmo Ah, o cantinho não me queima Boa Ó Mandou O CC Tá na verdade O Discord é mais melhor Na verdade Essa porta aqui Ela é abrível Ela é abrível Com a bomba Matei o robôzinho ali, ó Ah, errei Ah, errei de novo Não, deu daninho Deu daninho Agora vai pegar Agora vai estourar ele Já é óbvio essa Pô, o cara O cara é trabalhoso Desse não dá um brindezinho Quando morre Também é sacanagem Vamos ver Uma porta só, será? Ah, esse bagulho aqui Diz A statue A eye gaze Pieces Into your mind Tá Eu não sei o que isso aqui faz Nunca sei Fala, Suarez Vamos tentar montar o esquadrão Retro Game Junto com o esquadrão MDS Tranquilo Pode crer Pode crer, tamo junto Vamos ver se agora vai Vou conseguir passar essa parte aqui Agora que eu descobri os fundamentos Essas bombas O ruim é a minha mira Minha mira tá tosca demais Rapaz, sabe? Sopolo Gamer também tá convidado a jogar com a gente Depois Fique à vontade Ou quem Qualquer um que jogue Creative Destruction Bora lá jogar Bora brincar Agora cheguei numa parte importante Mudou o cenário Deixa até dar um save state aqui Salvar o F5 Ai meu Deus Tá O camaleãozinho Ah, ele explode? Sacanagem O anime é Mato canal muito com esses bonecos aqui Porque eu dou um espadaço e ele já explode Basa ali em que? Ah, mas quando eles chegam no chão Sai daí, sai daí Ah, eles vêm pro chão Ah, essa Droga Tô perdendo muita vida Mas se eles explodem Eu posso usar eles pra abrir essa porta aqui Já morreu todo mundo? Sacanagem Podia vir mais um, né? Agora que eu descobri que Que esses bichos tem fundamento aqui Se estoura e alguma coisa ajuda Tentando entrar no Discord Mandou o Jack to Play Oh, bora lá Assim que conseguir, ó É bem-vindo a entrar na nossa Nosso chat da LiveStray A gente aproveita pra trocar ideia E também se ajudar na Ajuda na hora de formar os pelotões e tudo mais no Creative Que as vezes o áudio do Creative é meio Meio coisado E a partir dele a gente consegue se comprobar Mônica Tá Pois é, o Discord é meio pesado Mas quando ele ajuda, ajuda Ah, eu tenho que empurrar uma estatuazinha Ah, sim Vamos ver que Depois que ela estiver aberta Não vai pesar Ah, o Sopolo falou Ah, a noite dele não aguenta Oh, Sopolo Pena Mas se der, bora lá Qualquer coisa O Sopolo fica no apoio moral É, o Sopolo é o nosso Zé Carrinho É, o nosso Zé Carrinho Pode crer Pode crer Ah, nem me fala Já tô louco por um café também Opa, cheguei Cheguei uma parte tensa Ai meu Deus Música de chefe Ou pelo menos De inimigo Ai meu Deus Quem é que tá me batendo O que é isso, rapaz Você falou, dinossauro Ô, tá dançando na minha frente, rapaz Quem tu acha que tu é Aqui é Link, rapaz Aqui é Link Não é Zelda Aqui é Link Zelda é a princesa, rapaz Vou fugir Tá pensando o que? Tomar café Chamou o petiscão Ô, petiscão Tomar café é com nós Isso aí nosso Brother Petiscão Aqui das bandas Aqui de casa Tô só ganhando dinheiro Eu não quero dinheiro Eu quero coraçãozinho Tô morrendo Vem, largato Vou matar esse largato Matei, já é Olha aí, pode crer WC não é uma boa adição pro time Levanta a Link Pode crer Ô, nosso amigo Private Sabe, muito bem-vindo amigo Novo amigo aqui no canal Fica à vontade aqui Na nossa humilde livezinha Pode falar, Sabe, tô ouvindo Ele tá em partida ou tá online só? Tô online aqui Tentando me comunicar com ele Deixa eu prestar Vou pausar meu O ar de fogo Aí eu já volto contigo aí, beleza? Tranquilo Ó, o sensei tarado E mandou Quebra ele retro Tentando Tentando Essas portas aqui Pelo menos eu sei que dá pra estourar Ó, o caminho eu já fiz aqui pra mim Agora eu só não sei Não sei pra onde é que eu vou Ah Vou posicionar o escudinho bem na frente dele Agora ele levanta Tá aqui de novo, tio Tá aqui de novo Se tu é bem monstro Vamos ver Um pedaço de The Crystics 15 rupias Tá, pode ser Ah, sério? Não posso fazer nada? Eu derroto os caras Mas não posso fazer nada? Tá, deixa Vamos lá lutar com os loquinhos Tá, aqui a Bom, ali tem um caminho E aqui tem uma porta Vou pelo caminho primeiro Pô, tem um lagartão gigante ali, rapaz Dá porrada nele Ó, não dá de porrada Ó, não dá de dar porrada nele Tem até uma bomba nas ideias dentro Nossa, que demora pra estourar, rapaz Bota aqui, largato Vê se agora eu acerto ele no caminho Ah, aí Agora passa por Eu não morre? Ó, Jesus Ai Joga fogo em mim, ó Tá atingando Sai pra lá Olha aqui, chegou, rapaz O MarkTV respirando o game Nosso perito em Zelda De Eucarine of Time Aqui, rapaz Muito obrigado Pela presença, Mark É sempre muito bem-vindo Ainda mais nessa hora Que tem uns lagartos Que gospe fogo Que não morrem Lutando comigo Muito boa noite, amigo Será que eu tenho que fazer o... Cadê o pauzinho aqui, rapaz? Ah, não Não é isso aqui Também não é isso aqui Aqui Será que eu tenho que botar fogo nos bagulhete? Tem um bagulhete aqui pra botar fogo Vamos ver Tá Um já foi Será que eu tenho que... O outro já foi Ô, rapaz Sai daí Aí, beleza Agora o Lazareto vai cuspir fogo E vem Sai daí Ó, vejo que evolui sozinho Ó, Mark Sozinho nada Eu tô com um detonado na minha frente aqui Eu tô com um detonado me ajudando aqui Senão nada rolava Ó, eu vou voltar aqui Porque tinha uma outra porta lá atrás Daí eu vou ver se tem alguma coisa pra fazer naquela outra porta Ai, Jesus Corre, Link Pernas Pra que te quero Corre, Link Deixa esses largados pra lá Sei sentado Não sei pra onde vou Não sei pra onde perdi minha memória Ah, não Ah, não Aqui é Aqui é aquela porta Ah, tá Atrás desse boneco tinha uma outra porta, não é? Ou não Ai, tio Não me ajudia? Não Era ali mesmo Ali tinha um carro Ah, não Aqui tinha uma portinha mesmo Deixa eu ver Ah, eu voltei Olha que não sou tonto Aqui é a parte que eu matei os lagartos Ah, sério Não sou tonto Tá Agora eu consigo Olha o Mark Você tá dando uma força Corre, Link Link aqui Mas aquela lambalhota dele aqui Já me salvou de novo Abre a porta Agora eu tenho que passar por aquele Aquele laserzinho nojento lá Pra ele não me matar Ah, tem outra aqui É naquela porta que eu tenho que entrar Então Olha, Link Pula, Link Levanta, Link Olha o pessoal mandando um salve pro Mark Nosso grande brother Mark TV Nosso GPS perito Em The Legend of Zelda E também perito em Perfect Dark Como eu não jogo Perfect Dark Eu não preciso usar os serviços Nosso amigo Mark TV Nesse aqui Como é que eu salvo mesmo? F5 Tá Não sei Agora o jogo tá andando um pouquinho Né, pessoal Eu nunca joguei isso aqui Tá Eu tô me baseando 90% pelo Mark TV E os 10% que falta É pelos detonados que eu consegui O planta-bomba Tem cara de sala importante Esse bagulho aqui, rapaz Será que se eu estourasse Isso aqui tudo Uma vez só O bagulho encrego? Vamos ver Vamos ver a sequência de explosão Estourar não estourou tudo, né Mas Olha a droga Ah, eu tenho que botar aqui no meio Aqui no meio estoura tudo Opa Tem algo aqui? Não Mas agora Agora eu saquei Se eu tenho que posicionar Essa bomba Aqui no meio Dela vai ser a central Ó, Mark Você deverá pegar a planta-bomba Que está fora da ordem Ah, tá Viu? Mark Já está me dando Já está me dando O GPS aqui Agora vai Olha aí, rapaz Agora o bagulho foi na ignorância Nas esprozamento Ó, Arthur mandou ali o canal lixo Mas aí esquece que o canal é dele também Qual é a geração do seu PC? Olha Eu acho que foi apenas um gamer que mandou não Apenas um gamer Qual é a geração do seu PC? Olha A geração dele eu não sei Eu nunca lembro as configurações dele Mas esse aqui é uma doação Do nosso amigo Elifaz Elifaz 7 do canal The Creeps Quem é, Arthur? Do quê? Como assim? Na live? Ah, depois, filho? Agora não, né? Estou em live, né, Guli? Respeita um pouquinho, né? Pois é, Arthur Vamos de novo aqui Deixa eu fechar aqui o O Bugou tudo aqui Abriu uma página de pesquisa No meio do YouTube Por isso que eu não estou conseguindo fazer aqui Agora vai Vamos de novo Estamos, eu agradeço aos 11 presentes Aqui na nossa video livezinha Já estamos com 26 a 1 Muito obrigado pela presença de todo mundo Agora sim Agora vamos subindo Vai, Link Vai, Link Vai, Link, vai Vai, Link, vai Ó, o Gohan Black Cadê o Gohan Black? Que prova de português fácil? Oh, teve prova hoje Ah, estava fácil Então eu vou falar para as gurias Fazer uma prova mais difícil da próxima vez, né? O Gohan Black está muito fácil Ó, quando subir e chegar na porta Olha para trás Pegue mais uma Gold Scutula Opa Beleza Aqui, coração e dinheirinho Tomar pelo coração Que dinheirinho ainda tem Ó, pessoal Vim pelo Lona Ó, ó, Rayani Obrigado pela presença Opa, tem o Aí, agora sim Agora vamos subir no bagulhinho aqui Ó, vamos catar a nossa Gold Scutula Manda salve Ô, Rayani Salve para você Muito bem-vindo Obrigado pela presença Não, não Não fui eu que apliquei a prova De português Não sou eu As minhas são de história Mas uma hora eu vou aplicar Uma prova bem ralada Para a segurizada Tira o seu escudo de madeira Ah, tá Eu usei ele Numa parte que os bichos Estavam jogando bola Uns bagulhete em mim Daí eu equipei ele Porque ele é mais prático Para mim Deixa eu só Ver para que lado Eu nunca sei para que lado É os raios Esse bagulho Aqui Tá para cá, tio Ah, droga Peraí Agora Agora eu vou acertar o botão Eu preciso Eu preciso realmente Arrumar um controle De 264 Com USB Rapaz Os morcegos da sala Podem queimar o escudo Ó, tem essa aí, rapaz Como é que o Mark Tá que nem a música do Dragon Não, né Ele pode pressentir O perigo e o caos Ah, droga Ou ruim de mira Ah, tá louco Ah, não acredito Que morri Para um morceguinho de fogo Cara Ninguém viu isso, hein Puxa a estátua Puxa a estátua da escada Uma das quatro estátuas Tem a escada atrás Beleza Vamos lá Continuar por lei Já morri umas vezes Tá, pessoal Não repare Ah, sério Eu tenho que fazer tudo de novo Ah, vai dizer que está aberto Lá já, né Ah, ali está aberto Tá bom Pelo menos isso Ah, pai do céu E morreu Faleci Eu vou tentar pelo menos Fazer essa parte aqui Para a gente poder começar O Creative Já vai ser oito Já vai ser oito horas Mas está na hora de criativar Que o pessoal está pedindo Daqui a pouco vai entrar o Soares E companhia Rayane Silva Ganhou mais um inscrito Boa sorte Oh, Rayane Muito, muito obrigado mesmo Pela presença aqui na nossa humilde livezinha Está convidada Aqui a gente tem live Quando tudo dá certo Quarta, quinta, sexta e sábado Quando alguma coisa der errada Não tem sentido E às vezes também Videozinhos esporádicos na segunda e terça Mas é mais difícil Daí eu nem garanto Vamos lá de novo Ó, e não faz sentido Estar com três cor... Estar com três corações Ah, tá, peraí Pois é, os morceguinhos me matam Toda uma vez só Ó, já vou abrindo Para não atrasar Ó, só um pouquinho E não vai... Eu percebi um problema de preparo Você não se equipou bem Antes de entrar na fase Ah, na fase Ah, tá Mas eu... Dá para aumentar os corações? Eu nem sei Estou bem... Estou bem perdidão Ah, sério Acabou meus itens Ah Peguei fogo Mas matei Beleza Vamos ver aqui o fim Leva Sim Já era para estar com quatro Poxa Que azar o meu Eu cheguei por aqui? Ou foi por ali? Ah, agora não lembro Onde é que eu vim Ah, foi por aqui Com certeza eu ia escolher A porta errada Olé Ah, mais um morceguete? Estou sem munição Cara Vou ter Eu ia falar Podia ter um coraçãozinho, né? Beleza Esperar esse morcego Vim aqui Porque daí Assim eu não volto Era outra Essa coisa É sempre assim Eu sempre vou escolher errado Mas se preocupa Morqu Corre Link Pula Link Corre Link Corre até a ponte Eu fiz sem cair Olha, viu? Aqui é Habitada, rapaz Uma escadinha aqui Peraí Peraí Que som de Sinistreza é essa, rapaz? Ai, meu Deus Que bagulho é esse? Opa Opa You never know What will be around The corner In these narrow paths Os easy targets To always look Ta 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 Vamos lá Tem alguma coisa ali, mas o mapa está bugado. Tem uma escadinha aqui, vou subir aqui para ver qual é que é, tá, aqui tem uma escadinha. Puxa metade, não muito, ah tá, puxa metade desse, desce daí, ligue. Olha aí rapaz, rapaz, deixa eu ver aqui o que ele tem que fazer nesse esquema, sabe, sabe, ah, eu acho que tem que empurrar para lá, né, tá, vamos ver, ó, tem uma plataforma do lado oposto da escada, beleza, deve ser esse lado aqui que estava bugado a câmera. Vou tentar subir agora aqui e ver o que eu consigo fazer. Aí o Mark é muito melhor que o detonado, pessoal. O detonado me falou, eu fiquei 30 minutos vendo o que eu podia fazer no detonado ali, o Mark só chegou e já falou. Beleza, vamos ver se tem alguma, bom, já tem dinheiro, ah, sementinhas, boa. Isso aqui é o sumo? Dá para subir no estrega aqui? Ah, acho que é, ó, volta o bloco, ó, ele estava no lugar, não, eu tenho para a planta fora, ah, tá, botar o bloco de volta no lugar, tá, 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 isso aqui, vamos lá então. Volta ali aqui, o Mark manja dos melhores dos 364, sim, não, ele, ele sabe todos os caminhos, na, nas últimas, nas primeiras lives, eu só cheguei em algum lugar porque ele me ajudou. Tá, vão ter, lá do oposto da escada tem alguma coisa, ah, tá, deve ser esse aqui, então. Já deixei o likezão, o Zé Odiano, ô, Tchnerd, obrigado, amigo, amigo Tchnerd. Valeu pela força. Ah, agora vai. O que eu faço com isso aqui, meu Deus? Não, o link joga. Susto. Vamos abrir o que eu ganhei aqui. Red Rupee. Mas eu já tenho um monte de dinheiro, porra, sacanagem. Ó, lado a poder escada tem um bloco, use para você para cima. Você deve pegar a bomba, tá. Ah, tá. Pegar a bomba e botar aí. Ah, droga aí. Ah! Tá, já saquei. Entendi qual é o bagulho. Meu Zelda preferido é do S10. Opa. O uso do Super Nintendo eu nunca joguei. Ah, moleque. Sexta do link. Eu ia falar sexta do Zelda, mas ia ser o sacrilégio. Ah, moleque. É, quem disse que não... Ai, Jesus. Aí, agora... Agora tem que acertar lá, né? Beleza. Foi do Zói. Ai, Jesus. Corre ali, aqui. Droga, só trovei com o cara. Eita, mano. Ó, você vai usar o seu estirico. Ah, lá vem os largato. Sai, largato. O Zé largato. Ai, levanta, link. Levanta, link. Vem os largato. Vem, Zé largato. Vamos lá. Luch fight. Lembre-se que o esquema é a defesa e ataque. Aqui, rapaz. Vem, Zé largato. É o Zé jacaré. Você lembra do Zé jacaré do pica-pau? Chega aí, mano. Esse aqui eu já dei uma turma nele. Pera aí. Aê, rapaz. Aqui é um quarto de coração. Mais uma flatulência eu morro. Ou seja, se eu pular errado eu morro. Tá, pera aí. O caminho é pra lá, né? Ô, tem um coração ali, rapaz. Pula ali, aqui. Ai, meu Deus. Ah, os coraçãozinhos. Salvador, Guilherme. Mas não cai. Ó, lembro de usar uma bomba em algum lugar aí pra ter progresso. Senão, tem umas partezinhas... Ai, não vai cair, rapaz. Tem umas partezinhas tinhosas aqui que tem que usar bomba. Matei o Zé jacaré. Vamos ver se eu consigo chegar no boss. Deve ter um boss por aqui, né? Pra eu matar, né? Ué? Eu sempre entro na porta errada. Isso é fatal, pessoal. Não repara. Ou... Ué? Não. Tava na porta certa? Não. Ah, sério. Eu tava na porta certa e eu achei que tava na errada. Ou seja, eu tava na errada porque eu achei que tava na certa. Vê como é que é o bagulho? Não. Toma, mano. Esse aqui que é o legítimo de tomar no zóio. Acabou meus estiling. Vou ter que arrumar mais, peraí. Tem bicho por aqui, será? Eu vi que tem uns vazinhos. Ah, coração já tô cheio. Agora eu preciso arrumar é a... As sementinhas. Tem mais um na esquerda. Peraí. Vamos ver se eu acho aqui. Ah, aqui tem mais um. Beleza. São dois olhos pra acertar. Tá, só que agora eu tô sem munição. Não tem mais nada pra acabar pegar, né? Ah, droga. Olho frontal e um mais à esquerda. Peraí. Ah, tá. Deve ser aqui nessa passagem, tá? Mas igual, agora eu tô sem munição. Eu vou ter que correr atrás. Eu tenho que matar alguém. Peraí. Tem que achar alguma graminha, alguma coisa pra poder achar munição. Sacanagem. Corre ele aqui. Ah, mas se eu cair aqui e não tiver munição, eu me lasquei todo. Roubou. Ah, que sacanagem. Será que se eu voltar mais ainda eu consigo achar munição? Eu demorei tanto pra achar aquelas dez bolinhas. Aí, rapaz. Ah, tem cinco? Não posso nem errar. Justo eu. Justo eu, não posso nem errar. Esse cara não tem outra pessoa pra desafiar, rapaz. Não quero mais dinheiro. Cresce grama. Esperar a grama crescer um pouquinho. Dá um... Esperar dar um anabolizante aí pra graminha. Tá. Não quero diamante, eu quero semente. Semente, semente. Olha só, pessoal. Tem gente que diz assim, vou me distrair, vou ver a grama crescer. É isso aí que eles querem fazer. Tá. Vou tentar mais uma vez, ver se vende as moedinhas. As moedinhas não, ó. As sementinhas. Se não, eu vou pra lá. Tá. Deixa. Deixa aqui. Tem dez tiros. Deve ser o suficiente. Pum. Beleza. Não cai link. Não cai link. Olha, o desviado dos caterpi. Não, não veio nem o caterpi dessa vez. Aqui é a dos largato. Mas eu já matei os largato. Ah, que susto. A grama manjou seu esquema. A grama sabia certinho o que eu precisava. Ah, droga. Boa. Não sei se acende de novo, então vamos correr. Por menos não morre. Tá, vamos ver aqui agora. Aqui provavelmente eu tenho que largar alguma bomba, alguma coisa. Ué? Isso aqui não é a parte que eu tava? Bom, aqui eu tenho que passar correndo, né? Vamos lá. Vai, 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 link. Ah, boa, link. Por isso que tem o Linktroy ao Zelda. Ai, meu Deus. O que eu vou achar? Um monte de grama. Não, não. Um saquinho. Bomba bag. Beleza. Tenho 20 bombas. Posso usar, usar o... Ah, tem bombas pra atirar? Beleza. Deixa eu agora ver como é que eu faço aqui pra fundamentar a coisa. Devo pra direita. Aí. Beleza, agora eu acho que eu posso seguir pra cá, né? Esse aqui eu atiro bomba ou largo bomba? Bomba! Movimento é sensual. Sensual. Vamos, Linkt. Tá, agora... Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Giant Dad Dogon Goal. When see red, a new way to go will be open. Eita, mano. Ah, uma tia. Switch on, move on, plataforma goes right. Now you can quickly reach the second floor. Tá, pera aí. Eu só não entendi uma coisa que... Onde é que eu tenho que ir agora, me desce? Tá, aqui. Essa aqui não é a mesma ponte que eu fui aquela hora, né? Essa aqui é outra. Tá. Vamos lá. Essa aqui tá quebrada também, né? Tá. Justo. Ah, droga. Ah, tá. Agora eu tenho bomba, peraí. Corre, Linkt. Olha aí, rapaz. Baúzito. Eu abri bastante baú nessa parte, hein? Ah. Eu não quero ganhar dinheiro. Ó, vá lá e jogue uma bomba em cada buraco da ponte sem cair. Ah, tá. Beleza. Tá, beleza. Tá, beleza. Ah, tá. Saquei. Boa, Mark. Aí, rapaz do céu. Sexta. Nos olhos do Dagongo. Bicho, agora tá... Ah, dele abre a boca. Posso passar por ali. Boa. Ah, boa. Olha aí, rapaz. Cara, aqui é um... Praticamente um Oscar Schmidt. Cadê o... Cadê a pranchinha ali, rapaz? Ah, não. Que susto. Achei que morreu. Olha ali, olha ali, ó. Ah, moleque. Cara, é um... É um lançador de bombas. Vamos lá agora. Vamos ver se tem algum bós. Entra na boca do Dagrão. Vamos lá. Vamos ver na boca do Dagrão o que que eu tenho aqui. Opa, opa, rapaz. Ah, fala sério. Tá pra direita? Beleza. Pra direita. Excelente, ó. Ó, lá vem outro morcego. Já era pra mim. Ainda bem que veio mais vendido junto aqui, ó. Ignora o buraco central por enquanto. Beleza. Tchau, morcegroide. Ó, deve ser porque eles têm algum pote vazio. Olha, eu acho que eu tenho esse pote aqui, ó. Pera aí. Pote... Eu tenho isso aqui, ó. Empty Poodle. Isso que serve pra alguma coisa? Espera uma hora que eu vejo esse pote aqui que serve pra alguma coisa. Pega a fada, pera aí. Ué? Peguei a fada. Eu nem sabia que dá pra fazer isso. Eu nem sabia que dá pra fazer isso. Boa, Mark. Valeu. Nem sabia que dá pra fazer um troço desse. Não sei nem como é que eu fiz. Eu só fiz. Opa, agora dá pra pegar minhas bombas. Agora eu tô violento. Agora... Eu empurro isso aqui? Ó. Tira o pote dos botões. Ah, tá. Não preciso mais, então. Beleza. Para não apertar e errar. Ah, tá. Valeu. Pode crer. Ah, não acredito. Derrubou. Cadê o bagulho? Fugiu. Deixa eu dar uma espiada aqui. Como é que tá os nossos números de lives. Pra gente... Já vou... Só fazer uma última coisinha aqui. Já vamos começar o nosso Creative Destruction. Opa, 30 a 1. Muito obrigado, gurizada, pela força aqui na nossa humilde livezinha. Olha aí, rapaz. Vai empurrar o bloco até cair. Beleza. Vamos empurrar, então, o bagulho até cair, rapaz. O Mark falou, tá falado. Deixa eu pegar aquele coraçãozinho ali. Então, ele tá dando sopa. E umas sementinhas. Ah, olha o moleque. Já era pra ti também, morcego. Sei que xarope, né? Ninguém gosta de morcego. É tipo... É tipo o Zubat. Ninguém gosta do Zubat. Tá. Você puxa para o buraco central. Beleza. Finalizar essa parte aqui, pra gente começar o nosso Creative Destruction. Já agradecendo a presença do Mark aqui, que me ajudou violentamente nessa parte. Vamos só ver o que eu faço aqui, tá? Encaixei o bloco. Abriu a porta. Deixa eu tentar ver se tem mais alguma sementinha. Aí, beleza. Mais sementinha. Mais sementinha, melhor. A fase, quando você morrer, ela te revivera. Opa. Muito bom. Tem um baúzinho dando sopa. O chefe é agora. Beleza. Já... Tá. Já peguei. Já tenho 20 bombas. Tá no... O chefe é agora. Cadê o chefe? Ah, deve ser lá em cima, será? Ó, preciso de passar algumas instruções. Beleza. Vamos lá, ó. Faz o chefe agora, depois... Depois você para. Tá tranquilo. Deixa eu ver, é aqui embaixo ou... Mark. Vamos lá. Para o momento para entender. Vamos lá. Vamos pegar as orientações, porque se tem alguém querendo ajudar, a gente tem que querer ser ajudado também. Vamos dar uma confiração que o Mark sabe dos bagulhos. Eu não sei. Tem um buracão aqui. Espera, o Mark acho que está digital. O chefe irá abrir a boca para jogar fogo. Nesse momento você deve jogar uma bomba na boca dele. Ah, simples assim. Beleza. Vamos lá. Vou cair aqui, então. Morri. Susto? E bater com a espada quando explodir. Ah, tá. Tem que ser coordenado ainda. Beleza. Lá vem o bicho. O Link está meio cabreiro, hein. Ah, que maravilha. Você deve usar o escudo. Quando o chefe rolar deve usar o escudo. Beleza. Beleza. Ah, boa. Toda uma técnica. Ah, ele faz toda a volta. Tá. Beleza. Ah, errei. Ah, socorro. Nossa, a bola de fogo dele atravessa. Ah, droga. Ah, errei de novo. Vou tentar de novo. Aí, beleza. Beleza. Eu já consegui fazer alguma coisa nele. Eu dei dois golpes. Será que são muitos golpes? Ó, vocês precisam segurar pra frente. Isso. Não, eu me esqueci. Porque se eu não botar pra frente, ele só larga a bomba, né. Toma, louco. Codigira. É o Link contra o Codigira. Ó, já tem até uma bombinha me esperando ali, ó. Caso as minhas cabem. Eu tenho só 14 mesmo. Tá vendo, tá vendo. Erro. Bem tranquilo. Me diz o meme aqui. Ele vem tranquilo. Ah, agora eu vi. O meu erro ainda dá tempo de... Dar um... Dar um golpezinho. Ai, meu Deus. Codigira. Morreu? Mais um golpe. Acho que acaba. Beleza. Codigira. Ele preferiu cometer suicídio do que continuar apanhando de mim. Vocês viram? Cara, é orgulhoso. Quando a luta terminar, pega o coração antes de salvar o jogo. Beleza. Tem um coração pra pegar? Deixa eu ver onde é que é. Grande jogaço. Mandou o jogo detonado. Ô, amigo. Isso é verdade. Baita jogo. Eu tenho que ir por aqui? Ah, tá seco o bagulho. Olha aí, rapaz. Mais um coraçãozinho. Agora vai. Ele correu pra lava. Que triste, pois é? Como é que tem? Como é que tem aqui? O que aconteceu? Vou virar super saiyajin? Não. Vou voar. Olha aí, rapaz. Conseguimos. Valeu, Mark. Grande presença. Grande força aqui na nossa humilde livezinha. De Legend of Zelda. Que é o Canine of Time. Ô, o tio gordinho lá aqui. Eu fiz ele dançar. Ficou faceiro, né, tio gordinho? Te botei pra dançar e ainda matei os loucos. Nossa, o cara com uma força dessa podia ele mesmo ter matado aqueles bichos, né? A gente fazia, fazia todo o trabalho sujo pra ele. Beleza. Por tudo isso eu vou conversando aqui com o tiozinho. Já vou deixando o Creative abrindo. Hoje não vai dar pra jogar ainda com o Arthur junto, né? Mas na próxima quem sabe? Se eu conseguir ajeitar. Tá instalado. Tá atualizado. Só tem que fazer rodar. Depois eu vou fazer um teste. Ô, Arthur! É, eu vou ter que tentar... Ô, Arthur! Como é que tá o teu ID? Me traz aí que eu vou te adicionar pra ver. A sua vida aumentou pra quatro corações. Só lembrando que era pra você estar com cinco. Pois é, eu vi que tem um tio... Ô, Arthur, fala mais baixo! Ô, Arthur, respeito! Mais baixo! Você deixou um na Deku Tree? É, pois é, eu não achei, Mark. Daí eu não sei que fim levou. Ô, Arthur! Por favor! Por favor! Beleza, vamos de novo aqui. Deixa eu dar uma ajeitada no layout do Creative. Acho que ele vai atualizar ainda. Ô, o... O monstro que vai fazer a Deku Dama. Ó, foi Master na sala do chefe. Ô, tranquilo! Ah, tá a árvore na sala do chefe. Beleza. Ô, ganhei um bagulete ali, hein? Vou ganhar dinheiro. Você vê, o guri está brincando no quarto. É, ele está pela sala e pelo quarto, jogando Free Fire, só que ele fala muito alto. Daí o som dele sai mais alto do que o meu. Ó, a musiquinha do Creative já está aparecendo. Vou só ajeitar o tamanho da tela aqui, pra ficar bonito no layout. Eu vou clicar no jogar ali, só pra ir carregando. Deixa eu abrir no Project 64. Peguei o Goron's Ruby. Você não sabe pra que serve Swarm Brothers, os irmãos. Não sei o que. Mas uma pedra espiritual lá, segunda, beleza. Brother, will you keep branching up under your skills and under your travel? Want you? You should go see the Great Ferry. Da Monteira Morty, that mountain. Everybody, let's see of our brother. Beleza. Falta uma pedra espiritual pra você ir para o Templo do... Como que é? Templo do Tempo. Beleza. Tô no caminho certo. Corre, Link. Vai. Estou assustando o Link. Você vai parar agora? É, agora... Agora eu vou finalizar o Zelda, né? Dar um salvar. E agora vamos para o nosso Creative Destruction. Uma hora que você está convidado a permanecer com a gente, se quiser. E sexta que vem, sempre lembrando, às 19 horas, se tudo der certo, continuamos com o Legend of Zelda. Beleza. 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 Já estamos em live. Fazendo os testes aqui, pessoal. Não reparem qualquer coisa na minha voz. Eu estou meio gripadinho. Então eu vou só dar aquela compartilhada nas redes sociais. Então, como de costume, no início das lives, só para ver se o bagulho funciona. Beleza. Eu vou botar as hashtags. Agora eu vou atrás... Dos links para poder compartilhar nas redes sociais. Beleza. Ele está transmitindo só no YouTube. Peraí que eu vou fechar. A Animo TV... Ah, está. O chat não me dá Animo TV. Mas é para estar rodando na Animo TV também. Vamos dar uma olhadinha. Ver se está rodando direitinho. Ô, Lucas Pereira. Salve, Rafael Silva. Tudo bom, gurizada? Quem tiver conta da Animo TV, por favor, dá uma conferidinha. Se está rodando direitinho. Não reparem melhor nisso, tá, pessoal? Estou trancadaço. Mas é que eu estou fazendo os testes aqui para poder compartilhar a live nas outras redes sociais. Enquanto isso, vou me ajeitando. Salve, Joaquim. Start Play, beleza? Ouça, Polo. Aí, ó. O Sopolo é rapidão. Salve, Samuel. Salve, Samuel Mussum. Todo mundo aí. Muito obrigado. Não reparem o nariz trancadaço. Estou apanhando aqui no meu nariz. Mas é o que tem para hoje. Hoje nós vamos dar jogatina de Zelda. Deu bocadina of time do Nintendo 64. E aí, pessoal? Vai dar uma demoradinha até carregar direitinho. Mas eu vou tentando, tá, pessoal? Não reparem. Enquanto isso, vocês vão dando aquela observada no jogo. Fuia, Games. Eu fuia. Olha o jeito que vem. Uma fuia. Estou fãio, rapaz. Até me identifiquei quase com o teu nome, fuia. Eu sou o fãio hoje. Nariz mega trancado. Eu estou atrás do link do vídeo, tá, pessoal? Não reparem. Eu abri uma outra abinha só para copiar o link, para poder compartilhar. Mas, às vezes, o bagulho demora para passar, rapaz. Comprei os dados de TV, eu já sei que está rodando. Estava conferindo aqui. Mas ele estava rodando direitinho. Agora é só ver. Estou esperando. Ainda apareceu o link para eu compartilhar o vídeo. No navegador é sempre mais demoradinho. No smartphone aparece muito mais rápido. Só que eu consigo copiar direto dali. Enquanto isso, eu vou enrolando vocês, tá, pessoal? Não reparem. Acabei de fazer visões retro. 4. Onde é a outra aventura? Estão fazendo visão com a gente? Só estou esperando esse raio desse bagulho funcionar aqui. Nem no... Ah, agora sim. No mobile está aparecendo. Compartilhando o link do link. Opa, beleza. Assim já funciona. Hoje passamos nos 9 likes. Brigadão, gurizada. Já vamos começar nossa jogatina do The Legend of Zelda. O Canine of Time. Bom, eu vou deixar... Vou jogar um pouquinho, né? Já que o jogo está rodando. Daqui a pouco eu cato... O link para ver se funciona. Eu estou com o save state para cá. Restaura. Beleza. Ah, agora sim. Eu tenho que ir em direção à montanha. O que eu tenho que fazer, eu não lembro. Mas eu lembro que eu tenho que ir em direção à montanha. Deixa eu dar uma espada na NimoTV. Olha, a NimoTV já está rodando direitinho. Só o YouTube que não está me obedecendo. Vou ficar atiguento. Rapaz, daqui a pouco eu vou ter que dar... Eu vou ter que dar uma suada de análise que vocês não têm noção. Ah, apareceu ali. Ah, desapareceu de novo. Sério? O YouTube está de brinquedo comigo, cara. Vamos de novo. Pessoal, fiquem à vontade. Podem debochar da minha voz também, à vontade. Eu sei que ela está ruim para a Dedéu para vocês ouvirem. Ninguém curte o... Ninguém curte o... O apresentador fãio. Mas hoje é o que tem. Deixa eu só tentar lembrar qual que é o da esquerda, da direita. Da direita é esse aqui, né? Como é que eu largo essa bomba aqui? Olha ali, rapaz. Achei o caminho. É, não é lá essas coisas o caminho, né? Mas... Eu já achei alguma coisa. Eu sou Paulo, sempre que combino com os parceiros, sempre dá problema de gravar. Eu sou Paulo, não te preocupa. Eu também sou campeão de dar problema. Olha o meu nariz, ó. Nem o corpo do cara coopera para a gente poder fazer a nossa livezinha. Ah, agora apareceu aqui o link, beleza. Agora eu posso compartilhar nas redes sociais. Para poder ficar mais tranquilo, rapaziada. Lembrando, pessoal. Quem tiver conta na NibuTV e puder seguir a gente, eu agradeço mesmo. Ajuda bastante. Enquanto eu faço demais compartilhamentos. O que é a magia da Disney comparado com a magia do Retro? Ah, não. Aqui não é nem. Aqui é bandido. Aqui é azar. É voodoo. É qualquer coisa que dá problema. Cai pra cima de mim. Ô, Mike Ninja, poderia gravar Fortnite? Olha, até poderia. Só que o meu PC, ele é traumatizado com Fortnite. Todas as vezes que eu tentei gravar, não é um problema. Então eu estou evitando. Ô, Metal Truck. Salve, amigo. Mike Ninja, o Dr. Aventura, o Fuinha, todo mundo aí. Muito obrigado pela presença aí, gurizada. Já estou pedindo desculpas antecipadamente. Está tudo trancado aqui. Daqui a pouco eu vou dar uma limpadinha. Salve, Sr. Metal. O Dr. Aventura, obrigado pela presença. Estou compartilhando nas redes sociais. No Instagram já foi, no Twitter já foi. Agora alguns grupos do Zap Zap. Estou aproveitando, né? Já que está na mão e eu não sei mais. Eu tenho que abrir o detonado ainda para saber das coisas do jogo. Porque eu sou mais perdido que cusco e tiroteio. Olha, os galos já estão cacarejando. Os galos já estão fugindo e eu não sei o que fazer. Olha o Dr. Aventura. Tira o player não de moderador. Ele bloqueou a lenda sem motivo. Ele não respondeu. Ô, nosso amigo player não. Não precisa bloquear o lenda do Brasil, hein? Às vezes ele bota uns negócios cifrados assim, mas não dá para entender. Não repara não. Mas também não vou tirar o moderador da trajetória. Deixa tranquilo. O player não sempre ajuda bastante aqui. Enquanto isso, bom. Enquanto vai compartilhando o link, põe eu de novo. Aqui nessa parte das pedras. Eu não lembro se essas pedras são explodíveis. O player não é que são, rapaz. Opa. Ah, a visão do jogo que me atrapalha um pouco às vezes. Sacanagem. Como é que eu vou botar a pedra ali, pô? Sai daí, sai daí, sai. Sai, link. Ah. Como é que... Tá. Achei que ia ficar bugado para sempre. Tá. Eu teria que dar a volta em algum lugar. Tem um lugar que eu tenho que acessar. se não me falha a memória. Para poder pegar o... Tem uma... Tem... Ah, eu acho que é por aqui, ó. Não, não é. Acho que é por aqui. Não, não. É por aqui. Olha ali. Aquele cantinho, ó. Vocês estão vendo lá? Tem um coração. Eu só não sei como é que eu chego lá. Tá. Beleza. Ó, filha da mãe. Ah, acontece... Ô, 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 Lenda Brasileira. Fica triste. Acontece essas vezes. Ó, se não me falha a memória... Ah... O... Bom, se não me falha a memória, nada. Eu não sei nada aqui. Eu vou ter que olhar o detonado. Geralmente, nessa parte, o Mark TV, ele me ajuda, né? Porque ele é o cara do Legend of Zelda. Vocês querem saber alguma coisa dos Zeldas, principalmente os antigos? É, ele que sabe. Então, eu só tô terminando o compartilhamento aqui no Facebook agora. Pra poder me liberar, pra poder pesquisar no detonado. Porque o detonado... Eu tenho dois detonados que eu trabalho. É o do Light Platinum e o detonado do Zelda. Porque sem eles, pessoal, tô perdidaço. O link tá me esperando aqui. Ih, já anoiteceu, rapaz. Eu tinha que subir a montanha, na verdade. Eu acho que é outro morro que eu tenho que ir. Deixa eu ver se tem algum caminho secundário ali embaixo. Ó, ele vai ver depois. Denunciei ele por ódio e violência. Tchau, tchau. Calma, pessoal. Aproveite a live pra brincar. Dá pra fazer inimizade. As vezes o pessoal interpreta errado, as vezes até sem querer. Tá, eu acho que eu não tenho outro caminho mesmo. Ó, pelo que o Bariq falou, eu tinha que ir pra montanha. Mas eu não tenho outro caminho por baixo. Por baixo eu vou pro caminho errado. Bom, vou subindo aqui devagarinho. Ah, agora eu posso abrir caminho. Porque eu tenho as minhas próprias bombas, tá certo. De repente agora eu consigo abrir outro caminho por dentro da montanha dos bichos gordos aí que eu me esqueci os nomes. Não é gordofobia, tá, pessoal? Que eu não sei o nome dos bichos gordos mesmo. No detonado eu vou descobrir. Mas agora eu não lembro. Aí, finalizando os compartilhamentos. Facebook já foi, Facebook já foi, Facebook já foi, Facebook já foi. Agora sim, agora vai. Agora nós vamos descobrir o que nós temos que fazer. Tá, Death Mountain. Ó, já tô aí, né? Ao sair da Runa, Spiral Stone, fogo, rubi, fala que eu ia acontecer, papapipa, papapá, vai ser o meu caminho. Eu preciso de umas pedras, tá. Eu vou, eu vou entrar na caverna e ver se eu descubro se é por ali. Se não, eu vou esperar o marco aparecer. Ah, tá, o pessoal tá falando do, dos problemas que deu ali, por exemplo, não esquece aí com o chat aí, pessoal. Oh, Silent Scopers, hello, hello, Silent. Be welcome. Our live stream by The Legend of Zelda. Do Corino of Time. É, acabei me quebrando, me estupiando, mas faz parte. Deixa eu ver se eu acho a nova live por aqui, só pra deixar rodando em mais uma plataforma. Aí, agora sim. Lembrando, pessoal, que quem tiver ali pra TV, se puder acompanhar por lá, eu agradeço. Beleza, vamos de novo. Ó, vou falar com o velhinho aqui, ver se... Acho que aqui já foi, né? Tá, aqui eu não tenho mais nada o que fazer. Então, deve ter sido por... Deve ser por outro caminho. Eu tenho que ir pra Montanha da Morte. Vamos subindo e pegando coisas. Hello! Mandou o Lenda Brasil. Pessoal, aproveitem o chat aí, fiquem à vontade, porque eu falei o chat aí de vocês. Como até o Nima... O Nima é bom. O Clima de Amizade. Sem... Inimizades. Dono de DBZ! Oi, amigo! Boa noite! Boa noite, Dono de. Obrigado pela presença, amiguinho. Nossa humilde, porém perdida live de The Legend of Zelda. De Eucarino of Time. Não reparem melhor nisso. Mega Ultra Power, Ruta Backers Plus. Trancado. Ó, vamos ver o que eu consigo fazer pra cá. Aqui era só pra abrir caminho mesmo, né? Aqui eu acho que não é nada. Não, se tivesse aberto ele fazia... Plim, 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 tá? Então aqui é tranquilo. Aqui é suave. Retrofiz vídeo hoje, ô Lenda Brasil. Depois eu vou dar uma espiadinha aí. Ah, aqui sim. Aqui pode ser que tenha alguma coisa que preste. Aqui é caminho novo. Essas pedras cinzas eu não consigo estourar. As as marronzinhas eu consigo. Tá acabando minhas bobas, rapaz. Eu tenho que ir atrás demais. Ah, tem mais uma pedra ali. Será que tem mais uma pedra do outro lado? Ah, droga. Ah, aqui eu acho que é tipo um labirinto. Ah, eu vou precisar pegar bastante bomba aqui. Tá, vou ter que voltar. Sou pobre de celular. Ô, somos dois, hein? Se tu é pobre de celular, eu também sou. Não se preocupa. Ô, Sopolo. Agora eu vou atrás. Agora eu acho que é por ali mesmo que eu tenho que ir. Eu só vou atrás de uma... De mais bombas porque eu tô mal de bomba. Pessoal que for entrando, não esquece de deixar o likezinho. Eu sou pobre de PC, ô, Dr. Ventura. Tá todo mundo mal das pernas aí, pô. Que sacanagem? Vou lá dentro daquela caverna. Foi lá que eu achei essas bombas, né? Então, de repente, é por lá que eu arrumo mais. Aqui por dentro da caverna. Eu já tinha quebrado uns negocinho que precisava. Ô, Sr. Beto, sou pobre de tudo. Ah, rapaz, mas tamo junto, Sr. Beto. A gente não é pobre aqui, é de amizade no YouTube. A gente brinca bastante. A gente aproveita, né, pessoal? Às vezes o canal no YouTube não é nem pra satisfazer, né? Só pra gente poder brincar com alguém, viu? Aproveitar aqui. Vou rolando aqui pra dentro. Só pra ver se eu consigo achar alguma coisa. Pessoal, vocês vão deixar de me ver por dois segundos. Voltei, pessoal. Antes que vocês perguntem. Sim, eu tava suando na lista. Vamp Dark Gamer, boa noite. Ô, Vamp. Obrigado pela presença. Muito obrigado aqui na nossa humilde livezinha. De The Legends of Zelda. Eu, Karina of Time. Ô, Leandro Brasil, como assim? Ô, Leandro, é mais um. Ah, deve ser mais um inscrito. Foi cinco segundos. Ah, perdão. Depois eu faço um assuamento mais ágil. O nariz tá dificultoso aí, pessoal. Não reparem. Eu não lembro onde que eu arrumei as bombas. Eu acho que eu vou ter que me aventurar por aqui de novo. Pra ver se eu acho aquelas minhas bombas que eu vou juntando. Ah, outra vez que eu me lembro eu peguei ela no boss. Estourou. Ó. De vez em quando eu posto vídeo diferente quando eu não tenho tempo pra gameplay. Mas é verdade. Ó. É legal fazer os videozinhos. Eu semana que vem provavelmente vou ter que fazer os videozinhos offline. Se tudo é certo eu vou mantendo, né? Se não a gente volta pras lives e se a gente vai tentando. Ó, o Sopo. Desculpa se eu tô parecendo mendigo. Ô, Sopo. Não te preocupa. Eu também tô mais pra mendigo do que pra hamburguês. Saiba em private. Seu amigo, like. Like. Tamo junto, amigo. Obrigadão pela força e pela presença aqui na nossa humilde live de The Legend of Zelda. Hoje eu tô meio cri-cri pra falar as coisas, pessoal. Não reparem por quê. O nariz tá mega bugado. Agora eu tenho que lembrar qual é o botão que eu uso. Não, não é isso que eu quero. Qual é o botão... Aí, agora sim. Tá, peguei sementes. Tá, tem bastante semente, mas não era isso que eu queria. Eu tô atrás das bombas. Eu não lembro o dia que eu arrumo elas. Ah, droga. De jeito que veio os morcegos. Ah, clareou. Clareou o nariz aí, pessoal. Não reparem. Agora... Agora tem respiração. Eu acho que era pra cá que eu tinha pego umas bombinhas. Ah, tô errada. Tá, aqui. Onde é que eu vou catar minhas bombas? Eu me lembro que pra cá foi pra cá que eu catei minhas bombas. Ai, sai morcego, sai morcego. Ai, que susto. Tá, agora. Só lembrando, pessoal, que não acompanhou as lives anteriores. Eu já fiz essa parte, tá? Ai, meu Deus. Eu já fiz essas partes. Eu só tô tentando voltar onde eu tenho que achar as bombas. Eu tô sem nenhuma. Essas minhas bombinhas aqui, que são muito úteis. Eu vou ver se agora eu acho o caminho certo. Acho que era pra cá que eu tinha que subir. Valeu, Lendão. Eu sou Paulo. A Lenda agonizada é... Fiquem à vontade. Eu não quero subir, rapaz. Eu quero... O Link tá meio tonto, hein? Eu quero subir na caixa, Link. Ah, tá. Eu acho que se eu encostar ela... Se eu encostar ela na parede, eu acho que eu consigo subir. Ou não. Agora também não lembro. Tá, puxei tudo. Agora eu acho que é só subir. Ah, meu Deus. Ah, Link. Tá, é pra cima. Aí, agora sim. Agora vai. Tá, não. Droga, não é aqui. Tá, ali. Ah, ali já tá aberto. Olha como eu sou tonto. Ah, mas eu também... Também sou... Sou mais tonto que... Que o Kiko e o Chaves juntos. Meu Deus do céu. Tá, aqui eu já fiz essa parte. Então eu não precisava ter... Ter me quebrado tanto a minha cabeça agora. Ela só empurrar. Opa, calma, Link. Vai, Link. Empurra. Vai, agora vai. Aí, subindo. Eu acho que é por aqui, pessoal. Eu tô jogando tudo de novo. Essa parte, porque realmente eu não lembro onde é que eu pego as bombas. E eu preciso de um monte de bomba pra poder finalizar essa parte. Tá, o foguinho já foi. Eu vou tentar quebrar as coisas pra cá, pra ver se eu acho as bombas. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa onde diz que tem as bombas, né? Vá, vá, vá. Vai ser o Luka me ter muitas bombas. Seus pedras... Tá, tá, tá. Só tem que acatar as bombas, então. Opa, deixa eu voltar pro chat aqui que eu tô perdidão. Gurizada, fique à vontade pra trocar ideia aí, formar parcerias, enfim, não tem ruim aqui no chat. Só que eu peço pra não botarem link. Tá ok? Brincadeira, tá, pessoal? Porque é só o caso dos links que às vezes dá problema, então. Nossa, não vai comentar like. Aí nem passa. Ah, não? Isso é verdade, pessoal. O cara que entra no cara do amigo e só comenta like, é prejudicial pros dois, né? Porque, tipo, ele tá passando a mensagem que não olhou o conteúdo. E o outro, tipo, tem alguém que não viu mesmo o conteúdo dele. Só desse like, pô, não representa nada, né? Não agrega nada. Agora, o que é que eu vou achar ali as bombas, rapazes, ó. Uma já foi, agora já vai. Meu sacreus, agora vai. Olha aí, chegou o meu salvador, rapaz. O MarkTV. Salve, Mark. Obrigado pela presença. Tu, de repente, é o cara que sabe. Eu tô atrás de mais bomba. Porque acabou minhas bombinhas azul. E tem, eu acho que eu tenho uma parte que eu tenho que estourar um monte de pedra. Então, eu tô voltando aqui pra ver se é por aqui. Se eu tiver pelo caminho errado, me avisa, hein? Salve o seu polo. Ó, o seu polo mandando ali um salve pro nosso amigo Mark, que é o cara que salva a gente aqui na hora do aperto. É só por isso que eu voltei pra caverna aqui. Se tiver um lugar que eu tiver uma bomba mais fácil também, se quiser me divulgar, fique à vontade. Ai, meu Deus. Ficou assim o cara. Aqui não tem mais nada. Tá, me lasquei agora. Ah, me lasquei. Vai, Nick. Olha aqui, tem que me assustar. Eu vou tentar subir por aqui pra ver se eu desculpo. Sai da fase. Tá, vou vazar aqui, né, o Mark. Vou vazar agora. Nem me viu, nem me viu. Ah, beleza. Vou sair aqui que o Mark agora vai me dar uma luz. Vamos pegar a bom lá fora. Tá, beleza. O que você tem lá fora, melhor lá fora. Agora a gente tem chance, pessoal. Agora vai brilhar o bagulho. Coraçãozinha, peguei um monte. Dinheiro já peguei também. Ó, depois da moderadora. Ó, Leandr, depois eu tento. Faz tempo que eu não tô com o chat do YouTube aberto. Eu tô só com o chat só multiterminal, ó. Ó, aqui era um lugar que se eu tivesse a bombinha eu podia usar, né. Saca. Ó, faz meme memes é legal. Ó, depois muda. Vamos descer pra cacarico. Ah, beleza. Achei que era outra coisa que eu ia falar. Pra cacarico. Vamos lá. Vai, Link. Agora vocês vão ver como é que fluiu a gameplay, ó. A gente tem um... Pelo menos que eu não compartilhei a live no Discord. Ah, agora sim. Beleza. Agora o bagulho vai render. Deixa eu só ver como é que tá a situação aqui na AnimoTV. Ó, tá rodando aí. Ó, pessoal. Só lembrando que quem tiver conta na AnimoTV... Se puder passar lá, eu agradeço mesmo. Ajuda bastante. Porque a gente tá tentando adicionar plataformas aos poucos, né. Então, a gente tá fazendo... A gente já tá jogando bastante tempo na Twitch. Na Twitch a gente já tá jogando bastante tempo. Agora tô adicionando a AnimoTV, mas a AnimoTV tem uma série de restrições e tudo mais. Então, dá problema. Ó, boa noite. Tá começando o Jornal Nacional. Ah, tá. Deve ser o... Deve ser o Jornal Nacional, né, ô Pedro? Mas tranquilo, amigo. Tô acompanhando... Tô me auto acompanhando a mim mesmo aqui na... Na AnimoTV, só pra ver se tá rodando. Dessa vez tá rodando direitinho. Da última vez ele caiu com 50 minutos de live. Então, eu vou dar uma acompanhada pra ver se agora ele mantém. Mantendo já me ajuda. Vou voltar pro jogo anti, aí... Vou voltar lá pro cemitério. Beleza, mano, aqui. São... Suas ordens... São ordens. Vamos ver agora. Eu faço a pedida uma ordem, mas é uma... Essa ordem é uma ordem. Vou pro cemitério. Azar dos vivos. Eu não sei por que eu tô com o mouse na mão. Parece que eu tô querendo... Parece que eu tô querendo o jogo direcional o link com o mouse. Costume de criativo. Ah, não consigo quebrar o bagulhinho. Tá. Eu não volto dançando aí, rapaz. Você vai pra frente. Eu acho que cemitério não é pra cá, né? Retro, vou passar no seu Facebook. Ô, tranquilo, amigo. Dá pra dar a abertura. Fique à vontade. Tá. Já tô aqui no... No bagulho. Ó, imagina baixar o mod do Kratos no lugar do Link. Nossa, pobre dos bichos. Ó. Ó, é aquele meme do Miranha. Uma apontando pra cara do outro. Aí, ó. Ah, o herói. Aqui é eu, me auto-olhando pra mim mesmo. Beleza. Vamos esperar o Mark aparecer. Eu não vou nem me meter aqui pra não fazer cagar. Ó, no cemitério corte algumas gramas. Beleza. Ei. Tá, essas graminhas não cortam, né? Então vamos procurar outras graminhas pra cá. Cadê as gramas do cemitério, rapaz? Vamos ver se temos bombas. Beleza. Aqui é o buraco, não tem nada. Cadê as gramas do cemitério, pô? Não tem grama. Cadê a grama? Grama. Só tem essas gramas aqui, mas eu não consigo cortá-las. Será que é do lado de fora do cemitério? Tá, 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 já foi. Ah, aqui. Aqui do lado de fora. Vamos ver se aqui tem. Beleza. Ah, agora o bagulho vai fluir. Agora tenho sementes de estilingue e tenho cinco bombas. Ah, rapaz, mais horas aí ali. Cemitério não tinha nada. Eu vou dar uma circulada aqui pra ver se essas gramas voltam. Tá, deixa eu entrar e sair de novo aqui, né? Pra ver se essas graminhas faltam. Ó. Algum jogo que a galera me recomenda? Ó. Vamos ver algum jogo pro Sofolo. Ó, um jogo que é legal e é difícil, hein? Sofolo que curte esses jogos mais antigos também. Uma hora eu vou trazer pro canal o Kid Camálion. O Kid Camálion do Mega Drive. Esse eu recomendo, hein? É difícil pra DDL. Bastante mesmo. Mas é muito bom. Tá, peraí que daqui a pouco vem mais. Tá, fui. Vamos entrar e sair de novo só pra ver. Ó, esse jogo eu nunca vi... Ô, Ruivinha! Beleza? Nunca viu o Kid Camálion ou nunca viu o Zelda? Esse jogo é do Nintendo 64. Baita console aí. Recomendo. Ó, o Mano Pedro eu recomendo o Mario 64. Outro baita jogo. Agora vamos fazer aquela colheita feliz. Cês tão ligado na colheita feliz? Pois é. Se baseou no link aqui. Eu tô... Eu vou aí catando... Até aparecer umas... Opa! Ah, já tô cheio de semente mesmo. Até poder pegar algumas... Bombinhas. Seja todo mundo... Todo mundo muito bem-vindo, pessoal. Agradeço a presença aí da Rafa Anjinha, do Mark TV, do Sopolo, do Mano Pedro. Todo mundo que tá acompanhando aí, dando aquela força violenta. Ajuda bastante mesmo na nossa live-visita. Eu vou até espiar aqui. Fizemos com 18 likes. Muito obrigado. Daqui a pouco voltamos pra nossa meta normal de 20 a 1. Daqui a pouco aparece. Então, enquanto isso, eu vou cortando o grama pra aparecer as bombinhas. Ó, vai aparecer mais 5. Pouquinho, pouquinho, vai vir nas bombas. Eu já tô com o dinheiro cheio, né? Já tô com 99. E já tô com a sementinha cheia também. Falta só mais umas bombas. Pegar... Tentar fechar umas 20 bombas, pelo menos, ó. Depois, ó. Vamos sair da... Da Cacarico. Caminho para Heruli Field. Beleza. Depois eu vou dar uma olhadinha. Saúde, Anjinha. Obrigadão pelo joinha. Lembrando, pessoal. Quem tiver conta na Animo TV e puder passar e seguir a gente. Ajuda bastante aí. Pessoal. A gente tem que fechar um total de 6 seguidores, né? Não tem medo. Não tem prazo. Porque eu trabalho pouco com a Animo TV. Mas uma hora que a gente conseguir fechar os 6 seguidores, a gente pode começar a trabalhar pra monetizar o canal de lá também. Vou sair agora e vou voltar depois. Tchau. Ô, Lenda Brasil. Tranquilo. Fica à vontade aí na nossa livezinha. Eu vou passar aqui na Animo TV enquanto vocês não estão vendo. Só pra coletar umas moedinhas. E vou me doar um refresinho. Aí, beleza. Só pra ver se tá rodando direitinho. Tá funcionando. Beleza. O Link podia ser o Krytos. E o boss final, o Zeus, que viaja. Não, mas é... Daí é misturar muito o jogo. Ia ser legal ao contrário. Botar o Link do God of War pra ver o que ele consegue fazer. Aí, 20 bombas. Beleza. Agora a gente dá pra começar a jogar. Ó. Temos que pegar por dentro da espada. Preciso saber quantas gold escultulas você tem. Deixa eu dar uma olhada aqui nas gold escultulas. Onde é que aparecem elas mesmo? Aqui. Tenho 6. 6 gold escultulas. É isso aqui, né? Gold escultula. 6. Agora eu já tenho, pelo menos, a minha bomba. Tenho que pegar o poder de espada. Eu tinha falado na live passada, né? Que tinha que pegar um tal de poder, não sei o que. Como dá uma espéria. Aí, amigo Pedro. Ô, Pedro. De Pedro pra Pedro. Aí, Pedro Gamer. Valeu a presença, amigo. Não esquece do joinha. Mais um ou dois e a gente bate a meta. E mais um dislikezinho e a gente chega na nossa. Mete de dislike. Bora jogar, bora acompanhar aqui. Que fofinho. Esse aqui é o nosso amigo. Não, repara a minha voz. Tá, pessoal? Já falei do início da live. Também é gripadinho. Também tá aqui a das relíquias do Zizit. Vou passar longe dessa galinha aqui. Porque ela já me matou em lives passadas. Ó. Vai pra montanha. Tá. Vamos voltar pra montanha, então. É a montanha que eu tava, né? É o Marquinhos. Precisamos de 10. Beleza, tá? Então ainda não dá pra pegar o poder da espada. Não sei. É o Marquinhos do Zizit. Mas quando eu... Salve apenas o Gamer. Salve, gurizada. Fica à vontade. Ah, hoje essa tá dando risada. Ó, essas galinhas aqui, pessoal, pra quem não sabe, elas são cereais killers. Elas se juntam e bandam e matam a gente a bicada e galinaceas azadas. Não sai ainda para a Hilule. Beleza. Eu vou voltar. Ali, se não me engano, tinha várias partes que tinha pedras e tudo mais, né? Que dava pra estourar. Tipo essa aqui. Matei o Aranhão. Recuperei as bombas. Ah, aqui, ó. Gur de escutula. Cutula, Cutula. Gur de Cutula. Como é que eu vou pegar aquele bagulho? Ah, tá de sacanagem. Como é que eu vou pegar aquele treco? O Link não pula. Ah, sério? O bagulho ficou preso ali em cima, não vou poder pegar. Ah, tá de sacanagem, mano. O próximo vídeo vai ser sobre com o retro, se Deus quiser. Oh, só pô. Isso aí, vamos tentar fazer. Ah, dá pra escalar. Mark, tu é o cara. Eu não tinha nem ideia que dá pra escalar naquela paredezinha, mas tá beleza. Viu, ó. É por isso que eu digo, pessoal. O cara, quando é mestre no bagulho, ó. Valoriza quem estuda. Valoriza quem estuda. O Mark estudou cada passo do Zelda aqui, ó. O cara mancha. Agora vamos lá estourar pedra. Vamos lá, Link. Cone, 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 cone. Powergamer.br. Salve, amigo. Obrigado pela presença, hein. Tamo junto, né? O seu vídeo de live-sí. Ah. Também o encontrou. Foi de propósito, tá, pessoal? Eu queria. Live-sí de The Legends of Zelda. Eu queria estar vindo pra direita e depois pra esquerda. Pera aí, pera aí. Deixa eu só ir naquela parte. Eu acho que é naquela parte do início, né? Cuidado, gulinho. Ó, aqui. Tinha aquela... Pera aí, calma, Mark. Eu só quero ver uma coisa. Eu não sei se já é aqui que tinha aqui, mas eu quero dar uma espiadinha. Tem aquela parte cheia de pedra. Aqui nessa parte, ó, Mark, tem alguma coisa pra fazer aqui? Ou é só pra ganhar tempo? Ó. Já caiu a live da NimoTV. Que plataforma desgraçada. Ah, odeio a NimoTV. Odeio a NimoTV. Acho que eu não vou durar muito tempo nela. Apesar de muita gente falar bem. O Mark falou, não, tá bom, tá bom, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Beleza, vamos voltar aqui que eu acho que não é pra cá, então. Vamos voltar, vamos voltar, vamos voltar. Ô, louco, bicho, eu mandou saber não. Aqui, eu vou atrás do cara que sabe. Só, 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 só preguntei. Tá, vamos descer aqui de novo. Eu vou me posicionar ali, ó, naquele início ali pro Mark me dizer onde é que eu tenho que ir. E você já está cheio, ó, tem apenas uma Gold Hoop. Tem apenas um Gold Hoop e você já está cheio. Tá, beleza. Deixa eu voltar aqui pra ele me orientar direitinho. Saiba. Ó, eu vou, eu vou voltar aqui pro lugar. Ah, dó. Aquelas pedrinhas ali da, ela sempre dá uns coraçãozinhos. Deixa eu pegar os coraçãozinhos. Ô, medita! Aí, beleza. Perei minha vida. Agora eu vou esperar o Mark falar O que que eu tenho que fazer. Boas, quais plataformas que está a fazer stream simultâneo? Ah, eu estava fazendo... Eu estava na AnimoTV, mas a AnimoTV está sempre me derrubando. É uma plataforma muito instável. Eu não sei qual é o problema dela. É aqui na caverna ou não, Mark? Ó, like, like nostálgico quando eu digo. Salve, amigo. Vamos ver com... Com... Com o Mark ser aqui na caverna, porque eu não vi outro caminho. Agora eu subo até ver uma bandeira vermelha e siga pra esquerda. Tá, vamos ver. Tá, não deve ser aqui ainda, né? Subo aqui e até ver uma bandeira vermelha. Tá, aqui. Bandeira vermelha, beleza. Ó, siga pra esquerda. Ah, deve ser aquela... Essa partezinha aqui. Beleza, vamos ver aqui. Ó, bandeira... Esquerda da bandeira, tá, beleza. Eu acho que é essa parte aqui, né? Que o Mark tá falando. Então, vamos ver. Ah, droga. Você terá de usar bombas, tá? Agora, só o ruim é eu acertar, né? Ah, droga, eu morri. Tá, vou de novo. Vamos ver se agora eu consigo acertar. Use bombas, beleza. Ah, droga, caiu, vou. Ah, eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Com certeza. Ah, não estourou. Tá, pera aí, deixa ele parar. Desce e vamos de novo. Ó, errou, Dr. Ventura. Ah, despreocupa, pessoal. Isso aqui... Ó, você está no caminho certo. Beleza. Ó, o retroterrorista. Ah, não, sou o cara das bombas aqui, Guizá. Ah, droga. Tá, vou acertar, vou acertar. Eu tenho mais 13 tentativas mesmo. E dois corações. Aí. Ah, sério que passou? Eu não queria ter pego essa segunda bomba. Não, para de jogar, bagulho. Mas está pegando bomba de graça. Eu não queria ter pego. Vai, 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 vai. Aí, agora vai. Não, droga. Ó, você precisa jogar a bomba assim que ela começar a piscar rápido, tá? Não joga! Ah! Droga. Tô indo, tô indo. Pera aí. Só vamos fazer uma coisa aqui, ó, pessoal. Eu vou dar um... Vou dar um save. Porque daí se acabar minhas bombas, eu tento de novo. Eu tenho 7 bombas. Na hora que acabar, eu vou de novo. E um coração e meio de vida. Vamos lá, vamos lá. Aí, maluco! Agora deu, rapaz. Não precisava nem ter salvado aí. Se eu tivesse confiança na minha habilidade, eu tinha conseguido. Mas como eu não tenho, eu quase caí de novo. Ai, meu Deus do céu. Começou a cacarejar as galinhas aqui e já me apavorei. Não sei nem se precisava estourar isso aqui, mas é melhor do que entrar. Olha o Dr. Aventura, o Dr. Filosofo... Oh, tem um buraco aqui, hein? Oh, Mark, eu entro aqui nesse bagulho? Tem um buraco aqui. Vou esperar o Mark me dar uma mão, Major. Mark? 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 Socorro. Para aí. Oh, para aí. Para aí. Para. Parei, parei, parei. Agora atenção. Tá, tô com atenção, tô com atenção. Muita atenção, muita atenção. Zoeira. Ah, não, você não vai, Mark. Arthur, traz um copinho de água pra mim, faz favor. Um copo de água, por favor. Ó, vou passar as... Nesse buraco tem uma vaca. Então tá. Você tem pote vazio? Deixa eu ver, eu acho que não. Não, eu tenho só um pote com uma fada ali dentro, ó. Botlete, botlete, fada. É só o que eu tenho. Ó, tem nada pra fazer um teste. Pra fazer... Pra gente que vai fazendo teste, pra gente que vai falando. E um amigo meu quer, meu Deus do céu, mas atingir o que eu falei. Olha, o Dr. Aventura começa a botar essa explicação louca no meio dos bagulhos. O cachorro latindo e as portas batendo, né? Me perco o todo. Bom, mas... Uhul! Mandou o sopô. Tá. Tá, vamos ver o que vai acontecer agora aqui, meu Deus do céu. Porque eu falei, pessoal. Eu vou só lá do Mark, porque eu tô confiando em profissionais, pessoal. Vou esperar o Mark mandar aqui. Ó, o sopô falou em filosofia. Tá, beleza. Agora você irá subir na montanha, mas atenção, tá? Então eu não preciso passar o buraco. Meu Deus, cuidado. Ó, o vulcão vai entrar em erupção, tá? Beleza. Não preciso então entrar no buraco, Mark? Posso ir reto? Não tem problema, não tem guru, não tem tilt, não tem nada? Ó, usa o escudo pra se defender. Beleza. Toda vez que eu vi o barulho, usa o escudo pra se defender. Beleza. Ó, o Nightbot é o computador com o pessoal da empresa. Seus documentos de identidade são falsos. Ó, o Nightbot, ele é problemático. Obrigadão. Só cuida o Francesco, não é pra mim, por favor. Ah, agora sim. Agora tô ficando tenso, tem que tomar uma aguinha. Beleza. Então vamos lá. Tá, aqui é caminho? Tá, eu não quero. Ah, beleza. Como é que é o escudo mesmo? Ah, esqueci que eu levanto no escudo. Ah, rapaz, esqueci que eu levanto no escudo. Ah, essa aqui é a bomba. Ah, meu Deus. Ah, achei. Tá. Agora, agora que eu tô com... Agora que eu tô com meio escudo de vida, vai ser um desafio. Demorei pra achar qual é o botão do... Que escudo. Ó, não entra no buraco, você não tem pra te fazer. Beleza. Sabe que o senhor é deciso? Obrigadão. Agora vocês estão vendo, né? Que o bagulho ficou tenso. Agora é a tensão máxima. Eu posso andar com o escudo? Não, beleza. Entendeu, né? Ah, Mark. Entendi se... Tá, peraí. Agora eu posso... Ele dá um tempinho sem... Para de cair as pedras, eu posso sair, né? Ai, meu Deus. Tá. Vamos devagarinho. Vamos devagarinho que eu vou... Voltei. Que raiva. Todos bloquearemos. Olha, Lerda. Dá brava. Dá brava. Se os aviões têm asas, por que eles colocam combustível? Ah, porque eles têm fome, né? Ai, meu Deus. Ó, agora sim é pra ninja, pessoal. Quando parar você corre. Beleza. Só não posso esquecer de novo qual é o botão que dá o escudo. Ai, meu Deus. A vantagem desse negócio aí, da coisa que eu posso dar uma atualizada nos números da live, quanto isso. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Ai, meu Deus. Defende. Poxa, eu estou com vinte... Vinte e quatro a um, pessoal. Vinte e quatro a um. Já batemos nossas metas aí. De pouco imposto. Beleza. Ó, o Francisco tá pistola, mandou o supor. Não, o Francisco tá bravão. Acho que agora deu, né? Parou essa palaçada. Ah, aqui é no escalamento. Deixa eu dar um save aqui antes que eu morra, só pra garantir. Beleza. Vamos na mãe aqui, né? Vamos lá, Loco. Ah, teve um coraçãozinho, vendo essas bodegas aqui, ó. Quando subir a escala da parede, no final, não fale com a coruja. Vai na parede esquerda, a história é aquela parede com a bomba, entrando na caverna. Tá, beleza. Toque a música em cima da Triforce. Beleza, beleza. Vamos na mãe, vamos na mãe. Não é pra falar com a coruja. Ó, a música fica tensa, o bagulho fica tensa quando eu tô com meio coração de vida, hein. Tá, vamos subir, ó. Quando subir a escala, não fale com a coruja. Vai na parede da esquerda, beleza. Vai na parede da esquerda e joga uma bomba. Será que essa pedrinha aqui tem algum coraçãozinho? Às vezes tem, né? Ah, tem uma bomba. Beleza. Tudo que eu precisava. Eu vou na parede da esquerda, ó. Quem, ó. Quem lembra do gringo que queria que todo mundo... Ah, não. Ontem tava tenso. Ontem tinha um gringo árabe, israelense, sei lá do quê. Que queria o... Que todo mundo... Que todo mundo morresse na live. O que que tem aqui? Ô, meu Deus do céu. Tá. História e a parede da bomba, entrando na caverna, toque a música em cima da Triforce. Ai, caramba. Qual música que é pra eu tocar? Deixa eu ver. Eu não lembro de nenhuma música. Deixa eu dar uma olhada nas partituras aqui. Ver aqui as partituras. Ó, vamos ver qual é a música que eu vou tocar. Vou tocar Zeldas Lulabi. Esquerda... Esquerda... Cima... Direita... Esquerda... Cima... Direita... L... R... Tá. Esquerda... Tá. Tá bom? Tá bom, já entendi. Não é isso que eu quero. Será que é essa que eu tenho que tocar mesmo? Ó, acertei. Zeldas Lulabi. Beleza. Adiantou, ó. Fui no chute e acertei, né? Que diria. A fase e a aliança... Eita, mano. É uma mistura de sininho com a era venenosa, parece. E a arlequina. Bem-vindo, Hethro. Eu sou a grande fã de poder. Eu vou te dar uma técnica de espada. Beleza. Receba-o agora. Beleza. Receba. Diz o mesmo. Receba. Show. Tá vindo o poder. Rabeleza, pelo menos o que eu fiz, achei. Já é uma grande coisa. Eita, da grão. O bicho é louco. Espira-taque. Hold a bear. Depois o listo. É pra segurar, pra carregar a espada e bem pra soltar, pelo que eu entendi isso, né? Ah, geral analógico. Tá, eu acho que eu vou pressionar o b e geral analógico. Tá, vamos ver. Isso é um traveco, olha. Hoje em dia eu não posso falar. Não sei. Eu não sei, pessoal. Tipo o Pablo Vitário da vida, vai saber. Mas a gente não pode recriminar, né, pessoal? Cada um quer. Seja do jeito que é. Tá, pra saber se estiver da vizinhança, trago um amigo para a mina, não sei o que. Tá, beleza. Salve, feijão gamer! Salve, amigo. Obrigadão do feijão. Na minha casa e a casa dos outros. Ah, beleza. Tá, agora eu posso conversar com a coruja ou passo reto? O Supolo falou que tem um final diferente com a coruja, né? O que é aquela barrinha? É a barra do meu ataque? Olha aí, rapaz, que legal. Ah, mas ele vai gastando, né? Tá. Saindo você fala com a coruja e fica embaixo dela. Tá, beleza. Vamos falar com a coruja. E ficar embaixo dela. Beleza, vamos ver. Ó, o Lenda Brasil, ó, o Lenda Brasil, ó, o Lenda Brasil, Dr. Aventura, aí, podem falar à vontade, vocês estão tudo de boa. Ó, mano, Pedro, ó, outro fake da Goulart. Eita, mano. Espera, ó. Salve, feijão! Mandou o nosso amigo Pedro Gamer. O Nightbot entendeu que era pra ele. Ah, e o... Ó, ó, o bicho me pegou ali, ó, Marque. Ó, não tem não, retro, sei lá. Eu falei isso porque antes eu falei spoilers. Ah, tá. O reto vai falar, mas daí tu desistiu e falei final treinativo. Ah, tá bom. Tá, aqui eu ganhei um Uber. Um Uber coruja. Eu acho que era pra isso, ó. Quando ela te levar voando, você irá cair em cima de uma casa. Beleza. Facilitou a viajar. Ó, tá em cima da casa. Ó, Kakariko Village. Ó, vai pra direita sem cair. Pera aí. Eu tava aqui. Então, a direita é pra cá. Tá, tô aqui. Tá, tô aqui. O que é isso, rapaz? Vocês viram isso? Ó. Deixa eu ver. Olha aí, rapaz. Dentro da parede tem o céu. Meu Deus. Trouxe macabro. Tá. Na esquerda. Tá, agora na esquerda. Vou ir na esquerda pra cá. O que que é o nave? Nave. Tá, nave é isso aqui. I wonder if Sarai knows anything about... Vai devagar. Tá. Seguindo a parede. Ó, o bug do Windows. O bug do Windows. Bom, o bug é o que mais tem, né? Tá, eu não sei se eu tenho o caminho certo pra vir pra cá. Rapaz, tem o universo pra cá. Se eu cair, eu morro. Devagar, devagar. Ó, pode cair devagar ali. Ali mesmo onde você olhou. Tá, pera aí. Não entendi. Aqui nesse cantinho, Marque? É aqui nesse cantinho que dá pra cair? Lá onde você está. Tá, deve ser aqui então. Ah, nesse telhadinho aqui deve ser então. Aí, deve ser isso aqui. Deve ser isso aqui. Beleza. Ah, droga. Entrei na casa. Era pra entrar? Vaca! Olha aqui, rapaz. Coraçãozinho extra. Ô, Marque, tu é o cara. Pera aí, rapaz. Ué? Mas eu só tenho quatro ainda. Cadê o telhado? Tá, ó. Retro entra no Discord. Ah, pera aí que eu... Já vou tentar aqui, pera aí. Entra um pouquinho. Eu faço alguma coisa com essa vaca aqui ou tá de boa? Ó, ele tá jogando Zelda hoje, Retro. Não vai dar pra ele ir no Discord. É, tá bem complicado. Eu tenho que prestar atenção bem aqui no Marque. Ó, pega um coração. Tá, beleza. Coração eu fui. Esperar aqui. Ô, Pedro. Amanhã a gente vai fazer... Eu só tô com quatro corações ainda. Não era pra ficar com cinco. Marque, amanhã... Marque não. Pedro, amanhã a gente vai fazer live de Creative. A partir de umas dez horas, mais ou menos. Aí, se quiser jogar com a gente. Por enquanto, eu tô só seguindo as orientações do chat. Por que que eu fiquei com quatro corações? Não era pra ter ficado com cinco? Tá de boa, tá de boa. Meu Deus, vaca colossal. Não, mas é mesmo. Ah, tá. Tá. Beleza. Vou me organizar de novo. Pera aí que o PC do Arthur... A live no celular do Arthur bugou aqui. Ah, ele tá em outra internet. Tá na Davizinho. Vou conectar no Wi-Fi certo aqui pra poder rodar tudo, né, pô. Alguém manda desafio? Quero gravar um vídeo. Ô, beleza. As conexões simples, não é de chefe. Ah, tá. Posso descer então, Marque? Espera o Marque me dar ok, pessoal. Eu tô indo no passinho, no passinho de passinho de passinho aqui, porque sabe que o bagulho é tenso. Vou até dar um save... Eu nunca lembro se o save é F5 ou F7. Salve F5. Beleza. Vamos pular. Retro, talvez na hora que eu vim da igreja, sobe um tempinho pra eu entrar no Criativo também. Ô, Sapolo, beleza. Se der amanhã... Amanhã a ideia é virar noite. A ideia é virar noite jogando. Vem uma garrafa. Jarro mágico. Ô, Marque, pra quem serve esse jarro mágico? Espera o Marque vir aqui pra gente. Saúde pra mim. Tá, agora eu posso sair da cidade aqui, será? Espera o Marque ver as coisas aí, senão depois eu me guio também. Então, ó, o Leandro mandou... Ah, ticatac, 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 ticatac. Esse diamantezinho aqui eu não posso comprar nada que preste pra ele. Eu tô com a vontade batendo essas galinhas aí correndo. Tá, agora eu acho que eu posso ir pra Heruli, não sei das quantas. Tô com o Pocaboma, né? Gastei muito naquela hora. Mais um jarro mágico. Ó, agora tá vindo bastante. Quer dizer, bastante. Sobei dois. Só se tu vir aqui e dar um like na live e ficar por aqui. Lá, pessoal, o Arthur vai aí. Vai ficar aqui um minutinho e já volto. Só vou arrumar ali os comandos pra ele. Beleza. Sabe respirando games. Sabe... 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 Mano Pedro. Sabe Lendas do Brasil. Sabe Doctor. Sabe... E aí E aí E aí E aí E aí E aí voltei pessoal Desculpa a saída Deixa eu botar no OBS de novo aqui Pra poder ajeitar a minha cara Não é a melhor vista que tem Mas é a melhor que eu posso oferecer por enquanto Depois da cara do Arthur Beleza, salve Arthur, mandou o Mark Tá, agora que eu tenho que fazer mesmo Tenho que... Deixa eu ver o Mark tinha mandado uma coisinha antes de mandar um salve para Arthur Deixa eu só ver aqui Pode descer, vamos sair de Cacarico Tá, beleza, agora vai Recarregue sua barra de energia Ah, beleza, energia é aquela barrinha do especial Tá Vamos lá Eu vou fazer uma coisa vida louca aqui pessoal Vocês não reparam, tá O demônio eu mandou ali no Brasil Vou fazer aqui, ó Ah Corre, corre, corre Tá, uff, que susto Imagina se essas galinhas estão de mim Mas elas mereciam tomar um Ó Sai de Cacarico e vai para a esquerda Beleza Vamos pelo cantinho aqui Então é pela esquerda Falta um botão de salto mesmo para o Link, né Beleza Então ó, perdi a live, cuidando do meu irmão Perdeu seu ponto, tranquilo, seu ponto Ó pessoal, não reparem, eu vou sair um pouquinho Ah Que alívio Vamos encontrar o Zoras Beleza, será que é nessa parte aqui que tem o Zoras? Ih, tem um Opa Zoras River Deve ser por aqui Ele falou Zoras, então é por essa parte aqui Vamo lá Zoras River O Rio dos Oras Tem uma coruja ali, ô Mark Fala com a coruja Ah 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 tá, ele vai falar automático Looks like You are god and bringer and stronger already Retro Just already, Lies, Rora do Mime The Zoras serve Heroes of Royal Family By protecting these water source Their door will not open for anyone Except those who have some connection with the Royal Family The Melody of Royal Family Oh 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 Retro Gamer 13, salve amigos Beleza, boa viagem Mandou o Sapolo Ó Usará bombas pra abrir a passagem Ah, me lasquei Agora vou precisar de bastante bomba então Deixa eu ver, fazer o seguinte então Deixa eu entrar e sair aqui Vê se essa graminha me oferece mais umas bombas Só pra garantir né Fique à vontade e organizada que tá Ó Assistindo e acompanhando nossa livezinha Pode interagir com outra vontade pessoal O chat é de vocês, lembrem sempre disso Só o que eu peço sempre é pra não botar links e tudo mais Não mais, pode conversar à vontade Beleza, tô com 12 bombas 17, faltam 3 É um jarrinho mágico Ou mais um jarrinho mágico Beleza, mais 3 e eu finalizo Então vou fazer isso mais uma vez Eu pego mais uns jarrinhos Ai dog E mais umas bombinhas Bate nessa árvore Ah, dá pra bater na árvore também né Beleza, vamos lá Vamos dar uma trombada nisso aí Zelda é muito lindo É verdade, o jogo é bom demais né Oh, a coruja tá ali de novo Será que ela vai querer falar comigo de novo? Tô comendo um estilingue cheio Pô, não veio nem uma bomba, mas veio uma garrafinha Vai falar comigo de novo? Uh, 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 uh Ah tá, tu já falou comigo tio Tá, vai esperar Começo o nazista, o fim o lenda fingindo Ah, eu não sei qual é que era, mas eu sei que... Que ontem tinha gente querendo que a gente morresse, mas acontecia Opa, o mouse tá aparecendo ali Opa, o mouse tá aparecendo ali Ah, já voou né Deu né Ele é a árvore Ele é a árvore O que que é isso? Olha aí rapaz, mais uma escutula Ó, o Mark sabe das coisas rapaz Olha aqui ó O Lenda Brasil já tá ligado nas bombas ó É homem bomba Você vai comprar um feijão na próxima parte Ah, vai ser tipo o João em pé de feijão? Pô, tem uma galinha presa ali ó Será que se eu der uma pedrada nela ela vai precisar de mim? Droga Droga, errei Pera aí Ah, errei também Ah, galinha Oh, a garfinha Aparecei o que vou Aumentado que é de brinde mesmo né Ó, e plante no solo fofo ao lado, tá? Ah, tá, beleza Vai aparecer feijão e no solo fofo Mais uma garrafinha Beleza, é que é pra recuperar 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 Ah, deve ser esse tiozinho aqui que me vende feijão né Fala Chope, chope, chope How about some magic beans? They aren't selling very well How about 10 rupees? One piece? Ok Gastei, comprei feijão nos mágicos Tá, eu tenho que botar os feijão aqui pra botar Não maltrato a galinha Retro Não, eu tô ligado Ela é violenta aqui Mas eu só quero ver se ela acerta uma pedrada É só isso, só uma pedrada Pô, ela é mais esperta que é Quando ela atira ela foja, rapaz Ó, tá acabando as pedras mesmo Ah, última pedra, última pedra Oh, rapaz, peguei a galinha Tchau galinha Ai, eu quero largar Tá, onde é que é a terra fofo que o Mark falou, meu Deus do céu Ó Planta no solo fofo ao lado, tá Solo fofo ao lado deve ser do outro lado do... Solo fofo é isso aqui? Esse quadrado aqui? E o se é small, mofo, só... Ah tá, esse aqui deve ser então Deixa eu ver... Eu tenho que equipar o feijão? Ah, droga, peraí Eu tenho que equipar o feijão em algum lugar, então Vou botar aqui No lugar da música Ah, é pra isso que serve esses bagulhos, beleza Leia de novo, não entendi a piada Ó, peraí que o Sopol me mandou aqui, ó Dá um tapa na galinha e sai com o Renan Eu não vou dar uma no pepe, tá louco? Tá, plantei o feijão Agora tem que tocar... Oh, Doctora Ventura Oh, Daniel Salve, amigo Retro Sabe, tamo junto, obrigado pela presença Eu acho que agora eu tenho que tocar uma música pra ele crescer no mínimo, né? Beleza Ó, nós iríamos precisar da galinha Não era pra ter jogado Ah, sério, vai? Sabia que tava... Bom, eu vou ter que pegar e atirar ela de novo Ah, droga Ah, sério que eu fiz isso? Agora eu vou botar tudo Não! O Mark vai me matar Ah, tá Bom Qualquer coisa eu volto Eu volto e vou de novo Faz parte Agora eu já sei, eu preciso da galinha Eu acho que vou ter que comprar outro feijão, né? Mas como você jogou o bicho Tá, vamos lá, vamos lá, não tem ruim Vamos comprar Eu já recuperei minhas... Minhas rúpias Investidas Já enchi minhas bombas Ah, sério que eu tenho que conversar com a coruja de novo Ah, barro Que coruja que gosta de falar, rapaz? Então toma um golinho de água Hoje não vai ser live meio a meio, hein, tá, pessoal? Mas assim que amanhã chegar O bagulho... O bagulho encerra Mas enquanto isso a gente tá bem tudo bem no jogatino A live ela tava simultânea na Twitch Na Twitch não, na AnimoTV e aqui no YouTube Mas a AnimoTV mais uma vez me decepcionou Ah, mais uma vez me decepcionou Olha aí o feijão, rapaz Olha a galinha tá aqui, olha a Marquinha, a galinha tá aqui Tá meio louco, mas tá aqui, ó Na parte que você jogou a galinha tem uma elevação pra você pular Ah, tá, eu acho que eu preciso da galinha, né? Tá, já entendi Acho que eu tenho que pular pra cá Como é que eu... Como é que eu pulo mesmo? Como é que eu faço pra... Ah, tá, tá, ah, tá, peraí Ah, droga, não é o que eu quero falar, rapaz? Não, use a galinha pra flutuar, beleza Tô tentando lembrar só... 20 rupias um pedaço Te manda daqui Vem galinha Ah, droga Esqueci, ó, tem que dar uma flutuadinha, né? Tá, vamos voltar Meu feijão tá crescendo Eu joguei a galinha pro lado de novo Só corre Tá bom, Marquinha Agora eu vou acertar aí O Marquinha deve tá... Deve tá socando a mesa agora Mas... Cara, idiota, soltando calhada Não precisa soltar a galinha Ah, não, cara Lá tá a coruja de novo Vontade de trocar uma bomba nessa coruja Quantas garrafinhas, será, de... De bagulho eu tenho já De energético Deixa eu ver aqui Não aparece quantas garrafinhas de energético eu tenho? Acho que nem... Elas nem aparecem aqui, pô Ah, tá, e quando eu pego ela já faz o... Ah, tá, tá Achei que eu tinha... Ah, ala coruja Peguei a galinha em público Ela retornou, só pulou Tá, vou... Agora vai dar pra pular ou é pra correr? Só pula, tá Não precisa soltar a galinha Já saquei Vamos lá Ah, ali vai a sua energia sempre Ah, tá, quando eu pego Eu achei que eu ia acumulando pra usar depois Tá, beleza Vocês veem que eu... Aqui, ó Aqui a ignorância, ela é... Ela é legítima, tá, pessoal? Não é nada forçado O cara é burro mesmo Vamos lá Agora vai dar certo Agora vai dar certo Sempre acompanhando suas lives Ô, Lucas Nubi Muito obrigado, amigo Capaz, tamo junto aí Obrigadão pela... Pela força aqui na nossa humilde livezinha Lembrando, quarta-feira voltamos à normalidade, né? Com Pokémon Quinta-feira jogamos Free Fire Hoje jogamos Zelda Amanhã vamos jogar nosso Creative Segunda o Arthur tá... Olha aí, rapaz Sem querer deu certo Segunda-feira nós estamos jogando o nosso... O Arthur tá jogando Pokémon Ô, rapaz Ó, Link pula automático Beleza Basta correr na direção Eu preciso da galinha ainda, ou Link? Ô, Link Ô, Mario Ô, Mario o quê? Tem um bicho ali, rapaz Ai Ai É muito rápido Ah Peguei, rapaz Gastei um monte de bolinha, tá Ó, ó Pega ela, facilita Beleza Ih, cadê Galinha? Troca seu escudo Ah, tá Pegar um escudo de madeirinha, né? Ele defende assim pra frente Ah Ah, droga, não é esse aqui É que os botão é meio... Ah, agora vai Play Burns Games Salve-me Ô, Play Burns Muito obrigado pela presença Cadê Galinha? Vamos... Saltar de Galinha Que a Galinha facilita o bagulho Diz o nosso amigo Eu sou o Polo mandando boa noite pro nosso... Parcerinho que tá acompanhando aí Play Burns Games Ó, pessoal Muito obrigado Tem mais uma galinha lá em cima, hein? Ai, meu Deus Eu fiz coisa errada, né? Não Foi sem querer Não A galinha... Sem querer deu certo Sem querer deu certo Boa, galera Oh, fica... Bem-vindo à live, hein, amigo Sem querer Sem querer eu fiz isso ainda Volta Volta Vou voltar, Mark Calma, calma, calma Vou dar... Ih, meu Deus Como é que eu vou voltar agora? Acho que eu consigo largar ela aqui em cima Tá bom, Galinha? Tá louca? Não se estressa, hein? Não se estressa, hein? Não se estressa que ele puto quer me matar Vai, vai, vai Vai, vai, vai Pula, 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 pula Ah, não vou Pra direita, né? Olha ali, rapaz O Mark O Mark Eu tô com f... Oh, galinha, volta aqui Volta aqui Não! Galinha, não! Galinha me derrubou Ah, vai dar de certo Cadê galinha? A galinha voltou A galinha foi... A galinha voou Oh, vocês viram isso? Que roubo A galinha saiu voando, rapaz Que sacanagem Agora eu me lasquei Ó, será que era por aqui mesmo que eu tinha que voltar? Tá, tô preso aqui Ó, sobe lá onde a galinha foi Tá Então a galinha veio pra cá Tá, vou subindo Vamos lá, rapaz Cai dentro, cai dentro Cai dentro, cai dentro Toma, loco Toma Aí, ó Mas pelo que eu sei, galinha não voa Olha Eu não duvido Eu não duvido que ela voe aqui Porque ela deu uma surra no personagem principal do jogo Acho que voar é o de menos Nossa, que caminho emaranhado, rapaz Ai, meu Deus Tá pronto aí, ó Vá para a ponte de madeira Beleza, ó Não voa, mas pode subir em árvores Ah, vai saber, né Ah, meu Deus Tem um coração ali dando sopa Eu consigo pegar ele, será? Ó Você deve ficar na frente da cachoeira Tá, esse coração eu pego, Mark? Ou eu não consigo pegar? Ou eu tenho que cair lá de cima pra pegar ele? Acho que ia ficar muito fácil se eu conseguisse, né? Ó, tá, tô de frente pra cachoeira Ó, bem na plataforma, na frente da cachoeira Tá, acho que é nessa outra Ah, eu errei o pulo Foi de propósito, tá, pessoal, que eu errei, só pra vocês saberem Eu sabia que tinha uma escadinha ali, ó Ó, eu vi um pé de galinha, árvore Parecia um monte de... Ah, ô, o link Pera aí, tio Eu tô tomando um ruim aqui do... A situação do que é me atrapalhar ainda mais, rapaz Aí, ó Tem uma caverna aqui, ó E aqui, ainda mais E aqui eu tô... Ah, aqui, acho que eu devo ter... Ó, Leandro Brasil, tchau, Leandro Brasil Tchau, tchau Beleza, agora eu tenho que tocar a música? Será que eu tenho que tocar a musiquinha? Beleza Ó, pra pegar aquele coração é necessário da galinha Ah, tá, que droga Ó, pegamos no futuro com botas de flutuação, beleza Repare no meu nariz, tá, pessoal? Toquei a música da família real, olha aí, ó Beleza, deu certo Tem buraco no chão aqui, eu pulo direto, será? Zelda no labio, ó, retro nubam do BR Tipo isso Dá pra mudar o nome aí Retro nubes BR BR Desse alto automático e lives Pula no passado, corre Ué? Não foi Opa, tem uma aranha aqui pra saber Ó, mais uma escultura Pula Beleza, mais uma escultura Pula no passado É o Playbird Estou dando uma risada na minha cara Eu só não reparar Aqui, eu erro de propósito Mentira Eu erro de tonto isso Tá Mas a água não deixa eu passar? Ah, você demorou, tem que tocar de novo Tá, beleza Será que eu tenho que tocar de novo? Opa, ali Fale, volta Fale A cachoeira voltou a ter força Beleza, tá Vamos ver Ah, eu achei que ela ficava arregaçada o tempo todo Fica até o ponto mais alto dos domínios do Zora Vai, Link Acorda Ah, rapaz Eu não sabia que tinha prazo de validade Eu não posso falar nada Eu sou o que mais nuba Principalmente aquele jogo da Raposa Que eu trouxe pro canal esses dias Não, mas aquele jogo é legal, ô, ô, Sopolo Fala aí, é só errar Pra... Pra interação do público Ah, é Eu tô... É, é isso aí, ó Eu cortei a placa que eu ia ler Ah, rapaz, eu não sou pronto Tá, deixa eu ver agora A vantagem é que quando eu começo a fazer a coisa errada O... Desce que eu vou fechando tudo E agora aqui pra nós Pra gente poder finalizar direito, né Vamos jogar mais uns minutinhos Pra poder ser pra terminar Ó, Arthur, cuida o frontiers pra mim, por favor Poder finalizar os bagulho com... Uma certa coerência aqui Deu um ruim aqui, pessoal Caiu a internet Vamos ver se agora eu consigo fazer funcionar os bagulho de novo Tá até conectado nas redes erradas Mas agora eu acho que vai Beleza, vamos voltar pro YouTube Se a gente conseguir retomar pelo menos uns minutos da live Que deu uma caidinha bonita agora, pessoal Tava indo tão bem Tava tão bonitinha lá, viginha O Mark me chinando os bagulho Agora eu me lasquei Eu só sei que eu tenho que achar o... O rei gordinho ali e seguir sozinho Mas não é esse aqui que eu queria Aí, acho que é esse aqui Tá aqui, bem aqui onde eu tô Beleza, ó, só Paulo, continue aí Vai abrir outra live, certeza Já tô aí, só Paulo Já tô... Dá pra esperar um jantinho, né, filho? Mais uns minutinhos Beleza Tem salgadinho no... No microondas, Arthur, se tu quiser Tem salgadinho no microondas Vê se tem alguma coisa aí que tu goste Beleza O chat já tá ativo de novo Esperar se vai... Se alguém vai voltar E agora eu me lasquei, né? Ah... Dei azar, vou mandar aqui, ó Dei azar Olha aí, o Dr. Aventura E aí, Playgirls, o Nightbot pedindo um dislike Beleza, agora vai Voltamos, pessoal Obrigado pra quem ficou por aí A internet deu uma bugada Não entendi muito bem o que que houve Tem uma lojinha aqui, rapaz Será que eu compro alguma coisinha dessa loja? Welcome! Want to buy a fish, but they have a little too expensive To catch one fish is not swimming around the... Ah, eles... eles vendem a base de peixe? If you want to buy fish, you need a container Zora Turek Zora Turek Zora Turek 300 rupines Mas eu só tenho... Eu só consigo pegar 100, pô Recover Head Heard Arrows Arrow Arrow Red Potion Fish 200 rupias Tudo aqui é... É muitas rupias, pô Meu pai Voltou, ô Mark Valeu aí amigo Por voltar aí com a gente também A internet caiu do nada Também não entendi Então vamos de novo aqui Pelo menos mais uns minutinhos Daqui a pouco a mulher já deve estar por aí Pra pelo menos garantir Pra gente poder se despedir direitinho Vamos ver, eu tenho que achar o Os peixinhos lá pra pegar Tem pedrinhas aqui Tem os bichos ali rapaz Ó, basta Porque continuação 2 Ah, sem querer eu botei o 2 É só a continuação Agora você deve seguir até o Reisura Basta subir, beleza Vou subir na escadinha aqui Se é só subir De repente pra cima facilita Ah, eu acho que eu tava pro lado errado Aqui, basta subir, beleza Subir em direção ao Reisura Pela partezinha da esquerda O que que você entrega aqui? Eita Tá, não dá pra bater Ó, o Sopolor Mais um inscrito Mandou um manupendo Isso aí, gurizada Aproveitem Eita, mano Like supremo Tá, beleza Tá, beleza Agora é um Zoro No Filho da Caverna Você irá falar com ele E participar de um jogo Ai, Jesus A tendência é eu ir mal no jogo Não repara Só tô tomando uma água Jogará Roupes na água Você deve coletar todos Antes de acabar o tempo Ixi Depende de agilidade Então já era Ó Divido game 20 roupes Você quer jogar? Ok Você precisa pegar todos os roupes Beleza 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 Mergulhe com o botão de ação Então ele não deixou Ele não tá deixando Ah, tá Beleza Ah, meu Deus Vai, Link Vai, Link Vai, Link Mergulhe, Link Samuel Mussum Caiu Salve Samuel Oi, Lapaó Obrigado pela presença Aí, ó Ah, tanto que não foi tão difícil Come and get it Tá, beleza Vamos voltar ali Estão aí Beleza Mandou o Mark Peguei tudo Valeu a presença aí, pessoal Desculpa aí Deu uma caidinha na live Agora há pouco Eu não sei se foi a internet Alguma oscilação Ou cabo Alguma coisa aconteceu Aconteceu Alguma coisa Algo foi Mas agora A princípio tá resolvido Já estamos com nove likes Nessa segunda Segunda parte Nessa continuação Muito obrigado Todo mundo Que já passou Já deu aquele likezinho De novo O que tá chegando Na primeira Oh, Playburns Game Relaxa, Mena Acontece Pois é Se for É isso que me Às vezes me deixa mal Se fosse uma culpa Uma coisa que eu fiz Eu poderia me desculpar Não é bobagem, pessoal Foi malo, né Mas independeu de mim Então, relaxa Vamos brincar aqui Fala com ele Beleza What a graceful deed Please take this This a scale Deve ser uma escama Can't give much water Oh, posso mergulhar bem mais Então Beleza Mas eu faço teste Tá, agora Escala de prata Beleza E agora Ah, droga Esse rei é meio estranhão, né Deixa eu olhar bem pra cara dele Agora você vai cair na água Ah, tá Tem que voltar lá, então Olha a cara do rei Rei zoado Boa noite, Fernando Meu amigo Oh, Calbas Muito obrigado pela presença Calbas Aqui deu Eu tava jogando no Zelda Até agora há pouco O Mark tava me orientando Deu uma hora e quatorze Uma hora e dezesseis Mais ou menos De live Do nada caiu a internet Ah, aqui deve ser nesse esqueminha aqui, ó Ah, eu tenho que equipar ela, será? Não, o esqueminha tá aqui já comigo, né Eu não preciso usar nem nada, né Ainda procurar um buraco submerso na água Beleza Ah, sei Sim, cá Dobrou o tempo Dobrou o tempo de mergulho Beleza Já localizei O Mark, ele é meu O meu GPS aqui, hein Ô, Calbas Pessoal, não reparem Tem um jarrinho ali Mas eu não sei se eu consigo pegar ele Vamos ver se eu consigo Cinco, quatro, três, dois, um Peguei Não sei se... Aí, peguei o jarrinho Ah, empty pouch Mas aí não tá vazio Porque tem uma carta Pega um item na água Ó, tenta pegar Beleza Ô, Jinha Obrigado pela presença De volta aí Tô meio ruim aqui da internet Mas agora consegui voltar Ó, é carta Será que eu equipo ela pra usar? Ou só deixo aqui? Esperar o Mark Que me mandava Pessoal, aqui, ó Ah, tá Volto pelo mesmo buraco Não, velho Que eu queria Tá, vamos ver O buraco tava pra cá Eu acho Cadê o buraco, mano? Ah, tá ali Já, já saquei Volto pelo mesmo buraco Seis, cinco Vai, vai, vai Vai, bagulho Vai, bagulho Vai, link Vai, link Vai, link Ah, droga Tem que voltar Tranquilo, sei que Obrigado Rafa, a Anjinha E o Cowboys E o Mark E todo mundo Que tá acompanhando aí O... O que mais que tá Vem agora há pouco O Playburns Sopolo Todo mundo que tava aí Valeu A Força Cruzada Vortei O Mark aqui É o cara que manja Eu não tenho carinho Aqui do meu lado Ah, have you seen Lord Jabu Jabu? Beleza O Jabu Jabu Deve ser o rei Das paradas todas Volta lá no rei Beleza Voltar ali no rei Vou quebrar os bagulhos Tudo aqui Que eu puder ganhar Que eu puder ganhar Que eu puder ganhar De graça Tá valendo Vamos lá Chegar no rei Achou a área 51 Olha, olha Pelo naipe dos ouras Deve ser por aqui A área 51 Ó, volta Rei Mostra a carta Da filha dele Será que eu tenho que Ah, acho que eu uso Aqui na frente dele mesmo Beleza Vamos equipá-la Ah, ah Ah, oh This letter Princess Ruto Ah, princesa Ruto Ah, princesa dos ouras Lord Jabu Jabu Never vai Nunca vai comer A princesa Ela diz que Foi engolida pelo Jabu 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 Belly Eita, mano Quem é esse, cara? É do mal Que eu comendo as princesas No mau sentido Devorando elas Pegou um docinho, filho? Beleza Foi engolida pelo Jabu Jabu Ó, ó Ó, ó Ó, ó Despo E agora A gente vai ajudar o Jabu Jabu Comer a princesa Ou vamos salvar a princesa Ah, ele tá Acho que tá liberando espaço Pra alguma passagem Alguma coisa Esse rei Esse rei Tá de sacanagem Já Jarbinks Mandou o sopulo Antes de Ó Antes de seguir por aí Vamos ver quais são as orientações do Mark Se ele vai voltar na parte inferior Beleza Não entra nessa passagem agora Tá bom Mark diz quem sonhou pra entrar, rapaz Nossa senhora Que gema demorava Pra dar umas passadinhas Vamos voltar aqui na parte inferior Então A gema Mandou um Cureceuzinho Beleza Vem cá, filho Manda um salve Eu mando um salve pro Mark Salve, Mark Pra Anjinha Pra Anjinha O Sopolo Sai, Sopolo O Calvas Salve, Calvas Vamos ver quem mais tava por aí Salve, Leandro Brasil Ah, o Leandro Brasil Já saiu Manda Deixa eu ver quem mais tava aí O Playburns Sabe Playburns O Doctor Aventura Sabe Doctor Aventura O Pedro Games Sabe Pedro Games E o Sabe Doctor E o Ana Paula Sabe Ana Paula Samuel Sabe Samuel E também Sabe Jesus É a Ana Paula E o Playburns Você já mandou? Já Então já foi todo mundo, eu acho Beleza Devemos pegar o peixe primeiro Isso é perto da loja Você joga muito Menino Lindo Viu Arthur? Tô te elogiando aí Dizendo que tu joga muito Jogou bem Free Fire Antes Vamos ver Do lado da loja Acho que era pra cá mesmo Tem que pegar um peixe Legal seu filho Ah, ele joga Free Fire Dá uma olhadinha na live de ontem Ele manja Eu no Free Fire não manjo nada Já fica a dica Já fica a dica Quando o criativo Nós vamos tentar brincar Ao lado da loja dos ouras É uma água mais rasa A peixe Usa-se o pote vazio Ah, tá Aqui Aqui, né Olha aí, rapaz Peguei Um fish Beleza Olha o Playburns Sim, vou olhar Beleza Já tá Peguei um fish Agora o O mar aqui Agora, meu Deus O que eu faço? Agora eu posso ir naquela parte Eu acho, né Agora eu tô quase Tô quase decorando Os botões Que eu faço as coisas Quando eu decorar Vai tá na hora De acabar a live Lembrando que a live Foi partida Mas não foi Por escolher a minha, tá, pessoal Deixa eu dar um Save State aqui, né Sempre bom dar um save Pra não perder os bagulho Ah, do nada A internet caiu Pum Me derrubou Literalmente Eu nem tinha visto São Paulo que mandou Caiu a live Daí eu fui olhar Putz, tava vermelhinho O bagulho mesmo Vamos para a passagem Do rei Beleza Posso dar um espadaço No rei, será? Não, não vou nem tentar Imagina se ele senta em mim E me mata Beleza Vamos pra próxima etapa Que vai ver como vai funcionar Silvelena Salve, Silvelena Cadê? Olá, parceiro Fortalecendo aqui O seu cantinho Obrigado, Silvelena Você precisa adicionar eu na Steam Pois é, calma O problema é que Eu não tenho 5 dólares De compras na Steam ainda Então eu não posso ter amigos Da Steam Só no jogo Só no Creative Olha a cara do peixe Ó, quando chegar lá Segui pra direita Onde há árvores e pedras Beleza Árvores e predas Deixa eu só dar uma Uma coletada aqui Essas sementinhas Beleza Siga Ó Sigam de árvores e pedras Ah Sinal de alerta, pessoal Chegou A mamãe do Arthur Popular minha patroa Vou ter que encerrar a live por aqui Infelizmente, pessoal Eu queria seguir mais com ela Mas sexta que vem, hein, Mark? Tá convidado já Pra gente continuar A nossa jogatina aqui Quer dizer Sua, né? Eu sou só um funcionário Do Mark aqui Na nossa livezinha De The Legend of Zelda Vou encerrando por aqui, pessoal Agora sei, hein? Salve, gurizada Março Jundiaí Gamer oficial Boa noite Boa noite Yuri Evangelista Boa noite Doctor Aventura Boa noite So Paulo Boa noite Enf Boa noite Ninja Fack Boa noite Sirius Gamer Boa noite Todo mundo Espero ter dado Boa noite Pra todo mundo Vou começar a jogatina Aqui Eu não lembro Realmente não lembro Não é, Miguel Eu não lembro O que que eu raio Só tenho que fazer aqui Eu só lembro Que eu tenho que botar o ar Pra oscilar Porque tá ficando quente Na minha cabeça Agora sim Agora o bagulho Vai ficar mais legal Salve Ó, zoeira Desliga o freezer Não, não Tem que ligar o O freezer Senão dá problema Tá Vamos lá Eu tô com o Link Tem que ligar o analógico Pra funcionar Ah, agora sim Você pra cima Você pra baixo Ah, droga Não, não, não Soltei o peixe Não Peraí, peraí É, voltei de novo Tá, agora Agora o bagulho vai funcionar Eu não lembro O que eu tenho que fazer Eu não lembro Que bicho é esse Eu acho que Eu não consigo Falar Nem atacar ele Enquanto isso Vou tentando lembrar Que raios Eu tenho que fazer Tá Pra cima É só visualizar Vamos nessa Já tá na Terceira Spirit Stone Olha Eu nem lembro Eu não sou Expert Especialista No jogo Eu só jogava Aqui Graças ao nosso Amigo O MarkTV Be anjo Salve Salve Monito Like monito Obrigado Dorninho Essa amiga Be anjo Seja muito bem-vinda Coloca o peixe Na boca dele Ah, tem que botar o peixe Na boca dele Olha aí Ainda bem que Já tem mais Alguém que manja Dos Paranauê Será que eu consigo Largar o peixinho Na boca dele Aí rapaz Ô ninja Valeu a força aí Yuri também Salve Samuel Olha aí A galera Sabe tudo das manhas Rapaz Vão poder me ajudar Valeu Nossa Eu fui molindo Também pelo bicho Rapaz Achei que ele era Tipo meio de transporte Alguma coisa Tá bom Já consegui entrar Já é alguma coisa Link verde Verde link Essa live de like Vai dar mesmo É 20 Opa Tomara que Deus Ô Sopolo Eu não sei se tu viu Na descrição do vídeo Agora tem uns comandos Pra fazer no chat Pra deixar o bagulho Mais legalzinho Tem dois comandos Que são do Sopolo Eu fiz um comando Pro Soares Fiz um comando Pro Jonathan Gamer Nosso amigo Dois pro Sopolo E alguns que é do canal Eu vou botando aqui Pessoal É assim Como é que funciona Eu aciono o comando E o Nightbot Me obedece Vou botar aqui O primeiro comando É o Exclamação Qualquer um pode fazer Tá pessoal Então não tem problema Tem comando Não Tu ainda é diferente Sopolo Tem dois comandos O Soares O Soares tem um O Jonathan tem um Os outros é normal E o Sopolo Tem dois comandos Primeiro comando Aula O que é o comando Aula É Exclamação Aula Ele vai fazer A propaganda Do aula do Estão na web O Dr. O Dr. O Gorham Black Cara Tá tendo coisa na igreja Não vou poder assistir Foi mal Tranquilo O Dr. Aventura Alguém tem uma dica De uma foto nova No meu canal Menos do demônio Fica complicado Né O Dr. Agora Segundo Ele mandou ali Exclamação Aula Mandou o Dr. Agora o segundo Exclamação Chat Olha o Sopolo Mandou ali O O Comando dele Sopolo 1 Você é vergonha Da profissão Agora usa o Sopolo 2 Vai lá Sopolo Mete o Sopolo 2 Pra vocês verem Vou mandar o comando Aqui Do Exclamação Playlist Vou esperar vir do Sopolo Exclamação Sopolo 2 Esse aí Só quem assistiu As gameplays do Sopolo Vai entender Miguelito diz Tengue skins Exclamação Playlist Ele vai fazer a propaganda Das playlists Do canal Agora aqui Exclamação Soares Vou mandar aqui Exclamação Soares Essa do Soares É exclusiva dele Pessoal Quem conhece o Soares Do canal MDS Vai ver Que ele Sai direto Olha aí Vou botar aqui A exclamação Soares Vai sair o comando Do Soares Você tá doido E por fim Por enquanto Esses comandos Depois eu vou adicionando Outros Outros comandos Que esse aqui É o do Jonathan Esse aqui Só quem acompanha O criativo Vai entender também O comando do Jonathan É o MDS Tá em live O nosso amigo Soares Tá em live Ó Esse aqui Do Jonathan Também Só quem acompanha Cai no final do mapa É uma frase típica Do Jonathan Porque o jogo Dele sempre buga Então Querem usar os comandos Eita mano Querem usar os comandos Fiquem à vontade Como é que é o escudo Nesse Tem que acertar A pedra nele Aí já Aí Ah pega 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 Boa Boa Oh Jonathan Oh Soapolo Mostra Mostra os comandos Pro Jonathan Ele chegou E perdeu o comando Exclusivo Do Jonathan Rapaz Vocês sabiam Que o Jonathan Tem comando Exclusivo Aqui no canal Nosso amigo Jonathan Gamer Ai meu Deus Não sei se acertei Mas tentei Pelo menos Nave Ó Algo estranho Descubriando Os comandos Você deve Descubrir O puzzle O room Tá Tem algum puzzle Alguma coisa Eu não tinha visto Aqui Sabe Soapolo Aí ó Coloca aí ó Exclamação Jonathan Vai puxar ali A cara No final do mapa Tem o Soapolo Tem duas Tem duas Tem dois tipos De comando Tem o Soapolo 1 e Soapolo Dois Grisado Ó Eu só manjo De Eucarino Of Time Se colocar O Majora Mas Que eu morro Pra zerar Mas aquela Lua demoníaca Do Game Oh rapaz Esse aqui Eu não sei nada Ah ali ó Acho que é aquilo ali Que eu tenho que fazer Aí rapaz Tomou na gargantinha Onde é que eu tô entrando Que perigo Tomar um cafezinho Ó pessoal Mas é O Soapolo Boa ideia Mas vai aonde Vou botar Essa próxima frase Nosso amigo Soares Nos comandos Nossa senhora Rapaz Tomei um ruim Aqui Elecotrototado Ai meu Deus Quase que eu morro Aqui tem algum puzzle Também Eu passo reto Aqui passei reto Tá de boa Eita mano Pessoal Um minutinho De pause Eu já volto Preciso só Pra resolver O negocinho Ou se o Soapolo Coordena o pessoal Que eu já volto E vai tendo Ideias de comandos Já volto Tchau Tchau Voltem pessoal Desculpa Qualquer coisa Serve pra galera Que vem agora O Dr. Aventura Jack to play E Pessoal Eu não lembro Quer dizer Eu não lembro não Eu não tenho nem ideia O que eu tenho que fazer Tem uma setinha Ó Eu acerto Que o bagulhinho Ele não pega Ó Suco gástrico Eita mano Que bonitinha É do bem ou do mal Será Serve Mark TV Nossa amiga Respirando Game Salve Mark Seja bem vindo aí amigo Edita PT Olá amigo Como está Tudo bem Tudo bem Medita Seja a vontade O Arthur O Arthur Vem mandar um salve Por quem? Todo mundo Salve pra todo mundo Que tá na live Pra quem não sabe O canal tá Em fase Da criança Da criança online Então Mudanças acontecerão Aqui no canal Vários vídeos Eu já deletei Só pra garantir Né Ô Ô Sopolo Me manda essas sugestões No Discord Depois Que eu vou adicionar Esses comandos Pra quem não sabe Na descrição do vídeo Ai 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 Derrubei o microfone Pra quem não viu Na descrição do vídeo Tem uns comandos Que começam com um ponto De exclamação E dai Tipo aí O exclamação Aula O exclamação Sopolo As frases feitas Do pessoal As frases típicas Os bordões E tudo mais É um jeitinho Da gente dar uma brincada Vou comer uma bolachinha Então eu vou ficar Em silêncio Alguns segundos Pô A bonequinha Caiu ali no buraco Não quero nem saber Pra onde esse buraco Vai levar Tomando um cafezito Será que eu vou ter Que cair ali Pensei que tivesse Zerado o Ocarina Não, ainda não Jack Reparei Desculpa Tem cabelinho na boca Reparei a série Faz um tempinho Alguns problemas Né Antes eu tava gravando Na sexta Agora a sexta Tá muito ruim Pra eu gravar Várias sextas seguidas Eu não consegui Tem uma live Retro Retro Do canal Retro Games Tá nas quintas-feiras Agora Eventualmente Não vai ter Vai ter um outro jogo Porque nem sempre Eu vou conseguir Adaptar pro Zelda Eu vou dar uma alternada Por exemplo Eu quero trazer Jogo de Dream Quest Tem um jogo Do nosso parceiro JR Games Me forneceu Ali de Super Nintendo Que é o Ninja Warriors Então eu quero dar Uma incrementada No canal Assim Devagarinho Né Incrementada Eu digo assim Trazer também Para as origens Novamente Deixa eu dar um save Aqui Só pra garantir Peraí que eu acho Que o bagulho Dei uma bugada Merde boneco Ai eu acho que Eu acho que Eu quero um buraco errado Essas 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 O Syslula Molusca Essas água-viva Daqui Eu não consigo Eu não consigo Dar dano neles Porque se eu Dei uma espadada Agora há pouco Tomei um ruim Então vamos Vamos dar uma circulada Ver o que eu consigo fazer Oh droga Ai Errei Voltando Ah droga Eu tô errando rapaz Tá peraí Peraí que eu vou Eu esqueci Eu devia ter salvo O jogo Aquela hora Revive Revive Link Revive Vamos de novo Vamos de novo Tomei me atrapalhando Aqui pessoal Ai meu Deus Tem que dar um jeito De acertar Isso aqui Eu só não sei Se é no meio Que eu tenho que acertar Ou é neles mesmo Porque Tá passando reto Ó Você não vai cair No mesmo lugar Que a princesa Ah você vai Eu não caí No mesmo lugar Esse que é o problema A life tá bugando Peraí que eu dou Espiadinha Pra mim tá normal Agora o Doctor Espero que tenha melhorado Pra vocês aí também Olé Acho que eu ia ficar No infinito e além Ali Vai Link Vai Link Ele não sobe Ai vou morrer de novo Sai Link Ai eu consigo Ai como eu sou tonto Rapaz Eu consigo sair Eu achei que eu tinha Que passar por alguma coisa Ali Tá Não contavam com a astúcia Do Mark Valeu Agora eu tenho Um coração e meio De vida Ah tem um esqueminha Pra subir aqui Então de repente Eu tenho que acertar É a queda Tem que acertar O orifício Que a bonequinha caiu Tentar correr atrás dela Já pegou o bumerangue? Olha eu acho que não Só dá pra subir com eles Cara Beleza Saiu água viva Ai água viva Ai meu deus Tá Eu tenho Olha o que a eletricidade está correndo Então o green slim thing Tá esses Tem Sai daí Sai daí moleque Sai Ah tô todo atrapalhando O bagulho Pera aí Deixa eu abrir o bagulho aqui Deixa eu dar um voltar rapidinho Respira Link Respira Tá Agora vamos de novo Três buracos pra direita Valeu Oh Salve Então Salve Boa noite Vamos 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 me Vamos me Desorganizar aqui de novo E agora eu acho que eu consigo acertar Três buracos pra direita Ah Ah droga Ah droga Não é esse aqui Esse aqui será? Não Aqui pode Morrer Não repara aí pessoal Pera aí Pera aí Deixa eu fazer um negócio mais interessante Que o emulador ele tá meio bugado Aí Vamos Vamos fazer de conta que começou a live de novo Vamos fazer de conta que começou a live de novo Já que eu já tava só por aqui mesmo Vamos fazer a parte do peixe Entrar e resolver Olha aí Não morri Olha aí ó Boa noite pessoal Estamos começando mais uma live Falcatrua O cara morre e começa de novo Olha eu vou até dar os safes aqui ó F5 sei que salva F5 salva F7 recarrega Vamos lá Vamos abrir a boca do peixe Vamos entrar de novo Emuladores e seus bugs Oh Direct Nem me fala rapaz Eu que lido com emuladores Eu só apanho deles Seja de qual é a plataforma Boa como está a zona então Tudo bem amigo Quando você entra e vê ele cair Ele cai pela direita Escuta Quando você descer Na princesa Você precisa levar ela com você Tá Vamos ver então Como é que a gente faz o bagulho agora Um já foi O outro já foi Vou me dar alguma coisa Isso aqui é bom Não isso aqui é ruim Isso aqui é bom Agora sim Vamos organizar o tiro Ah fala sério Aí acertei o bagulho Você é a vergonha A profissão Ô sopolo Não precisa nem escrever mais Só bota aí Exclamação Sopolo 1 Ele já diz Qual é a minha função Qual é a minha função aqui A vergonha da profissão Tá vindo os água viva Sai daí água viva Não vou nem tentar Ver o que tem pra cá Já vou passar reto Direto naquela partezinha lá Arrow Wheels Hi Hi Arrow Wheels Be welcome Falando em Zelda Eu tava pensando em zerar todos Oh É violento hein Quer zerar todos Vitória Panda Oi Vitória Passei pelo teu comentário Boa noite Obrigado aí Nossa Nossa Ai meu Deus Fugiu a palavra Nossa patrocinadora 01 aqui do canal Muito obrigado Já salvei aqui Pra não ter que passar tudo de novo Lenda Brasil Boa noite Salve Boa noite Nossa Lenda Brasil Vou pro Criativo Eu sirio Boa sorte lá Que eu no Criativo Acho que hoje não vou jogar Hoje eu vou tentar fazer um Zelda Um bom tempo aqui Recuperar o tempo perdido No máximo até uma meia noite Assim alguma coisa Daí depois da meia noite Tô tomar um banho E tem que organizar algumas coisas No canal ainda As águas vivas Somente com o Boomerang Beleza Vamos ver Ó É aqui né Ó É o mesmo furaco que tá ela Vou conversar com a princesa E still hurry at me Não sei o que A vida é feita de desafios Supolo Aí terei que zerar todos os pokémon Com dificuldade aumentada Léo É violento rapaz Ele não gosta de pouco desafio Eu boto tudo no izi Só fala Então caiu e você fala com a princesa Duas vezes Até ela sentar no chão Ah Vai sentar no chão E eu tenho que carregar ela Ô mulherzinha difícil hein Ó Meu GTA tá bizarro Caminhão voando Portão de garagem voando Olha aí rapaz É praticamente um GT Fly Não é um GTA É um GT Fly Não cai da plataforma Vou tentar o O Mark Ó Ah sentou Tá ó Vou fazer aqui ó Sempre no F5 Básico básico ali Dá aquela salvadinha Grab Onde é que eu grab mesmo Peguei Tá e agora o que eu faço Ó Talvez quando eu parar de jogar Se vocês estiverem live Eu venho aqui Boa live a todos os sirios Falou É nóis Ó Tem que ser no mesmo buraco Assim você terá que carregar a fase toda Valeu Ô puxa A vida A fase toda Que gureazinha preguiçosa Agora pra onde é que eu vou O Mark Socorro Passagem do seu lado Ah aqui Ah valeu Ah ela vai tomar dano No mínimo nesses bagulhos Ah Ó tem um buraco aqui Vou ter que atirar ela Entra aí na porta Ah meu Deus Deve ser isso aqui Ó essas bolhas Estão me perseguindo Ó Na porta tem inimigos Tá beleza Aqui Ó ali tem um Como é que é o nome daquele bagulho lá Ah tá Dá pra soltar ela de boa Olha ali Como é que é o nome daquele treco ali O Skutula É o Não sei das quantas Skutula Só que eu não consigo pegar agora Tem um botão que pula Pula Skutula Pula Skutula Bulo Fernando Bulo Cai no lugar De lado O que é que é esse trem aqui Ó tá Acertei o botão sem querer Amigo Coloca de mod Ô Gabriel Gamer Não é assim né moço Moderador aqui A gente fez uns filtros bacana Só quem já é do canal Só quem já é do canal Há muito muito tempo Tá com o título agora Gabriel Mas se quiser conferir aí ó Fica à vontade Pega ela God Skutula Pega a princesa e joga do outro lado da plataforma Beleza Agora eu consigo voltar pra lá Eu vou ter que dar a volta aqui nesse esquema Bom vamos fazer O Link e sua Sua mania de destruir tudo rapaz O Link é violento Esse treco aqui ó Certo será? Não Sabia que não Que isso? Ah rapaz Tô bugando Vamos apertar de novo Você que enche mais o bagulho Beleza Cada vez mais cheio Agora eu consigo subir Sobe aí tiozinho Agora tem tanto Nightbot ali Que eu já tô até perdido Mais pra frente Quero ver outro Zelda Ô vamos Vamos futuramente Negociar essa situação aí Ai que legal Atirar a Gurezin Mole Aí um botão Pega a princesa e espera que eu baixar Beleza Eu não tinha visto que ele subia tanto Eu tinha que precisava pisar duas vezes Beleza Chega aí princesa Vem tranquilo Vamos nessa Ah meu Deus Tem uma bola Sai bola Sai bola Ah Ah passei Uf Tá mas eu Que rei né Ah droga Tá lá o trem Que eu tenho que acertar Boom Agora vai ó Peguei ela e continuou Você já foi no Monte dos Gorós Aquela Pedra Espiritual de Fogo Olha eu não sei os nomes O Mark sabe isso Eu já fui Peguei o tiozinho Tá Eita mano Ai Ai dá Perdeu o botão errado Volta Link Sobe Link Sobe Link Sobe Link Ah Link Já me desce cara Cadê bonecrinha? Ah Apertei o terrá de novo Agora vai Aí já é Agora vem tiazinho Ó já se faz tempo Gorón Rubi Ah tá Gorón Rubi É aquela dos Dos gordinhos que come pedra né Aí vamos ver agora Pra que o bonecrinha vai me levar Pra que lado quer que eu tenho que me cuidar Rapaz A câmera virou Será que é pra cá? Não é pra cá eu acho Mas aqui eu já fui Não fui? Ih meu Deus do céu Poderia ser ativado Jogando a princesa Ah tá Beleza Calma Agora você vai pegar ela E subir na plataforma Beleza Beleza Como você acha Aqui foi por onde eu vim Não consigo virar a câmera Aqui onde eu subi Pula na parte sólida Tá Beleza Tá Tô aqui de novo Agora Eu tenho que tirar ela do peixe Será? Ó Aperto o Z de visão Pera aí Z de visão Ah é Ué não Derrubei a mulher lá embaixo Não Derrubei a mulher lá embaixo Cadê a mulher? Ela afundou Perdi a princesa Cadê o bicho? Princesa 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 Cadê a mulher? Perdi a mulher? Não Já era Ah fala sério Tá vamos de novo Agora eu já sei as mães Viu? Essa que é a vantagem do Dos bagulhete Viu? O cara consegue pegar aqui Dos emulator Corre Link Ah Vem tia Ô tiazinha Dá um alívio aí Pô Quer saber? Ó Vai lá Agora sim Cadê a mulher? Fugiu de novo Ela vira peixe? Ah que mulher desgraçada Vamos de novo Cheguei embora Ô cartorre UFC Valeu Vamos de novo Agora vai dar certo Ó Agora vai dar certo Vou largar aqui o bagulho Vou fazer com karma Fazer com karma Não tem porque ter pressa Aí Agora vai dar certo Pisou Encheu Subi Pegar Agô da escutula Sai peixe Pegar Agô da escutula Agô da escutula O Fernando tá com o poder do tempo Rapaz Ah não Aqui ó Já dei até um F5 Aqui ó Porque daí eu já sei Que eu já volto diante Nessa parte Viu O negócio é Bagulho é slâmico Rapaz Aqui o bagulho É só aprender Aqui tem que ser Com os boomerangue Também Como é que é o esquema Aqui mesmo Ah tá Aqui eu não posso Eu não posso atirar ela Tem que descer com ela E jogar ela lá em cima Pronto Agora vai Agora vai dar certo Yuri a versão da Ashley Pois é Essa aí é a Ashley Do Resident Evil Versão Zelda Olha A Ashley Tem coisa pior No Resident 4 Do que a Ashley Eu acho Que nem os boss Os bosses Pilver Power Boa noite Valeu Grisada Valeu a presença De todo mundo Dando aquela força Aqui na nossa Humilde live Visita Rapaz Eu não sabia Usar direitinho Os atributos Da mira Agora cada portinha Cada portinha Que eu vou passando Vai dar aquele save Bacana Só pra garantir Não que eu não confie Nas minhas habilidades Ah eu não acredito Que a mulher Caiu na água Ah vai tomar banho Ah como é que eu Agora me esqueci Qual que é o resultado É o F7 Tá Primeira coisa Que eu fiz Foi largar a mulher No lugar errado Rapaz Olha que isso é violência Agora vai dar certo O bug que o leão Fica Não O bug do leão É ter que trabalhar Em função da Ashley Agora nós vamos subir E vai dar certo Salve mano Beleza gurizada Sejam todos bem vindos Aí na nossa live A princesa Mas é um peixe Que se afoga Olha Tá resmungando Indo por cima Ah vai par de resmungar Tia Agora não sei se Não A entrada era pra cá Mas ao invés de cair Vai na porta do outro lado Ah tá beleza Essa porta aqui Vamo lá Vamo lá tia Será que agora Opa Olha Será que eu consigo sair com ela Não cai em nenhum buraco Aí saí da boca Ué Não era isso que era pra fazer Ah Não atrasa a mesa da princesa Ah tá Ah tá Eu sabia Eu sabia que não era por ali Eu só tava testando Só tava testando O Mark Pra ver se ele sabia Na verdade É que os meus conhecimentos De Zelda São muito além da É tipo o olho de Tandera É uma visão além do alcance Rapaz Você é a vergonha da profissão Ouça o Paulo Foi só eu te ensinar isso Tô usando contra mim Rapaz Que eu sou a vergonha da profissão Porque saiu Não porque eu não sei Pra diga até quem Agora eu sei Agora eu pulo Agora eu vou né Lá onde a princesa caiu Daquela primeira vez Agora abriu Tá Peguei Isso aí Ah Como é que é Fernando Você vai sair No jornal E A vergonha da profissão Rapaz Você quer matar a gente No hospital Você sabe que é Tu quer sal alimentar Eu tenho que levar ela Pro outro lado Ali Olha Watch out After After To Running As slime As slime As slime verde Da choque Passei Era por aqui Que era pra ir Pelo amor de Deus F5 Que coisa é essa Rapaz Nossa Eu vou morrer Rapaz Tomei dois ruim Aqui Não deu nada Pera aí Deixa eu me organizar Deixa eu me organizar Quase que eu matei Vergonhazinha Eu sou a vergonha da profissão Corre Corre O que eu faço aqui Meu Deus Tá Watch out Retro Eleitor Tá Leve a princesa Direita Com a princesa Junto Vai na direita Ignora esses bichos Tá Tinha coisa ali? Tinha mais passagens? Ah tá Tinha mais passagens Eu sou a vergonha da profissão Ah tá Ele falou que eu não podia apertar o botão sozinho Então Vamos com a princesa no colo Rapaz Você não tem bumerangue pra enfrentar Beleza Beleza não Não é ruim né Não tem bumerangue Tá meu Deus Cheguei numa sala Tem peixes Cogumelo Não Olha o mapa Pra não sair Ver se se perde Não sei nem olhar meu mapa aqui Rapaz Respirando games Merece um comando Tipo Ai não Eu tenho que fazer um comando pro Mark Fazer assim Ele botava assim Esclaração Mark Não Não é por aí Rapaz Solta ela Tá Vamos só Isso é que eu falo Rapaz Mark fala As bagulhas A gente até faz Não tá com esses peixes Ô tia Que violência Tá um Tem um Solta essa mira Porra Dois tirinhos Beleza Tá O outro já foi Agora Agora eu entendi Agora não solta uma vergonha da profissão Um Dois Certo Segundo Aí já foi Agora falta o outro Mais um peixe aqui Não tem Aí ó Aí rapaz Bicho 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 é lerdo Mas consegue Já é Alves Matei Aí rapaz Monta de coração Tudo que eu preciso Acho que agora já posso pegar o cara Né Cara pelo amor de deus Me dá o controle Vai Não Aqui a gameplay É no estilo Vai do jeito que dá A gente vai tentando Assim o cara vai lá e diz assim Crava a mira no zé Não Tô tentando agora Mark Tô aprendendo Pô tô desperdiçando Agora que eu aprendi a fazer o bagulho Me sobrou duas munição ainda Rapaz Essas duas munição eu faço chover Sim Porque uma eu acerto na No cano do esgoto E outra no cano do chuveiro Eu faço chover rapidinho Tem uma garrafinha Não sei pra que que serve Será que eu tenho que guardar a agulha aqui dentro Ah Achei que era pra guardar Segue na porta Vamos ver o que que eu tenho que fazer O que que eu vou ganhar Ah Esse aqui é o tal do boomerang Então que eu tenho que atirar aqueles bichinhos elétricos Né Boa Tá Eu vou tirar Vou cadastrar aqui na Na garrafinha Cadê o boomerang Aí Agora Agora eu comprei pessoal Um controle USB Que o analógico Eu posso usar como ser Esse não é esse aqui Você pra cima Pra baixo Pros lados Aí fica mais fácil Jogar Nintendo 64 Os dois analógicos Funcionando direitinho Roberto Gamer Salve Equipe ele agora mesmo Pelo amor de Deus Tranquilo Mark Vou dar aqui um É o F5 que salva né Pelo amor de Deus Não me deixe esquecer F5 Ah Eu tenho que anotar esse aí Senão depois eu vou me esquecer Depois eu vou trocar os números E eu vou dizer assim Meu Deus Qual é que salva Daí eu vou te dizer É o F5 que salva O F7 e carrega F5 salva Aperta F5 e salvou Rapaz Salva F7 Se eu apertar F7 Ele recarrega Tudo simples rapaz Recarrega Recarrega Ainda tem dois R's Olha aí pessoal Eu mesmo tô me auto Respondendo a mim mesmo Porque eu mesmo Me auto me perguntei Porque eu mesmo Tava com as minhas dúvidas Eu quero ver Se eu consigo pegar Esse louco aqui Aí O bonequinho fica dançando Olha aqui Legal as tripas As tripas remelecheando Aqui Os bonequinhos dançando Agora vocês estão ralados Na minha Gurizada Vocês estão ralados Nas minhas Não é tão longe Morre Esse aqui Pelo menos não tem Tem quantidade de tiro É só meter bronca A Ashley Pelo menos Era só apertar um botão E dizer assim Follow me Essa aqui Literalmente Eu tenho que buscar E levar pelo colo Mais parte Ó Você vai procurar Uma porta no labirinto Com um botão azul Vou abrir Deixar a princesa nele E entrar lá na porta Então Botão azul Isso aqui Eu consigo Eu consigo passar Por isso aqui Red slime Enfim Tá Essa Essa red slime Segue direto Tá Então deve ser pra cá Ah tá É Nessa parte Fica aí Tia Agora tem que soltar ela aqui em cima desse trem Menininha Menininha Tu tá Tu tá me atapaiando Era pra ti Tá me ajudando Ô Ô Ô Muraquininha Tô indo Ó Tá Tá torcendo a língua Têm Tá Solta, lá você vai enfrentar um tentáculo. Pô, isso é coisa que a gente se enfrenta, rapaz? Um tentáculo. Um tentáculo. Então vamos fazer assim, ó. F5 salva, estou no caminho certo. Cadê o tentáculo? Nossa, rapaz, não vou nem dizer o que é aquilo que eu tomei na cara, porque vai pegar meio mal para o Link. Como é que eu vou? Direto jogando o bumerangue. Ah, tá, fica circulando ele e jogando o bumerangue. Nossa, eu tenho que acertar o bonequinho lá, né? Tá, boneco? Vai descer, pô? Pelo amor de Deus, senhor. Crava a mira. Ah, acertei um. Aí, acertei outro. Aí, rapaz. Quem disse que eu não ia ganhar, rapaz? O Mark, o Mark disse. Olha aí, achei um bolzinho. Vamos abrir, sem a menina. Pesquisa rápido. O que é pior? Mineirinho ser o jogo do ano? Ou suportar a Ashe? Oh, a Ashe é tensa na parada. Isso aí, pegou o esquema, amei. Ó, viu? A vantagem do bumerangue é que o tiro é infinito. Deu aqui, né? Aí, agora vai. Ó, F5 salve. Nunca esqueceu. Ai, de cabeça no bagulho. Ai, de cabeça no bagulho de novo. Que tese, rapaz. Tá de dar uma bumerangada na cara dela. Pena que não acerta. Espica. Espica. Ah, não sei o que que ela vai falar aqui, ó. Ah, May, você é o orgulho da profissão. Sai, rapaz. Tá aqui. Deitou de novo? O que eu faço com esse guri? Ó, leva a princesa. O comando do Soares. Você tá doido. Ela vai te dar uma bronca por ter deixado ela pra trás. É bem mulher mesmo, né? Não adianta. Pessoal, meu som. Meu som tá bom pra vocês. Tá audível. Eu tô deixando ele ser o mais próximo que eu consigo da... Da minha voz, da minha face. Meus labels. Porque eu quero que o som saia de boa qualidade, ó. Isso aí, a porta tá certa. Valeu. Se o áudio tiver meio ruim, por favor, me avise. Eu tenho 30 segundos pra destruir esse bagulho todo? Ah, vira pra lá, boneco. Já era. Custou desmorrer. Eu não queria ter feito isso. Morri. Não, apertei o botão errado. Tá, peraí. Se eu apertar o F7, eu recarrego, viu? Olha aí, ó. Que interessante. Precisa ser rápido. Enquanto isso, eu baixando o New Super Mario Bros. do Wii. E o áudio tá impecável. Valeu, gurizada. Sempre lembrando aqui a gratidão eterna ao nosso amigo Calmas, que nos forneceu esse microfone. Mega Ultra Power Blaster. Cadê a câmera, pô? Tá aqui. Microfonezinho padrão aqui. Eu tenho até um tripézinho. Peraí, eu vou ter que tirar embaixo do celular, senão não dá certo, tá? Tem um tripézinho. Muito bom. Agradeço o Calbas. Ele falou mesmo que quanto mais próximo da boca, melhor. Mas eu preciso de uma certa distanciazinha. Então, acredito que assim seja o mais próximo que eu consigo deixar ele por enquanto. Vou tomar uma bronca da tiazinha. Vou pegar ela de novo. E o F5 salvo. Olha aí, rapaz. Nada como o F5 salvar. Listen. Vamos nessa. Já era. Vai para o hospital. Vale. NASA Tutti Frutti. Boa noite. Já deixei meu joinha. NASA, muito obrigado. Muito obrigado. Você está doido. Muito obrigado. Watch out. Comendo solta. Não, watch out aqui é que nem o episódio aquele do Chapolin lá. O watch out. Watch out. Watch out. Olha aí, rapaz. Consegui pegar tudo. Essa aí foi boa, hein. Hey, watch out. Vai engolir o microfone. Você está doido. Nossa, pô. Eu só vou comer esse microfone aqui. Está louco. Nunca vou bater outro. Como é que eu abro esse trem aqui, rapaz? Deve ser no open de abrir. Ó, aproveitem os comandos do chat à vontade. Esse aí é para vocês brincar mesmo. Futuramente eu vou fazer mais uns. Vou até pegando sugestões. Vou fazer um vídeo pedindo sugestões para os comandos. Daí vai ser legal. Boa ideia que eu mesmo me auto-midei para mim mesmo. O meu bolachinho vai ficar quieto os segundos. O meu bolachinho vai ficar quieto. E aí vai ficar quieto. Boa tcha tcha. Olha ali, rapaz. Ele me trouxe as sementinhas. Eu não sabia nem que dá para fazer isso. Hey, watch out. Rapaz, o bumeranho é uma mão na roda, pena que ele não tem no inicio. Saudades dos índios, discoteca do Chapolin. Aham, tchê. Mas o legal... Ah, cadê a boneca? Ah, tá aqui. Nossa, o intestino delgado trouxe eles até aqui. Pega, vai. Não lembro se eu tenho que ir reto agora. Ou é pra cá? Ó, a saída é pra cá. Deixa eu dar uma espiadinha como é que tá o chat aqui, gurizada. Quem puder dar uma passadinha no Facebook do canal Retrogames BR3, hein? Calma, tchêzinha. Mas hoje, Fernando, o som tá bem melhor do que na live do Batman. Lá tava sofrido o negócio. Pois é, o Direct. Sabe o que que acontece? Depois eu dei uma reparada. Quando eu jogo no teclado, o meu microfone, ele fica atrás do teclado. Então já dá um palmo a mais de distância. O som do jogo realmente tava muito alto. Daí desequilibrou. Olha aí o Dark Back Player, o Gustavo, né? Valeu a presença, amigo. Então o que que acontecia? Ficava abafado demais. Agora não. Como eu tô jogando no controle, eu consigo aproximar o som o máximo possível. O correto é quando eu jogar no teclado, eu teria que ter um braço articulado, alguma coisa, pra deixar o microfone mais ou menos aqui, ó. Vocês não tão vendo. Eu vou mexer a câmera, ó. Ó. Mais ou menos aqui era uma posição boa, porque assim ele não atrapalha na minha visão. Não aparece na câmera, porque daí eu só viro a câmera aqui, ó. Ó. Não tá aparecendo. Então eu vou buscar um braço articulado, alguma coisa assim, pra ele ficar aqui e não me atrapalhar. Mas futuramente a gente vai se equipando devagarinho, devagarinho, devagarinho. Nem microfone era pra gente ter. A gente tem graças ao nosso grande parceiro Calbas. Nem computador era pra gente ter. A gente tem dois. Graças ao canal The Creeps. Nem art o canal era pra ter. Graças ao canal Never Gamer a gente tem. Nem live a gente tem. Nem live era pra ter. Graças a vocês a gente tem live. Porque se não tivesse vocês a gente não tava aí brincando, poxa vida. Tá. Eu não sei se era por aqui, mas vamos lá. Ó. O som seu não saía. Pois é. Ele saía, mas muito fraco o Direct. Ainda tô aqui. Salve, Njafé. Aqui é nóis. Saudade da época que faltava uma estrela pra chegar no browser e zerar o Mario 64. Ô, o Mario 64 é outro que eu tenho que trazer. Ah, droga. Destrava. Ah, droga. Esse aí não morre? O que é? O que é isso? Esse grandão acho que não morre. Ô, o Mario que é? O que é isso? Eu tenho que ir reto aqui? Eu tenho que sair que eu tenho que fazer rapaz. Eu tenho que voltar naquela parte, será? Sou leigo no Zelda mas Experte em Mario. Olha aí rapaz. Eu sou... Ó, alguns jogos eu não sou expert, mas eu manjo mais, que nem assim, ó, os pokémons do Game Boy Advance já tem um certo domíniozinho assim de algumas coisas. Não sou expert, que nem o Gohan Black sabe as naturals e tudo mais, aqueles naturals que eu não sei usar. Morre bonequinho. Watch out. Watch out. Aí, agora vai, os bichinhos morrendo, a gente consegue. Tá, pra cá era pra onde eu já fui, né? Então se fosse pra aí, tinha que ser pra cá. Nossa, o boneco tava na minha frente, eu não vi. Vou pegar o bonequinho, ó. Pessoal, eu nem sei quantos likes e dislikes a gente já tá. Saudade da... Tá, isso aqui já foi. Aquele momento, o Big Family, graças a todos. Isso aí, 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 graças a todos. Teca, teca. Laiveca de zeldeca. Teque-rendeca. Muita leca de laiqueca. Olha aí, rapaz, o soporo parece o DVD da Xuxa. Não esqueçam, hein? Aproveitem os comandos e eu vou pedir sugestões no próximo vídeo de comandos pra botar na live. Temos nove assistindo, muito obrigado. Pessoal, se você passar um anúnciozinho, deixa rodar, tá? Não custa nada. Pô, 19 é um? Boa, falta só um likezinho. Pelo menos pra mim tá 19 é um. Às vezes aparece um a mais pra vocês. Já estamos na meta do canal aqui da livezinha. Tá, a bonequinha tá aqui. Então, isso aqui é reto aqui? Eu não sei se dá pra passar essa parte aqui, rapaz. Não, ele não deixa passar, né? Tá. Desta parte aqui foi de onde eu vim, não foi? Tá, droga. Eu vou ter que matar o Tentálico de novo? Nunca joguei Zelda. Ô, Gustavo, eu também não. Eu tô estreando o Zelda com vocês. Mas daí eu uso a ajuda dos universitários, né? O Mark, o Ninja Fack, todo mundo que tem algum domínio do Zelda. Eu peço ajuda na humildade. Porque isso eu posso falar. Eu não entendo nada. Nada, 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 nada. Quero trazer outros RPGs aqui pro canal. Outros jogos retrô também. Eu tenho que trazer, que eu tô devendo o jogo retrô, né? Eu quero trazer o jogo de Dream Quest. Eu não trouxe nenhum de Dream Quest ainda. Na verdade, eu acho que eu ia gravar o... Como é que é o nome? O Crazy Taxi. Só que eu fiquei meio receoso por causa dos direitos autorais. Eu já tinha matado, ganho alguma coisa? Não, só abriu a porta mesmo. Vamos abrir de novo aqui, porque isso aqui eu já tinha feito. Vamos abrir. Aí, ó. O Artulino mandando um salve. Pode aparecer, filho. Não tem problema. Não vai ser por causa disso que o Yubug vai ferrar nós. Mais ainda. Vou dar uma desviada dos bichos aqui. Será que a princesa tá aqui ainda ou ela vazou? Acho que eu perdi a princesa, rapaz. Eu perdi a princesa? Ah, sério, vou ter que recarregar. Eu perdi a princesa. Eu queria poder jogar pelo menos algum jogo da Nintendo. Mas joga, Suopolo. Pega algum emulador de Super Nintendo e mete jogo. É isso aí, ó. Tem muito jogo legal. Quem gosta de RPG, tem o Ogre Battle do Nintendo 64, hein? É bem legal. Fala, filho. Pode aparecer, não tem problema. Eu vou aparecer? Sim. Tá, aqui o intestino tá vermelho. Ah, rapaz. Ah, tiozinho. Aqui não tem saída. Corre, Lenk. Tá, eu não tenho certeza se é aqui que eu tenho que ir. Pedro Gabriel, vim pelo Arthur. Ô, Pedro, valeu. O Arthur recomendando o canal. Ô, Arthur, vem mandar um salve pro Pedro. Arthur! Vim mandar um salve pro Pedro. Ele veio por tua culpa. Ok. Vim pelo Arthur. Salve, Pedro. Isso aí, gurizado. Fica à vontade aí. Ah, eu não acredito que eu caí. Era pra ter caído? Eu acho que não, né? Eu devia ter salvado quando eu cheguei lá em cima. Eu não consigo subir com ela no colo. Tá, vamos de novo então. Pera aí. Vamos de novo. Banjo-Casói é do que? Ô, tem Banjo-Casói do 64 também. Várias franquias do Super Nintendo tem no 64. Tá, esse aqui eu já cumpri essa missãozinha também, né? Pra aquela que eu deixei a guriazinha e tal. Cara, tô muito com vontade de postar um jogo RPG tipo Final Fantasy. Mas o inscrito e o like é o Pedro. Obrigadão, amiguinho. É, nozes. Um jogo que eu quero trazer pro canal. Que eu tinha começado e parei. Na verdade, dois jogos que eu quero trazer. Que são muito bons. São RPGs muito bons. É, o Breath of Fire 4 do Playstation 1. E o Ogro Battle do Nintendo 64. Dois RPGs muito legais, pessoal. Quem nunca jogou, eu recomendo. Tá, eu voltei aqui. Eu não sei se era pra... Que gênero é esse Banjo-Casói? Ele é tipo um Zelda, assim. Ele é um joguinho que você tem que cumprir missões. Mas ele é mais de ação, na verdade. Tu faz umas pancadinhas e tudo mais. Falou, Retro... Ô, falou, Pedro. Tamo junto aí. O Gustavo quer ver minha cara. Eu vou mostrar. Quer ver o quê? O Gustavo quer ver minha cara. Tamo vendo? Aparece aqui, ó. Esse aqui é o Artulino, ó. Ele é o 01 do canal. Por enquanto ele vai ficar em modo geladeira pro YouTube não brigar com a gente. Ó, eu não sei se eu tô... Se eu tenho que voltar agora. Eu vou dar um F5, porque o F5 salva. Porque eu anotei aqui na frente e agora eu vi. Ah, meu. Você vai morrer. Já falou o Faustão uma vez. Vitória Panda. Ô, Arthur, volta aqui de novo. Segue. Segue. Vem mandar um oi pra Vitória. A nossa amiga Vitória Panda. Nossa patrocinadora... Oi, Vitória. Salve. Nossa patrocinadora 01 aqui no canal. Muito obrigado. A Vitória que é... Amiguinha do Arthur. Ó, eu saí da boca do peixe. Será que era pra ter saído? Eu acho que não, né? Não, não era pra ter saído. Tá. Olha, se não era pra ter saído... Ó, chamando meu priminho aqui pra assistir a live. Ah, mandou a Vitória. Ah, eu acho que é ali. Será que não? Ali, ali tem um esqueminha. Não! Peraí, vamos de novo. Acho que agora... Acho que pulando eu devo conseguir. Deixa eu ver. Ali tem tipo um lugarzinho pra saltar. Um esqueminha pra tirar. Ah, amor. Ah, o Artulino é... É o nosso queridinho aqui no canal, rapaz. É ele e o Francesco. Aí, foi. Não, morri. Tá, não é ali. Eu acho. Ó, joguei muito Breath of the Wild. Tem o nome em primeiro título. Não lembro pra dizer... Ou, eu joguei o Breath of Fire 4 do Playstation 1. Esse eu joguei muito. Mas, eu também não sou expert, né? Mas, eu já zerei ele, acho que umas duas, três vezes na época do meu Playstation 1. No emulador, eu não lembro se zerei ele no emulador. Eu zerei ele, acho que só quando eu tinha o meu Play 1 mesmo. Ó, Link Breath of Wild. É o... O bafo do Selvagem. Reage a música de Blackpink. Ô, Vitória, eu não posso reagir a esse tipo de conteúdo. Porque eles têm muitos direitos autorais. Ah, droga. Era pra ter corrido e lançado. Ele tem muito direito autoral. Então, infelizmente, esse eu não posso, Vitória. Dá problema. Ó, salve. Estou de força. Fiquei sem energia. Tá chovendo. Ô, Mark. Tranquilo, amigo. Eu tô com a... Tô com a bonequinha aqui. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Tô tentando atirar ela num buraco. Onde tem um botão. Mas, eu acho que não é pra lá que eu tenho que ir. Ó, eu tô naquela parte de novo. Ó, eu acho que ela eu acertei lá em cima. Não, caiu também. Ó. Não, ó. Não vai lançar ela ali, tá? Não vou lançar ela aí, viu? Eu sabia que não era por ali, rapaz. Eu tava só testando pra interter vocês se tomar que voltar. O Arthur tá no modo Han Solo, né, Fernanda? E tá no modo geladeira. Enquanto... Enquanto tiver essa palhaçada do YouTube... Você vai voltar àquele que você enfrentou o tentáculos. Pois é, você vai voltar para o labirindo aqui. Tá. Vamos lá de novo. Eu tinha acabado de sair de lá, né? Mas vamos lá. O YouTube tá que sabe... Não, não. Na verdade, é uma palhaçada... Mas também é um negócio que é entendível. Eles estão querendo preservar a integridade física, individual, imagem... Tudo mais das crianças. Então, querendo ou não, a criança tenha certos direitos de privacidade na internet. O problema é prejudicar os canais por causa disso. Eu não acho errado... Eu não acho errado ter essa função... Eu não lembro se é nessa aqui ou é no outro. Ter isso aí. O problema é prejudicar os canais, ainda mais os pequenos. Porque os canais grandes têm anunciante, têm de tudo um pouco. A gente não. A gente depende da retenção, dos comentários e tudo mais. Já canal grande, não. Canal grande tem patrocínio e tudo mais. Quem for canal que acabar sendo vinculado... Oh! Mais um dia normal do Mario. Oh, MarioTi! Salve! Quem for... Quem for taxado como canal de criança... Vai se dar mal. Ah, vai ficar bravo comigo de novo, rapaz. Labirinto todo precisa ser fechado. Não é aí, tá? Ó, viu? Tem que fazer o meme do... Comando do Mark. Não é por aí, cara. Será que é esse aqui? Não, aqui eu já fui também. Vai para o lado oposto. Pega a princesa e vai para o lado oposto. Tá, pera aí. Vem, princesa. Vem, princesa. Agora... Eu acho que é para cá, né? Não, não é para cá, não. Não, não é para cá. Oh, princesa. Oh, Link. Pega essa princesa. Pega essa princesa. Oh, princesa maldita. Vem. Vem. Deixou com o coração por causa dessa princesa imundícia aqui, rapaz. Agora vou ter que matar os bonecinhos e tudo. Ah, não é possível, cara. Não, não, não. Não é para ser. Não é para o seu. Não era para aqui mesmo que eu tinha que entrar mesmo. Então vamos fazer esse bagulho certo. Peguei a bonecinha. Tá, vamos se organizar. Eu tenho... Eu tenho que ficar... Oh, direita da entrada principal. Tá, a entrada principal... Cara, eu odeio esses bonequinhos. A entrada principal é aqui. Então a direita é ali. Aqui é a entrada principal. Watch out. Watch out. Vou matar esses bonequinhos aqui para não tomar ruim. Ah, meu. Que bonequinhos mais chatos. Já é alvos. Agora, agora é onde é que é. Agora é por ali. Ó, estão querendo preservar. Porque já fizeram cagada e querem jogar a cagada deles nas nossas costas. Pois é, eu sou polo. Muita coisa acontece que sobra para os pequenos, né? É que nem na política. Nas políticas, geralmente, os pequenos têm que tentar resolver as cagadas que os grandes fizeram. É assim também no YouTube. Os pequenos vão pagar por muita coisa que o canal grande já prejudicou os outros. Ó, tá. Aqui eu tenho que ir de novo, será? Ó, vou... Ó, na parte da direita do garfo. Tô aqui. Tá, aqui eu já fui, né? Então é aquela outra parte ali. Agora eu acho que eu tô achando caminho. Então é... Ah, agora é por aqui, rapaz. Ah, lembrei do macaquinho tchaca-tchaca do elo perdido. Pois é, o tchaca, né? O macaquinho aquele... Ele que era o elo perdido, na verdade. Aí, agora vai. Abriu. Tentá-loco. Vou largar mais um tentá-loco. Peraí, rapaz. Turei a técnica, ó. Isso aí. Amei. Pô, Marky. Poxa vida. Volta de confiança, rapaz. Tá. Aqui tem alguma coisa pra pegar? Não, era só o buraquinho mesmo pra matar? Tá. Que Odin seja venerado. Esse filme é mó comédia. Ô, gurizada. O elo perdido era... Bom, os efeitos especiais da época eram legais, né? Era tipo Chapolin e Cybercops. Lá em cima tem alguma coisa? Ó. Estou na torcida, ó. Galera, vou indo nessa. Até mais, viu? Boa live a todos. Valeu, Jack de Play, nosso amiguinho, ó. Seja bem-vindo. Muito obrigado e boa noite aí pra... Seja lá o que vai fazer agora. Eu vou ter que largar essa bonecrinha, porque aqueles bonecos elétricos daqui a pouco vão voltar, né? Tá, estão tudo aí de novo. Vocês não dizem. Ó, tchau, tchau. Ó, valeu de novo. Agora tá vindo ali, ó. Ó, tchau, tchau. Olha ali, rapaz. Peguei um item e nem tinha visto. Ó, tchau, tchau. Pega o bumerangue de novo. Ó, tchau, tchau. Aí, o tchau, 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 resolveu. Vem, molequinha. Agora, dentro do labirinto, você vai pra parte da frente. Ah, tá, que era a parte que tava fechada antes, né? É. Acho que é aqui, né? Retinho. Vamos ver. Vou dar, ó, o F5, vou apertar F5, que é F5, salvo. O F7 aqui, recarrega. Valeu, falou o Yuri, falou o Direct. É nóis, tamo junto, ó. Tem o Zelda do Super Nintendo ainda. Mas é, mas os do Super Nintendo, eu não sei se eu vou jogar. Os... Os outros jogos... Ahn... Do 64 e tudo mais, que tem o Majora Mask e tal, talvez eu jogue. É, daqui eu vou ter que entrar. Luta de forma bruta aí, beleza. Deixa eu dar um F5 aqui pra salvar. Ah, não, mano, ama esse jogo. Andrew, Y, T, oficial, salve. Zerei umas 20 vezes. Pois é, Andrew, eu ainda tô lutando pela primeira. Ai. Ah, mexe, Link. Já é, Elvis. Tem mais alguma ali? Ah, ô, Link, deixa ser tapado, cara. O Link tá olhando pro lado errado. Salve aí, Link! Tem que esperar o bagulho ali aparecer. Sai daí, tio! Eita, mano. Que troço mais embaçado desse boss aí, rapaz. Que boss mais embaçado, mano. O que que... Bom, deixa... Eu vou deixar pra opinião de vocês, Gris. O que será que parece esse boss aí? O que será que tá saindo ali? Da onde que tá saindo? Por que que tá saindo? Ah, meu. Cadê o tentáculo? Agora vai. Agora vai. Agora é só ficar rodeando. Mandei ele ratear. Chega mais perto, ó. A maldade tá nos olhos de quem vê. É, faz a marquinha. Maldade tá aí, é só... É só usar. Os BR são bravos. Mas mira nele, fica andando pra esquerda. Aí, é isso aí, ó. É que eu precisava que descesse a... A lombriga ali, o rabo do macaco, seja lá o que for aquele treco ali. Ó, o Andrew... Esses boss é bastante estranho, pois é, ó. Ô, o Sopolô. Depois... Deixa eu dar um F5, porque o F5 é salvo. Não esquece de usar os comandos aí, Sopolô. Então, o nosso moderador da live junto com o Mark, aí, ó. Mete bromba. Quem disse que isso aí é um boss? Ó, é como se fosse, né? Tá, agora... Deixa eu tomar uma água. Esse foi o último tentáculo. Beleza. Vocês devem ter reparado que eu tô só na espera aqui do... Das orientações do meu capitão, né, rapaz? O Mark é o... É o capitão do navio. Eu sou só o... O Uber. Eu sou só o... Peraí que eu moiei a mesa aqui, rapaz. Deixa eu dar uma secada com a folha de caderno, senão a mulher vai me encher o saco depois. Aí. É, tô secando com a folha de caderno, porque eu tô com preguiça de lobstompando. Pronto. Piscar a gaia. Ó, vou te mostrar. Sai lá na porta frontal. Tá, beleza. Deixa eu matar esses bonecos de novo. Pega o boneco ali. Pega o boneco ali. Vem, boneco ali. Pega o boneco ali. Vem, boneco ali. Pega os dinheirinho. Eu não uso essas moedinhas pra nada mesmo. Você irá cair em uma fenda no sol do lado direito. Vamos ver. Fenda no sol do lado direito. Tem uma aqui. E tem outra lá, daquele lado direito lá. É da primeira? Confirma comigo antes. Ah, tá. Não é na... Não é na primeira, né? Ó, é nessa aqui, Mark? Ligeiro. Ligeiro, no canto, no canto. Ah, socorro. Essa aqui. Penda na direita. Tá, mas eu caí na... Ah, será que é nesse caminho aqui? Deixa eu esperar o Mark. A outra, não é essa aí. Essa está mais no canto. Ah, fala sério. Não era essa aqui? Era mais no canto ainda? Isso. Ah, tá. Era essa aqui. Ah, tá. Que susto. Susto, rapaz. Minha primeira live. Eu não estou muito acostumado. Ô, Mario. Seja bem-vindo aí, rapaz. Aqui é tudo no improviso. Aqui a tendência... Olha ali. Achei um bagulete que faz um troço. Aqui é tudo... Geralmente as coisas dão certo por causa dos parceiros. Não é... Não é... Não é mérito do... Do... De quem vos fala aqui, não. Mérito, por exemplo. A live de hoje, o mérito aí é do Sopol, do Mark, que está me ajudando. E todo mundo que está aí participando, dando aquela força. E já agradecendo muito a presença de todo mundo. Quem estiver aí, não esquece do joinha, hein. Pode ser like, pode ser dislike, pode ser só um compartilhamento. Pode só aparecer aí e tal. Não tem ruim. Ô, Kotoko. Salve, Kotoko. Não recebi a live. Deve ser a notificação da live. Valeu. Agora o boss. Salva o jogo. Salva o jogo. Salva tudo. Tá, peraí, peraí, peraí. F5. Deu. Agora é o boss. Então agora é o boss. Grazada. Estamos com 24 a 1. Muito obrigado. Se agora é o boss, agora é o boss. Vamos lá. É o sub-chef. Chefe é bom. Chefe, Octopus. O cara, o que que tu tá achando da história do Nanatsu? O Nanatsu é uma vantagem que tem bastante personagem, né. Dá pra dar aquela engambeladinha. Mas não foge muito do padrão. O que é bom, na verdade. Porque se inventar muita moda, fica chato. Vou passar o esquema. Ele vai te odear. Ah, tá. De rodear. Que susto. Acho que ele ia ser meu amigo ainda. Não, vai me odiar e vai me rodear. Tá. Ih, é meu... Ó. Arroba Mario Ti é meu primo. Que chamei pra vir pra assistir a live. Ô, Sao Paulo. Valeu. Ó, isso aí que é trabalho de maneirador ali, rapaz. Chamou a freguesia. Duas vezes. Uma pra ele congelar. Tá. Não ia precisar usar o bumerangue. Beleza, Creuza. Vamos lá. Ih, deu um gritinho, né. Eita pomba. Anacetopos. Oh, my God. Queixou o cerco. Ih, rapaz. Ó. Uma pra quando ele vai me acertar, ele vai congelar. E outra pra parar de girar. Eita, mano. Será que ele tá vindo atrás de mim? Eu que não tô vendo? Tá, não entendi. Ó, você usará a espada. Ah, tá, tá, tá. Agora, agora é isso aqui. Deu a espada. Tá, peraí. Mas tá dando dano. Joga mais até ele parar de costas, tá. Eita, peraí. Ah, Jesus. Tem que parar de costas. Vamos ver, então. Cadê o cara, pô? Ah, tá. Agora eu entendi. Ah, eu não vou conseguir buscar ele na corrida. Sai, Link. Deixa eu ser tonto. Ah, droga. Tá, vamos de novo. Até a primeira. Agora, quando ele virar. Aí, vai, 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 Link. Vai, Link. Aí, agora vai. Ah, fala sério. Ah, Link. Vocês tão vendo, hein? Vocês tão vendo? Eu tô apanhando aqui, mas é porque o Link é atuado. Não é junto, não é culpa minha. Vamos esperar que quando ele virar, eu meto o Bronco. Tá, não posso ficar muito perto. Já aprendi a lição também. Aí, tem que ficar numa distância razoável. Agora vai virar. Vai, Link. Ah, tem que pegar ele e desculpa o Aster. Ah, esse bumerangue demora muito pra voltar, rapaz. Se você ficar longe, eu vou pro hospital. Ah, aqui é só vergonha da profissão, rapaz. Mete o Jacã pra cima deles, que aqui já era. Problema, ó. Demora muito pra voltar o bumerangue, cara. Eu tenho que acertar bem na hora, bem na hora mesmo que ele for virar. Vamos lá, agora vai dar certo. Salve, ArtGames, nosso amigo Art. Seja bem-vindo, amiguinho. Tá, eu tenho que esperar e dar toda a rodeão. Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Não tem como o Mark no Discord. Ô, Mark. Topa entrar no Discord aí. Fica à vontade, Mark. Ah, agora vai. O cara tá vindo. Bem de frente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai arrojar. Aí. Morreu? F5 pra salvar, então. F5, F5. Você tem a Triforce. Salve, Art. Oh, ArtGames aqui, ó. É o Link e é o Zelda. Isso aí, gurizada. É o Link e é o Zelda ao mesmo tempo, tudo junto. É o Link jogando no Zelda. É o Fernando jogando com o Link. E o Link metendo no Zelda. Agora vamos subir e vamos meter bronca. 12 horas ligado, 12 horas ligado. Não, aqui é. Aqui se eu ficar 12 horas ligado, a conta de luz é R$ 500, rapaz. Aqui é... É 2 horas ligado o Freezer e 22 horas ligado. Só a vergonha da porfissão, rapaz. Cala essa boca! Não, Jacão. Cala a boca! Tem os memes muito legais. Pessoal, quem não viu o meme do Sopolo, que ele fez a edição dos Simpsons ali, ó. Ó, passem lá. Assista, é muito legal. Ó, você quer bonequinha que tá por aqui? Não tem nada pra cá, né? Não. Então é pra lá mesmo. Pega pote nas mãos. Pega pote na mão. Pote, garrafas. Botou. O chat tá... Aleatório agora. Pois é, gurizada. Agora deu uma... Uma andada, uma rodada aí. Tá tudo perdido. Ó, o Gorão tá usando... Ô, Gorão. Tem que botar o Sopolo 1 ou o Sopolo 2. O Sopolo é o único que tem dois... Tem dois comandos aqui no chat. Tem que pegar o... O pote, né? O MPT botou. Aí, agora vai. E o F5 salva aí, se é bom lembrar. Mano, vamos lá. Abre a porta. Abre a porta, bonequinha. Que que é isso, mano? Morri. Eu acho que eu tenho que matar esses bonequinhos e tudo, né? Ó, eu sou velho e ultra pobre. Pois é, pessoal. Eu vou fazer um vídeo. E vocês vão mandar su... Vocês não, né? Quem quiser. Vai mandar sugestão de... De comando pro... Pro chá... Pro nightbot. Ah, meu. Consegui errar o... Errar o pulo, mano. Ah, toma banho. Link. Isso é a vergonha dos bumeranguistas. Agora tem que esperar o outro voo hortar ali também, né? Ó, rapaz. Até isso tem que cuidar. Ah, sério, cara? Esperou chegar até... O bonequinho esperou chegar até ali, rapaz. Ó, isso me lembra gelatina. Não sei porquê. Pois é, rapaz. Isso aqui me lembra fazer uma torre de gelatina. E o bonequinho fica ali. O problema é... É acertar. Vai, Link. Ah, Link. Faça-me o favor. Vou matar esse louco aqui primeiro. Cadê o bonequinho aqui, rapaz? Vamos de novo, vamos de novo. Coloca o Arthur, Zekazinha. O Arthur vai... O Arthur tá por uma fase... De meditação. Agora ele vai ficar... Vai ficar de molho no canal um tempinho. Ah, meu. Vocês estão de sacanagem. Vou até salvar o jogo aqui embaixo. Antes que eu morra. Olha aí, ó. Me lembra eu no banheiro pra vigi... Pois é, rapaz. O bagulho é ruim de milho, Arthur. Eu não vou tentar. Porque com certeza quando eu for ali eu vou morrer. Tem que esperar aquele menorzinho começar a se mexer. Pra poder meter o esparaceno. Não pode ficar esperando. Não, eu vou... Eu quero só que o outro ali volte a ficar direitinho. Aí. Agora sim. Eu quero... Eu quero... Isso. É isso que eu quero. Ah, meu. Corre, Link. Aquele segundo demora mais. Então dá tempo de eu fazer essa volta aqui. E mirar de novo nele. Ah, vai, vai, vai pro lado errado. Ah, meu. Não é possível, cara. Quando eu vou fazer o pulo certo, o bagulho não se mexe. Vamos lá. Top 10 batalhas do jogo. Ô, rapaz. Essas batalhas aqui, sinceramente... Tá difícil. Ele tinha que acertar os dois ao mesmo tempo. Daí era o ouro. Ah. Cara, isso aí me dá uma depressão, rapaz do céu. Olha só. O cara... O cara tá 10 minutos tentando acertar bumerangue em slime. Só isso. Eu tenho que tentar acertar bumerangue em slime, cara. Vou até comer uma bolacha encheada depois dessa. Oi, desculpa, pessoal. Bati no micofrone. Quando você conseguir zerar esse jogo, tem uma sugestão pra ti. Se lembra daquele Urban Shows... Ah, sim. Aquele que tu falou, né? Baixe a versão de Jack Sparrow. Ah, tá. Tô ligado. Ah, tá. Não é possível. Salvei. Salvei. Porque, olha, eu vou te contar. Ó. O Mark só botou aqui. Apofício, ó. Fala sério. Passa o controle, please. Tô chorando isso aí. O que falta em habilidade sobra em simpatia. Que é só o que resta. Eita pomba. Tá, e agora? Pra que lado que é, Apofício? Pra frente e pra trás. Amei. Tá, beleza. Pelo menos vocês estão torcendo por mim, hein? Podia ser pior. Eu podia estar com um pensamento negativo ainda. O pessoal queria que eu logo terminasse, conseguisse terminar de uma vez. Deixa eu dar uma atualizadinha aqui nos números da live. Enquanto isso, vou tomando uma aguinha. Agora vai dar certo. Lembrando, pessoal, se tiver algum anúnciozinho rolando quando vocês atualizar, deixa rodar. Não custa nada. 26x1. Muito obrigado. Ó, quando você chegar na etapa seguinte, vai pegar uma caixa de madeira, usar o botão azul pra abrir a porta. Beleza. Ó, essas pessoas que falam que o Capizlock... Não, mas o... É que o Mark, coitado, ele tá... Ele passa... Ele tomou um ruim, rapaz? Eu fico aqui só estressando, coitado. Se eu sair, ele fecha? Tá, então não é aqui. Mas tem a caixinha ali, né? Será que essa caixinha eu posso botar ali e fazer? Capizlock é a orientação... Não, Capizlock é... É meu direcionamento. Aí, deixa eu tentar acertar a caixinha aqui. Aí, rapaz. Olha aí. Essa aí foi mais fácil. Para visualizar, acho um pouco deselegante você falar assim, sem saber... Não, mas é tranquilo. É bullying o Mark? Não dá bola. É bullying. É bullying do Hanbrek. Só porque eu não sei dos bagulhos e os outros sabem. Eita, pomba. Bom, provavelmente eu vou ter que... Nossa, matei dois com um, rapaz. Se tivesse matado três, pedia a música no Fantástico. Olha aí. Aí, rapaz. Agora sim. Agora foi bonito. Calma, gente. Não, isso aí é brincadeirinha de boa. Ele usa o Capizlock para imitar o Luan Gameplay versão escrito. Oi, gurizada. De boas. Aqui não tem ruim, não. Estou aqui no... Oh, Mark é o Help Desk. Oh, Link. Eu quase cometi um pecado, rapaz. Eu acho que eu chamei o Link de Zelda. Aqui é tudo na paz, gurizada. Olha, eu caí, mas foi de propósito, tá? Tá, aqui eu não consigo ir, então tem que ser pro ladinho. Vai, Link. Vai. Não tem saída aqui esse bagulho, pô? Que isso? Tá, aqui que eu tenho que fazer agora essa parte, ó. Desnecessário, mas enfim, esquece. Não, é de boas, gurizada. Tá de zoos no chat. O Gohan é conhecido aqui, não dá bolas. Agora eu tenho que tentar acertar esse trem aqui. Mas como é que eu subo se não tem mais telha? As telhas só vai até aqui? Ó, boneco... Ô, gurizada, vem da bola. Aqui, ó, o sopolo tá fazendo certo, rapaz. Vamos ali, ó, sopolo. Um. Isso aqui não é, não é, é, parece uma parede, uma parede mágica e tudo mais. Ah, tá, no botão você... Você é vergonha, dá pra oficiar. Ó, tem uma escultula aqui pra frente ou é impressão minha? Ah, eu vou... Aqui, rapaz, tem uma escultula. Cadê a escultula? Cadê a ela? A escultula da profissão. Leva a mira e mete o bumerangue. Ah, beleza. Tá, mas lá em cima eu consigo acertar o bumerangue? Porque tem uma parede na frente? Será que aqui, aqui... Aqui de cima eu não consigo, né? Aqui de cima. Eu tô embaixo? Aqui de baixo eu acho que eu não consigo. Tem que ser de lá. Vou tentar subir de novo e cravar a mira. Bumerangue, tá, tô indo aí. Não, tá louco o Mark, que se não é... Se não é ele, pessoal, nem... Essa live nem tem. Se não é o Mark, essa live nem existe. Vulgo Padre Quevedo. Não existe live. Ah, tá, acho que eu tenho que chegar um pouquinho mais... Ah, agora sim, rapaz. Tem que fazer a curva aqui, ó. Ronaldinho Gabuxa aqui, ó. É nessa aqui, né? Vamos ali, vamos ali, vamos ali. Tá de boa, os gurisados. Não tem problema, o foco é o jogo. Isso aí, o foco é da... Ai, meu Deus do céu. F5, salvei. Não sei o que vai acontecer. Ele falou que é um subchefe, então o chefe deve ser esse bichão aí. Esse é o bichão mesmo, hein, doido. Ai, não vou durar 5 segundos isso aqui. Caramba, cara. Caraca, caraca, cara. Esse chefe é difícil, até pra quem zerou. Ou seja, eu vou ficar até meia-noite aqui. Beleza, já é 11, tem uma hora pra matar ele. Cala, minha boba! Vocês são tudo as vergonha, pofizão. Você terá que usar o bumerangue em todas as águas-vivas. Beleza. Então vamos usar... Ah, rapaz! Salve o jogo, se não eu salvei ele, ele vai entrar lá atrás. Deberá rodear o bicho. É, é mais. Vamos quebrando esse bagulho aqui pra poder ficar com a vida cheia, pelo menos. Ai, vida cheia. Não deixa que ele esvazia. Tá, não posso chegar muito perto. Primeiro, corta os tentálogos com o bumerangue. Vamos abrir a cravada, tá. Ah, Link! Agora vai. Olha aqui, podia acertar, pelo menos. Solta, põe. Boa, tcha-tcha! Boa, tcha-tcha! Vai lá, bota, tcha-tcha! Aí! Não é nada. Ah, rapaz. Vem pra frente. Link, faça-me, por favor. Link! Bota, tcha-tcha! Bota, tcha-tcha! Bota, tcha-tcha! Bota, tcha-tcha! Bota, tcha-tcha! Tá, agora eu tenho que destruir todas as águas-vivas, né? Mas sem bater com a cara na água-viva grande, tá? Cara, eu realmente sou a vergonha da professora. Se eu ficar parado, eles vão em cima de mim, fico. Cara, eu realmente sou a vergonha da professora. Não é essa aí, Mark... O Mark, não, é o Link. Ô, Link! Se eu acertar ele, ele diminui o ritmo. Ah, droga! Mexe, mexe! Chiquititas! Mexe, mexe, mexe com as mãos! Chiquititas! Ah, vamos lá! Bate nele, bate nele, bate nele! Com a espada! Ah, com a espada! Ah, tá! Agora isso aqui! Tá, mas quando é que ele vai ficar desprotegido? Ah, agora ele ficou. Tá, mas... Quando que ele vai ficar com o porco desprotegido depois? Cara, tem um vaso por aí ainda, né? Quero o final do mapa. Ah, como é que é? Logo a dor... Ah, não! Não, só quando ele estiver fora do chão. Ah, tá! Acabei com todos os meus baúzinhos. Ah, tem um vasinho aqui ainda. Deixei um de garantia aqui, claro. Tem mais um pra cá. Deixei um de garantia aqui, claro que ele vai ficar com o porco desprotegido. Ah, não! Ah, tchá, tchá! Ah, tchá, 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 você deve usar o bumerangue nas águas vivas dele. Ah, tchá, 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 vou... Vamos tentar equilibrando aqui. Oh boneco, mira o que não acerta, rapaz! Aí, agora vai! Eu acho! Ah, meu deus! Mato que horas na hora! Pô, se os caras que jogam bem isso aqui fazem trabalho, imagina eu! Quase que eu não vou passar! Filho de rei, Link! Meu deus, cara! Bicho é violento! Nossa, tá tenso! Aí ele sai com o corpo sem proteção do bumerangue, pô! Tô tentando o ar aqui, pô! Tá ruim o negócio comigo! Nossa, esse boss aqui é complicado! Aí sim, como um raio mata uma pessoa, o Link é... é mais do que uma pessoa! Ah, acertei um combo! Não, Link! Destrava... destrava o olho, tonto! Isso aqui já é! É muito difícil! Sai daí, Link! Sai daí, Link! Sai daí, Link! Por favor! Ah! Dessa vez foi falcatrua! Eu tava indo bem, rapaz! Eu tenho uma vidinha! Eu não sou mais uma vergonha com a pessoa! O bagulho tava pulando, rapaz! O bagulho tava pulando, rapaz! Eu mirava pro bagulho nem que só cair! Ah, Link! Ah! F5! Que F5 salva! Quase matando ele! Tava quase! Tem fada! Ah, tá! Quem tem fada eu morro e morto! Beleza! Então... A fadinha me salvou! Quem diria! Só vou até comer mais uma bolachinha pra comemorar a minha grande vitória! Bati no microfone de novo! Desculpa, microfone! F5! Porque F5 salva! Agora o princesinho tá braba! Agora estamos levitando para o infinito e além! Agora vai! Literalmente! Ninguém mesmo! Link! Ah! Bem nos memes, né? O que você falou? Cara... Como grita, rapaz! O homem frouxo! Essa princesinha até que é bonitinha pra uma princesa marina peixe aquática! Parabéns, Fernando! Ô, Mark! Não fiz nada! Fiquei rodando aqui, batendo e futricando! Não fosse vocês o Mark e a gurizada de me dar a dica e torcer por mim! Nada ia... Nada ia dar certo! Tomei um ruim aqui, rapaz! Tomei um ruim aqui, rapaz! Não me deixe esquecer, hein? Que o F5 salva! E o F7 que recarrega, hein? O Czinho vai vazar assim, não é essa coisa? A Zora Saffiri mandou ali o Mark! O Mark que é o nosso especialista GPS pós-graduando, mestrado, doutorando ao quadrado de Zelda do Carina of Time do Nintendo 64, também manja do Perfect Dark, entre outros jogos, 64, é a área dele, hein, pessoal! Ah, ô, Mark! Tem algum jogo pra recomendar de 64? Perguntem pro Mark, porque ele sabe o catálogo do Nintendo 64, ele sabe! Pode fazer isso, aperta Start pra ver seus itens, beleza! Só vou apertar o F5 porque o F5 salva! Vai, branquinha! Não conte pro meu pai! Don't tell my father! Ó! Esse aqui é o meus bagulho, ó, Mark! Tem os meus postes tão vazios! Tem aqueles feijãozinhos ali que eu não sei pra que serve! Fernando, na segunda a gente vai ter que falar sobre o que aconteceu... Ahn... Não sei, Gohan! Não sei o que aconteceu! Joga a versão em PT-BR do emulador, meu amigo! Ô, Leandro Rodrigues, a próxima vez, a próxima ROM, que for um RPG mais comprido, provavelmente vai ser o Breath of Fire 4 do Playstation 1. Daí eu tenho a ISO, a ISO, ROM, né, traduzida em português. Outro jogo que eu quero jogar também é o Phantasy Star 4 do Mega Drive e o Ogre Battle do Nintendo 64. A lenda do Yu-Gi-Oh! Forb the Memories do Playstation 1. Eu acho que eu vou dar uma alternada nas séries das lives retro pra ir brincando um pouquinho. Que nem essa semana eu já joguei o Zelda. Semana que vem, talvez eu comece o Breath of Fire novamente. Daí na outra, a gente vai de Ogre Battle. Daí depois a gente vai pra uma aleatória, depois a gente volta pro Zelda. Pra não ficar uma sequência assim. Porque a live retro, a ideia dela, pelo menos pra mim, é trazer a essência do canal mesmo. Que é jogos antigos. Então se eu ficar só no Zelda, pode acabar ficando monótono pra alguns. O jogo é muito legal, eu não tenho que falar, o jogo não é monótono. Mas ele é muito legal, mas tem uma infinita gama de jogos pra jogar. Então de repente eu trago um Zelda e um Ogre Battle, um Zelda e um Phantasy Star, um Zelda e um Breath of Fire. De repente eu vou pensando como que eu vou fazer. Sobre supostamente eu ter... Não, ô Gohan, não. Isso aí é... É que foi tudo mal interpretado. O Mark, ele botando no Capeslock, eu enxergo o que ele tá falando. Porque senão se perde nos conteúdos. Tá, ó. Aperta R pra eu ver as outras tabelas. R é esse aqui, ó. Tá, aqui tá o mapinha. Aqui tá as músicas, ó. Eu tenho três... Eu tenho onze. Gol de Skutula. E três músicas. Zelda Lulabi. Saria Song. E Sans Song. É só o que eu tenho. Pra ver quem zerou agora, vem a parte chata. Só conversa. Aqui é as stones, né. Cookies Emeraldi. Agora uns rubis. Zora Safir. Ô DG, salve! Bora, Fernando. Boa noite. Boa noite, DG. Tamo junto aí, amigo. Ó, MarioT, cara, amigo. Acho que foram muitas vezes. É, amor. O Mark deve ter zerado mais vezes essa aqui do que eu jogando Pokémon, rapaz. Aí, rapaz. Tranquilidade total aí no chat. Quem zerou o Skirin? Putz, ainda tô nesse jogo. Ó, esse Skirin eu nunca joguei. Aperta uma vez o R. Aí, esse aqui. Ô, Sopolo, não esquecem. Usa os... Usa os comandos do Nightbot aí pra avisar o pessoal. Temos cinco ou seis comandos. Eu vou até usar um aqui agora. Vou usar o comando do Soares. O comando do Soares é um dos que eu acho legal. Aqui, ó. Joga do Super Nintendo também. Tem muitos jogos de SNES legais. Pois é, Leandro. Dos games retro, Master System, Nintendinho, Mega Drive e Super Nintendo, eu vou reativar aos poucos os jogos aleatórios que eu tô trazendo pra vocês. Eu tenho um gravado, eu tenho que postar. E usou... Eu já tô na décima segunda edição dos jogos aleatórios, que é esses quatro plataformas principais. Eu vou alternando jogos ali. Vá para a parte da frente onde tem uma árvore. Tá, agora pode sair do menu. Tá, árvore e pedras. Beleza. Cê tá doido. Mandou o Nightbot na voz do nosso amigo Soares. Tem que fazer assim. Tem que fazer a voz dele. Fazer assim. Cê tá doido. Árvore e pedras deve ser ali. Só usa os comandos para o momento certo, se não dá. Ah, tá. Só pô. É friamente calculado, rapaz. Então tá. Ele usa... Ele usa doze horas de comando e fica doze horas sem fazer usar os comandos. Tá. Vamos ver, ó. Coloque uma bomba na parede. Ah, tem que usar as bombinhas. Peraí. Aqui, ó. Isso aqui é a vergonha da profissão. Pô, eu fui para estourar a pedra e estourei a parede toda, rapaz. O bagulho é violento. Bomba! Isso aí. Ó, Thanos. Tudo é perfeito se equilibrar. Olha aí, rapaz. Ó, vou dar até o F5, ó, pessoal. Só porque o F5 salva, tá? Sempre bom lembrar. Vamos nessa agora. Vamos ver o que que eu... Vamos pegar o... O item... Farof... Farofa? Farof Wind. Vento de... De farofa. Beleza. Tem que tocar música? Aquilo estranho aqui? Vai no Criative hoje? O DG perguntou... Não, hoje não, o DG. Hoje eu vou pular o Criative. Até pensei em fazer, mas não. Eu vou fazer o Zelda até uma meia-noite. Daí da meia-noite até a hora de dormir. Eu quero gravar um vídeo pro canal do Aula de História no Web. E fazer umas edições aqui pro canal do Retrogames. Ó. Vai tocar a tua canção favorita. Farofa. Tá. Deixa eu só ver aqui... Deixa eu ver a minha... Minha partitura. É... Esquerda acima-direita e esquerda acima-direita. Tá, 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 tá. Não precisa. Não precisa tudo isso. Esquerda acima-direita e esquerda acima-direita. Esquerda acima-direita. Esquerda acima-direita. Esquerda acima-direita. Esquerda acima-direita. Vamos ver se agora vai. Zelda Lullaby. Vamos ver se vai funcionar. É aqui mesmo que eu tenho que tocar? Será dentro da água? Aqui adianta alguma coisa? Olha aí, rapaz. Chegou a menininha. Parece a... Nossa, parece a Era Venenosa. Misturado com a Arlequina. Ó, é o corpo da Era Venenosa. Daí, quando eu chego na cara, aparece a Arlequina. É, a Arlequina meio Drag Queen, meio Pablo Vittar, mas... É o que tem. Esse item será importante no Templo da Floresta. Ô, Marques, tu disse quem sou eu pra dizer, rapaz. Fernando, só pistolei porque tinha muito spam. Não, ô, Garra. Tranquilo. Você fez o teu trabalho de maneirador. Mas o Marques é de casa, nem esquenta. Vamos selar a paz e vamos passar aqui nessa... A Arlequina... Era Venenosa, Pablo Vittar. Ela vai me largar um catarrão energético. Olha aí, rapaz. Um catarrão energético cristalizado. Boa. Tá, eu leio o resto aqui. É porque eu tô baixando... Ai, por causa de eu estar baixando Final Fantasy e tava travando que a Psylocke só piorou. Não, tranquilo, ô, Gohan. Nem esquenta, é noises. Mano, se eu for jogar isso, eu não passo nem da intro. Ô, Mario, eu só saí. Eu só consegui sair da primeira cidade porque o Marques vai me dando as dicas. Pra vocês terem uma noção, quando o Marques me viu batendo numa galinha, ele começou a gritar... Não, não faz isso. Quando vier, ele me matou. Até chegar lá, Marques. Isso aí, ó. Vamos se... Vamos se ajudar. Ó, só vou... F5 que F5 salva, tá? Tá, agora ele vai falando, vai falando, vai falando. Quanto mais fala, mais melhor do bom fica. Para de rir, bonequinho. Ó, pessoal. Quem tem Instagram e quiser seguir a gente, manda lá que eu sigo de volta. RetrogamesBR30. Procura lá que tá de boa. As galinhas são sodas. Ô, Andrew. As galinhas aqui... É, o pior boss que eu perdi até agora aqui foi as galinhas. Não tive jeito de matar elas. Zelda piada. Alguém me envia o link dessa princesa? É... São Paulo... São Paulo manja, rapaz. Aí o bicho fake, rapaz. Mas é... Esse aqui a gente não sabe qual é a origem e procedência, rapaz. Não é que nem Freeboi. Tá. Assim que sair daí, vamos para o Temple of Time. Deixa eu dar só um F5 aqui, porque o... F5 salva. Só para garantir, né? Tá. F5. Peraí que bugou o emulador. Peraí que... Peraí que o bagulho não tá salvando agora, rapaz. Peraí, deixa eu minimizar tudo. Ó, vou... Peraí, vou minimizar tudo. Ó, vou... Vocês estão vendo ainda que tá dando umas bugadas aqui, ó. Link deficiente. Ó, vamos lá. Ah, agora sim. Quando ele dá a paradinha, eu sei que salvou. Ó, ah... Agora é... Agora vai ficar mais... Mais melhor de bom. O emulador, ele tá bugando a minha tela. Que o chat, ele não tá funcionando direito quando tá o jogo e o chat junto. Tá. Eu tirei o OBS agora para poder visualizar direitinho. Você vai sair diretamente. Sinto... Sinto que Skirin e Zelda têm a mesma ligação. Pois é, nesses... O Skirin é aquele que tem o cara com o capacete de chifrão, né? Acho que é, se eu não me engano. Vamos deixar os horas por enquanto. Ah... Seguido para o Templo do Tempo. Beleza. Vou nadando, Mark. Bom, só deve ser porque só tem água. Um dia eu chego onde tu tá. Duvida? Oh... Em um dia? Eu não duvido. Mas eu quero ver tu chegar onde eu... Onde tá aqui em um dia. Tendo que trabalhar das oito às cinco. Chegar em casa, arrumar a casa. Fazer um chimarrão pra mulher. Arrumar a louça. Dar a janta pro muri. Dar este. E daí sim eu quero ver tu chegar no mesmo lugar que eu em um dia só. Siga para a esquerda pra sair, sim. Skirin é um cavaleiro nórdico meio com cornudos. Isso aí. Vamos voltar para as ouras. Até as ouras eu vou aqui no baleão, né? Na frente do baleão, né? Deixa eu tirar um corinho do dedo aqui. Nossa, rapaz. Aqui um corinho seco do dedo aqui. Parecia um osso. Beleza. Tá aceito. Oh, boneco. Tá batendo no link, rapaz. Tá, eu acho que eu já comecei mal porque aqui eu já fui pro lado errado. Deixa eu tentar dar a volta do... Dar a volta no... Na baleiona aqui. Sempre lembrando que o Zelda aqui... O Link... Ele é a vergonha da Palfisson. Tá, pessoal? Ó, tem uma caverna ali. É por ali, será? Minha vida é assim também, Fernando. Eu trabalho, estudo e ainda faço as coisas de casa. Vida nossa, né? Pois é, faz parte, né? Será que agora eu acho que eu consigo dar a volta nele? Ah, é. E também trabalha de guia... Guia da live aqui. Porque se não... Aqui, ó. Eu comecei a live aqui e eu tinha terminado aqui. É muito... Foco o jogo, Fernando. Se tu jogar, tu vai viciar principalmente matando os dragão. Opa, aí sim. É que nem o burro do Shrek. O burro do Shrek dá umas matadas nos dragão ali, só que... Bom, deixa quieto. Segue a cena aqui, beleza? Ô, Jonathan. Beleza, amigo? Ó. Salve, Fernando. Consegui fazer minhas coisas aqui em atualizar o PC. Agora só falta baixar a Steam. Ô, Jonathan. Só que se eu vou te dar uma dica, ó. Nossa. Aquei... Aquei sangue do dedo. Não atual... Não bota... Não vai no update e não atualiza... Não bota as atualizações do Windows 7 aí. Deixa quieto ali. Só instala ele. Atualiza os drivers e baixa a Steam. Senão as atualizações do Windows 7 é problemático. Falta! Eu fiz o máximo de minhas coisas. Eu preciso... Eu preciso... Oh, Gohan. É que nem Pokémon, Fernando. Sem eu guiar ele, ele não estaria rodeando. Pois é, eu tive que arrumar... Quando Gohan, o Black, não sabe das coisas, eu arrumo um detonado. Só que esse detonado que eu tinha baixado do Zelda aqui não adiantava muita coisa. Nesse tudo, até sair daí. Meu Deus! Pô, aqui podia ter a pranchinha do Criative. É só pular e ir deslizando. É mais prático. Descendo. Opa, tem um vasinho aqui. Aí, peguei mais um parzinho. Sabe que aqui, de graça, a gente já aceita até graveto, né? O ônibus errado. Essas nozes aqui... Você precisa voltar para Hill of the Field. Fernando, eu tô no Windows 10. Ah, tá. Quando eu crescer, eu quero chegar no nível do Windows 10. Eu parei no 7. Porque o 7 eu confio. Eu sei que pra mim ele é o suficiente. Então, tá de boa. Eu não lembro se eu tinha que tocar essa música ou era outra música, tudo bem. Vai pela água, beleza. Não era, né? Tem a... Vai... Vai indo direto pela água. Eu posso... Ah, eu posso pular na água. Eu amo. Não. Aí. Ó, quer indo direto pela água mais do que isso, ó. Beleza. Pode cair. Agora é nóis. Agora vamos... Poder cair é comigo, rapaz. Tô sempre me podendo quando eu caio. Aí, o Jonathan. Aqui, tá achando teu comando, Jonathan. Cai no final do mapa. Ô, 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 rapaz. Sobre essas frases do Fernando aí. Quando eu crescer, eu... Mas tu já não tá adulto. Ô, não, mas... De crescer... Assim no sentido, assim, de ser um canal grande, né? Bonito, forte, robusto. Mas é, esses canalzinho que nem eu sou assim, rapaz. Simplesinho, mas... Honesto... Por enquanto tá valendo. Mas ainda não chega nesses níveis de... Da agorizada. Ô, tem as aranhas aqui, rapaz. Essas aranhas não me dão escultula. Esses bonecos não morrem, cara? Sobe aí, Link. Agora, vaza daí, Link. Ô, tem lobisomem. Pera aí. Você sai bem rápido. Ó, segue o curso da água. Beleza, é nóis. Vamo lá, vamo lá. Ô, o... O Link se abre agora pra o professor, rapaz. Aí, sai. Tá sanguindo, meu dedo? Já pode pôr no comando, Fernandão. Quando eu crescer. Ô, F5 aqui, porque F5 salva, tá? Eu tenho que ir pra onde mesmo? Rirula... Como é que é? Rirula Field? Ah, meu Deus. Sai daí. Vamo pegando uns brindezinhos, né? Esses esqueletinhos não tão com nada, gurizada. Vamo nóis. Vamo pra... Siga pela parede da direita. Vamo pra Kakariko primeiro. Beleza. Se vamo pra Kakariko, vamo pra Kakariko. Kakariko City, Kakariko Field. Gotan City. A espada ali aqui. Mete bronca neles. Epa, tem um calecinho zivando. Tem um monte de calecinho zivando. E os bonequinhos fazendo Rapaz, tu me deu um tapa na cara Vou matar essas coisas aqui Até o vilarejo o cacarico entra lá Beleza Spock, Scary, Skeletons Olha o Ness Cheguei no cacarico Aqui, as galinhas que me mataram Olha aí, galinha Quantas gold escutulas você tem? Eu tenho 11, Mark 11 gold escutulas Você vai entrar na casa que fica à direita da vila A casa à direita da vila é essa aqui, né? Vamos trocar as gold, beleza Se é pra trocar as gold, vamos trocar as gold Deve ser essa aqui, né? A casinha à direita Essa é a minha É essa aí, bora House of Skutula Vamos espicar Nossa, coitado, todo bugado A maldição das aranhas Você tem 11 spiders, of course A cursa está ficando fraca Os kids who returned to normal Give you any rewards? Não bate, eles estão a maldição daia, coitadinhos A cidade dos cacaricos, isso é isso? Isso é isso ou os cacaricos? A cidade dos cacaricos? Dos cacarotos? Tá, eu vou... Tá, eu já conversei com esse boneco A cada 10 gold escutulas se libertam um deles Olha ali rapaz, tem um tiozinho aqui Ah tá, the curse has broken Ah tá, eu consegui 10 e me deu Um saquinho de alfafa? Não, a carteira adulta Ah tá, agora cabe 200 rupias Beleza, vamos metendo gold escutula E vamos ganhando as coisas Só vou dar um F5, porque o F5 salva, tá? Agora eu vou matar uma galinha Agora eu vou matar, agora você pode carregar 200 rupias Pois é, eu estava travado no 99 Agora pelo menos eu posso... Aí a senha Opa, de cabeça no bagulho Posso passar pra 199 pelo menos Acho que 200 não dá, né? Oh rapaz, fiz um poder aqui Poder mágico da vila aqui Apenas o Ronin, nosso segundo patrocinador aqui do canal Seja bem-vindo Boa noite, boa noite a todos Vamos para o castelo Faz isso não, mata galinha não Ou melhor, templo do tempo Opa, um serve especial para mais um membro Apenas o Ronin, valeu O Sopolo e o Mark nos ajudando Vamos pro castelo Castelo é esse aqui O templo do tempo Sopolo, obrigado por mandar o nosso amigo Apenas um Ronin Muito obrigado Pessoal, sempre lembrando, hein? Vou botar aqui no chat agora Ô Sopolo, bota no chat, por favor Exclamação aula Minúsculo, por favor Mas antes vai para o castelo Mas antes vai para o castelo Beleza Você está doido Que é o meme do Soares, rapaz Depois da cena de pegar a ocarina Essa live está monetizada? Mario, yes! Quer dizer, até quando terminar a live eu vou ver se ela vai continuar monetizada Porque às vezes uma ou outra musiquinha pega direitos Mas eu tenho que abrir disputa e chamar Mas a princípio ela está monetizada Yes! Aí, ó pessoal Sopolo deu um recado ali, ó Exclamação aula Pessoal, quem puder passa lá no aula do História do Web Meu canal com vídeo aulas Temáticas de informática História e curiosidades Quem puder se inscrever lá A gente está quase chegando nos mil inscritos O primeiro passo para a monetização do segundo canal É os mil inscritos O segundo é a retenção A retenção a gente está em 50% Mas quando a gente conseguir bater os mil inscritos Daí eu vou focar na retenção do canal Por favor, quem puder passar ali e se inscrever Eu agradeço, a gente já está com 900 Eu vou confirmar agora para vocês quantos inscritos a gente está No aula do História da Web Agora, momento da live O RetroGamers, você também é o AllStory? Sim, apenas o Ronin Eu mandei para ti uma mensagenzinha lá hoje Estou convidando 963 Faltam 37 inscritos para a gente bater mil, hein Quem puder dar aquela força lá Eu agradeço mesmo Ajuda muito Eu vou até atualizar os números de likes e dislikes aqui da livezinha Fala, Guri Só para ver como é que está a situação Estamos com 32 Valeu, Gurizada Lembrando, ó A gente já está com os dois dislikes, hein Agora eu tenho que bater mais 10 likes para poder emparelhar Isso aí, Gurizada Salve, Gnerdi Valeu Belo trabalho, professor Chegou no castelo do Shrek Mandou o seu pulo Boa, Gurizada Essa live vai durar até que horas? Oh, oh Gustavo A princípio até a meia-noite Talvez, dependendo do que eu estiver fazendo Alguma missão, alguma coisa Eu estendo até uma meia-noite e meia Mas nada além disso Porque eu vou precisar da madrugada Para poder fazer uns trabalhinhos no canal do Aulo de História Quero dar uma divulgada Eu quero chegar logo Até os mil inscritos Para poder começar a trabalhar na retenção do canal Porque o Aulo de História Ele tem menos vídeos do que o Retro Games Eu apaguei hoje, pessoal Por causa da função De negócio de criança Do Youtube e tudo mais Eu apaguei cerca de 50 vídeos Que o Arthur fez aqui no canal Alguns ficaram ainda no canal Porque eles não tem temática tão infantil E o Arthur aparece comigo Não é só ele Os dele mesmo eu tirei Mas eu não deletei apenas Eu tirei do canal Salvei Porque daí se o Arthur quiser fazer um outro canal Eu posto eles como vídeo antigo mesmo Depois ele vai fazendo conteúdo novo Olha o Ganão Segura a magia Eita, mano Ganandorf Então O canal deu uma diminuída Mesmo assim Com 750 vídeos mais ou menos O Aulo de História tem 120 Toda segunda-feira, pessoal Vídeo no Aulo de História da Web 3.0 Por favor Deem aquela força Quem puder passar lá Olha aí, rapaz O link ficou Não sei o que é essa expressão do link Ficou piscando Literalmente Ninguém Ah é, valeu Valeu, Mario Por me lembrar Lá do direito da ponte Pega ela A Zelda jogou uma ocarina na água Lá do direito da ponte Aê, rapaz Ocarina of time This is a royal family hiding treasure Trezor Não sei como é que fala Gente, amanhã vídeo de série nova Aê, pessoal Passem lá no canal do Gohan Barak Daquela força lá Que nem eu falo, pessoal Se ajudem Eu só vou dar um F5 Que o F5 salve Ah, a expressão do link É 100% pistola Boa definição, eu sou polo É do jogo mesmo Não de mine Ah, tá Beleza Vamos dar mais piadinha Então no conteúdo do Gohan Agora vem uma série emocionante, rapaz Vamos lá Ó, essa trilha eu não conhecia Opens the door of time Direita a direita Não Direita abaixo Direita abaixo No caso é o C, né C direita Aquele elfo saiu do Street Fighter Ah, tá Eu tenho que fazer também Eu não sei qual é o meu A Ah, agora eu vi Deu pra ver no rosto do Link a frase Você é a becoda Por fim, som Cala, louca Você tá brincando comigo Você tá sendo pago pra fazer essa pegadinha Gosto muito do Zelda Do SNES Eu nunca joguei o Zelda do Super Nintendo Os únicos Zeldas que eu experimentei jogar foi esse O Majora Mas Que eu só abri o jogo Mas eu nunca joguei pra seguir Aqui não Aqui com a ajuda do pessoal Aqui o Mark E o pessoal Que o NinjaFec Outros que tão dando sempre um apoio Aqui a gente conseguiu fazer Claro, 99% da jogatina É por causa do Mark Aquele 1% é vagabundo Que é eu E pessoal Quem quiser usar o Quem quiser usar os comandos do Nightbot Aí fica à vontade Tá aqui na descrição do vídeo Não tem nada aqui Tá Tá vendo o Edmilson? Tudo que passou, pô Se eu desligo o Freezer A noite Siga para o castelo Escala aquela parede Quando formos a primeira vez Ah, tá Tem que entrar no castelo Vamos entrar Só vou dar o F5 Porque o F5 salva Beleza Vamos nessa Tomar o bagulho Vamos nessa O pessoal gostou do Soares também Você tá doido O Soares acho que não viu ainda O comando com a voz dele É bom, né O comando que ele faz Tem o do Tem o comando Os dois comandos do Sopolo Tem o comando do Jonathan Comando do Soares Comando do Chat Comando da Playlist E era isso Ah, Fernando Beleza Então no Pokémon Agora tu tá sozinho Não, Igor É que eu tô usando o Detonado Mas às vezes Tá complicado É que eu também tô me enrolando Porque eu não quero chegar no Black White Sabe, né Porque o Black White é Não, deixa quieto Tô errando a Arby, rapaz Tá, tem que subir na parede aqui, né Vamos lá De direita, Link Cê tá doido Mandou de novo aí o Andrew Escalar a parede Dar umas vinhas Não, agora não Aqui ele sabe Como é? Não, agora não Aqui ele sabe Não, não Não entendi agora Entendi É o que você quer, Mark Ah, vamos ver Eu tenho que passar Escondido aqui Como é que é? Cê vai seguir direto Onde é uma pedra Na frente Para a parede Ah, é essa pedra aqui Isso é o Detonado Eu quero chegar Não sei das quantas Olha aí, rapaz O Miranha Não, ah Vamos pegar a Jim Fire Cai dentro do portão Ah, tá Eu acertei a música Mas não fez nada Mas eu acertei a música Só não fez nada Fica no outro lado do portão Tá, vamos cair aqui No... Cai... Olha, Link Você tá me tirando, né Olha o lobisomem, rapaz Vou dar um F5 aqui Porque o F5 salva Só dá uma... Ah, é essa pedra aqui Precisa cair Beleza Olha o Mano Pedro, rapaz Salve o Mano Pedro Ali na frente você vira uma predra Deve ser pra estourar ela, será? Pegar uma bomba Aí, rapaz Bombita Eu não sei se vou precisar de outra bomba Vou ficar com o... Com o bumerangue na mão Entra, Link Explode... Ô, Miranha, rapaz O melhor super-herói que existe O moleque Miranha Opa, o Mark sabe todos os caminhos desse bagulho aqui, rapaz Sim, é, por isso que eu tô com o nosso amigo aqui Agora eu não lembro como é que é a música Esqueci como é que é Esqueci a partitura do... Do... Zeldas Lulabi Cadê a partitura? Ah, tá ali Esquerda, cima e direita Esquerda, cima e direita Esquema, cima e direita Joguei Zelda no emulador Eu adorei Ô, eu também tô jogando no emulador Só que é o emulador do Nintendo 64 Ô, Mano Pedro, não esquece do joinha, hein? Ó, vamos pegar um poder importante Ó, o ruim é eu conseguir fazer o poder Olha aí, ó A Pabllo Vittar Arlequina era venenosa de novo Ela tá em todo lugar, rapaz Toda fontezinha que eu toco essa música Ela aparece de piriguete Lembre-se, criança Se engarro Dá câncer Isso aí Sem fumar pedra e nem tabaco, gurizada Ó, o Andrew mandou alguma coisa ali Ah, tá, ele mandou a... Ele mandou o... O passo... A partitura, né? Esquerda, cima e direita Esquerda, cima e direita Valeu Ajuda nas canções Isso aí, ô, Marquinhos Você tá doido Magic Spell Até umas risadinhas safadas, mulher, rapaz A cigarra morre O Andrew vai ajudar nas canções Olha aí, ó Agora sim, ó Agora é um pus vermelho Cristalizado Depois disso Saia do castelo Vamos sair em Rural Field E ir para o rancho Precisamos pegar a música Epona Song Beleza, é nóis Ou você não pega o cavalo no futuro Olha, rapaz Eu quero um cavalinho Eu vou chamar o cavalinho de pé de pano Eu gosto do pé de pano, rapaz Depois que fizeram o pica-pau novo Aquele meio louco Lá e não tem o pé de pano, né? Pé de pano era legal, rapaz Só indo nos episódios Tinha o Velho Oeste Vamos lá, ô... O Romário só dá risada Mano, eu na primeira vez Esqueci essa canção E me arrependi muito Tá, agora eu tenho que... Tem que... Bom, acho que é só voltar, né? É para a tesoura de Epona Ah, eu chamo de Epona 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 Sei lá como é que o nome certo O negócio é... Para mim é pegar o bagulho O que é isso? É a Ivete Sangalo do Carnaval Pois é, aquela ali é a... É a Pablo Vitor, rapaz Só que ela fez um bico no... No... No Zelda do Canary of Time Tenho dúvida sobre a sexualidade desse personagem, rapaz E essa risada parece aquela do grito dos Slendtubes Pô, aqueles gritos dos Slendtubes Garantinhoso, hein, o Sapolo Uma hora vamos Slendtubar de novo Tem uma garrafinha aqui Minha Deus Rapaz, estão me lançando aqui, mas... Estou me estorovando Tem nada aqui Eu vou sair dessa cidade aqui, rapaz Salvo o game Ah é, valeu, Mario Vou apertar F5 Que é o F5, salvo Jesus, tenho pavor nesse jogo de terror Ô, Andrew A gente fez o especial de Halloween Bem legal, hein O Sapolo me ajudou muito lá Ah... Que era o Outlast, pessoal Outlast era tinhoso Eu não sabia os caminhos Não sabia nada Que nem aqui Ainda bem que sempre tem alguém Disposto a ajudar, rapaz O Rancho está na sua frente Tá, só... Pera aí O portão está aqui Ô, Arthur Não repete essas coisas, tá? Ó, Mario Aproveita e se inscreve No canal do Fernando Aí, o Retrogames Que todo dia tem live Aqui, eu estou aqui É isso aí, ó O Sapolo está sempre aí Não é sempre certo Todo dia Mas praticamente todos os dias Estou tentando botar um videozinho no canal E toda segunda Aula do História na Web 3.0 Quem puder passar lá Ajuda bastante O Rancho é esse aí na sua frente Ah, esse aqui? Ó, tá Eu sabia Por isso que eu vou dar um F5 aqui Só pra garantir Entra ali É nóis Bota o nome do cavalo Bota o cavalo de armarinho Não, o cavalo é o pé de pano, rapaz Vamos entrar 20 likes E um deslikes e um deslikes E um deslikes E um deslikes é a meta Vamos ver quantos que a gente já está agora Aquela hora estava 30 a 2 Faz tempo que estou inscrito Mas sempre esqueço de assistir Ô Mario Tranquilo, amigo A hora que está assistindo Espero que esteja se divertindo aí A gente está brincando bastante aqui Conversando fiado E jogando um pouquinho 31 a 2 Boa Faltam 9 likes Pra gente dobrar tudo Como o link ele é Ele é violento Perdão, pessoal Como o link é violento Pra quebrar os vasinhos e tudo Honestidade, mano Vai na parte central E mostra a Alcarina Na frente da Da Malon Tá, eu estou com a Alcarina Off time aqui Ela já está equipada A garota Mostra a Alcarina Cadê a Galota? Cadê a menina? Ela lá Mas ela não é a vergonha Da profissão, rapá A Malon é a menina Que te deu um Egg Tá bom? Pelo menos o nome Deu no Egg Ô pé de pano, rapaz Esse aqui vai ser o meu pé de pano Vou falar com ela Oh, it's the fairy boy Again, rapaz Link tutorial Como destruir metade Dos vasos do mundo E não ser preso Pois não E o pior é que Os vasos ressurgem Depois de um tempo E a grama também O melhor O cara que mais lucra Cortando grama É o link Porque ele corta as graminhas Dá 10 segundos E elas voltam Preciso mostrar várias vezes Ela é meio tapada Será que eu tenho que tocar a música em perto dela? Ó, além do Fernando Terodio de Mato Ele também das árvores do Slate Tube Pois é, as árvores lá Ficam me atrapalhando Acho que eu errei Ai, acertei a moto Não toca Só mostra Aproxima Afasta Encontra Encosta Ah, tá Tá, mas como é que eu faço Dei pra Como é que eu faço Pra mostrar a ocarina? Eu não sei fazer Chega perto dela Assim, é só usar Tá Preciso tentar várias vezes Ela é meio tapada Ah, tranquilo, Mark Eu vou tentando Pô, se ela Eu tô tocando o bagulho Ela não tá vendo? Ah, bagulho Ela é meio tapada Usar é apenas pegar Ela é calentar Ou aí, tá bugado O personagem tá com Tá com miopia Tá com mega miopia Ô, mulherzinha Vou tentar dar uma facada Nessa gulinha, rapaz Ah, agora ela viu Ah, moleque Bora, vai dar Beleza Mexe de 15 tentativo Ó, ok Cima, esquerda, direita Cima, esquerda, direita Cima, esquerda, direita Ah, rapaz Aprendi mais uma musiquinha Amei Ó I'm Joe To you, Fernanda Pois é, o jogo Tá de sacanagem comigo, rapaz Não faz parte Ela é meio cega, sabe O reto é capaz de matar A malonde de rei Já não Aqui O bagulho é violento Ô, rapaz Eu quero andar no pé de pano Quero fazer o teste Deixa eu tomar uma guinha É nóis Pois é, gurus Olha aqui, rapaz Ele tá me empurrando Tô andando de cavalo Só pode montar no futuro Não Tá Deixa eu só fazer uma coisa Eu posso sair, né O cavarinho O cavarinho foi embora O outro é rápido O espírito Pois é, rapaz O grande parece o espírito O grande parece o espírito O cavalo enomado O pequeno é o pé de paninho O cavalo tá te levando embora Apenas o Zelda Major Amaz Que você monta com o Link Que criança Ah, que sacanagem Isso é bullying, hein? Olha ali, rapaz Godiscutula Godiscutula, rapaz Nem sabia Mas agora eu peguei Mas agora eu peguei um Godiscutula O cavalo é Uber, rapaz Agora vamos para o castelo Agora para o Temple of Time Beleza Quem só Ó, só vou apertar o F5 Porque, bom Vocês sabem por quê Vamos dar aquela corridinha Olha aqui, rapaz Os vasos É isso que eu falo, rapaz Os vasos brotam Do chão A gente só aproveita Lá no estábulo antes Ah, o Vamos aqui O estábulo é aqui Ó, o Ah, não me assusta, rapaz Cheio de aranha Cheio de... Ah, cheio de aranha Não, cheio de galinha aqui Parece o... O Mario Calvo, rapaz Ah, nessa da esquerda Ah, mano A parte que tem que construir A espada É sofrência A outra porta Gaia, salve Salve, tudo bem? Nosso amigo Gabriel Muito bem-vindo, amiguinho Eu acho que era do outro lado, né? Ó 3 cucos Eu tenho o especial super cucos Tá Dá pra pegar um pote aí Mas você vai ter que passar nervoso Vamo lá, Lê Vamo lá, vamo lá O Marquis Se tiver que passar nervoso A gente passa Não tem ruim Pessoal, não esquece do joinha, hein? Mulheres da vila Eu vou jogar com você, Link Beleza Eu vou jogar esses cucos Into this gaggle You can pick up 3 special birds From among normal cucos With the time limit Tá Vamos deixar pra outra ocasião O estábulo fica do outro lado Ele vai jogar 3 galinhas Você precisa pegar 3, tá If you can't 10 rupias Beleza Ah, você precisa pegar 3 As que ele escolheu Você verá que ele As que ele Você verá que ele joga Beleza Puts Não é? There's another Ae, as que é a segunda Agora falta mais um Ae, rapaz Apertei F5 Porque F5 salva Ae, rapaz Achei as 3 Acertei, miserável Eu sou o melhor caçador De galinha Dessa live, rapaz Porque Quando vocês jogarem Vocês vão estar em outra live A galinha de cima Vai deixar esse senhor Com dor de cabeça Parabéns Valeu, Marquinha Nóis Vou até comer uma bolachinha Pra equiparar Aqui a minha alegria Vem, Marquinha Vem, Marquinha Vem Vem, Marquinha Vem, Marquinha E aí, rapaz, long, long milk, é nóis. A gente quer os 5 corações, nossa, ah, mas eu tenho que botar ele num lugar, tá? Galinha, não, na verdade, era o galo do tempo, haha, não sei se veio dar um chute, uma dessas galinhas tá ferrado, pô, nem fala, ele é bonzinho pras galinhas, rapaz, sai, vamos no estábulo, agora sim, só vamos quebrar os potes primeiro aqui, ele tá dando sopa nesse potinho, mas quando a gente sair a gente quebra de novo. Aquele lá parecia o Maris, que parece o Luigi, rapaz. Tá, não entendo o que que ele tá falando, mas ele sempre faz todo o serviço. O poto de leite ainda por cima é japonês, pois é, é leite. Chegue perto de uma vaca e toque uma canção da Epona. Epona, Epona, sei lá, uma vaca aqui, uma vaquita. Como é que é a música mesmo? Agora não lembro se toquei a música certa, mas eu acho que era. Ah, acertei, rapaz. Uh. Tem bastante leite, tá. Mais leite, rapaz. Olha aí, rapaz. Também achei, parece o Luigi e o Mario. Achei várias referências, hein. Ah, é, o Luigi só 500% pistola. Eles parecem mesmo que o Mario e o Luigi foi confirmado pelo criador. Olha aí, rapaz. Aqui, eu ganho só um leite ou ganho mais? Errei. Alí, é nosso. Ah, olá só... Peguei mais um leite rapaz. Dois bala. Três garfinhas de leite, tem pote sobrando, precisa ter garrafas vazias. É nóis. Deixa eu ver como é que tá o bagulho aqui. Olha ali, rapaz. Três garfinhas de leite. Vou até dar um F5, porque é F5 salvo. O Andrew errou aí na letra. Mas tá bom, eu consegui lembrar. Olha ali, rapaz. Fazer um culpa. Ah, bati a cabeça. Agora você sabe o que eu vou fazer, né? Quebrar os vasos. Aê. Oh, tem o infinito e a lenha ali. Deixa eu ver se eu consigo aparecer. Olha ali, rapaz. O infinito e a lenha passando do lado. Bora para o castelo. Beleza. Só não vou dar um F5, porque é o F5 salvo. E vamos nessa. Oh, esperando dar o horário aqui antes que meu carro vá embora. Aê, eu sou povo. Vai até a meia-noite, porque daí ele vira bró, bora, rapaz. Quer dinheirinhos? Melhor dinheirinhos recebidos do que pagados. É quase uma terapia para o Fernando quebrar os vasos. Não, mas é uma realização, gurizada. Tá, bora para o castelo de novo, Mark? Ou é outro lugar no mapa? O São Paulo gostou do... O São Paulo gostou do Soares. O comando do Soares é o mais legal. Você tá doido. Já é de noite. Quando você entrar no Market do Castelo, siga para o Templo do Tempo. Tá, vamos para o Castelito, então. Vamos nessa aqui. Vai Link, vai Link, vai Link, vai. A partir de onde tem as lojas... Ah, tá, aquela parte das pessoas. Ô, São Paulo, tem que avisar o Soares que o comando dele fez sucesso. Foi o que o pessoal mais acionou. Falou só outra frase dele, mas... Mas vai aonde? Pois é, eu vou botar o... Mas vai aonde, Pia? Isso aí, ele pegou do amigo dele lá o... O... Não sei o que... Agliote, alguma coisa assim que eu não lembro o nome. Eu posso quebrar isso aqui tudo? Ah... Foi por isso que o Mark pediu para vir aqui, rapaz. Para quebrar tudo. Ah, Mark, teu cara. Vamos quebrar tudo. Cê tá bom, meu pai. Vamos quebrar. O guardinho olhando não faz nada. Mas é, eu vou tentar o mesmo esse guardinho, rapaz. Aqui tem mais vaso aqui. Vamos quebrar tudo. Isso aí, rapaz. Vamos quebrar vaso. Aqui, o negócio é o seguinte, rapaz. Aqui não tem essa aqui. É faca na caveira e chute espada no pote. Aí, rapaz. Tô ficando rico. Tô aí, ricando, só queimando pote. Ah, que alívio. Dá pra falar com esse guardinho aqui? Ele tá dizendo assim, Vem, ó. Não quebra o pote. Ó. Já vai quebrar os vasos que é a cara, rapaz. É quando o meu PC crash, esse momento dá... Pô, sopolo. Deu ruim aí? Ó. Que bizarro isso, soltando o lado vândalo. Não, faz parte, né, pô. Poder dar uma brincadinha. Deixa eu dar uma espiadinha, ver se mudou alguma coisa aqui nos joinhas. Nos leaks e desleaks. Vamos dar um joinha no anúncio ali, rapaz. Só pra garantir. 32x2. Beleza. Agora faltam 8. A gente bater a nossa... A meta dobrada, né? Aí, anuazes. Agora eu tenho que passar em alguma loja, né, ô Mark? Qual é a marca que eu tenho que... Qual é a marca? Qual é a loja que eu tenho que ir agora? Aí, eu tenho um monte de casinha agora. Agora eu tenho que achar. Não, eu tô falando só por meme mesmo, Fernando. Ah, tá. Ele é enorme. O templo do sol fica ao lado. Você consegue ver. O templo... Deve ser esse aqui? Deve ser esse aqui. O templo... Do tempo. Aí, galera. Quem me der passar no aula de história da web 3.0, eu agradeço. Aí, beleza. 2 mais 2 igual a 2. Isso aí é que é somo 2, 2. Rapaz, chegou a minha mãe no último momento falando que amanhã é feriado, rapaz. Vou continuar aqui, então. Ô, Sopolo, valeu. Aí, mãe do Sopolo, valeu. Vamos para o altar. Eita, mano, assim, assim no mais, nem me preparei para esse momento solene. Olha que coisa que eu saí. Vamos para o altar. Você vai ter que tocar músicas? Vou tocar igual só para ver se faz alguma coisa. Live, ó. Melhor que a do Fernando, não há... Ô, Sopolo, valeu, valeu. Espero que está agradando mesmo a gurizada. Ó, Sopolo, não lembrava. Essa é aquela notícia que alegra tudo. Ah, boa. Sim, toca a canção Song of... Ah, tá, tem que tocar Song of Time. Eu toquei a Lulabi. Deixa eu pegar a partitura. Song of Time. Direita, abaixo. Direita, abaixo. Direita, abaixo. Olha aí, rapaz. Esse cara tem o dom de tocar as músicas, rapaz. Toca a canção, já é... Bem nessa, Marque. Agora você verá uma cena espetacular. Opa, vou até me preparar. Aí, ó. Como amo RPG, parece um tipo de jogo que combina com nós. Pois é, RPG é muito... Bom, poder desenvolver um personagem, né? Ver toda uma história. Não é só bater e correr e andar. Apesar que eu gosto de jogo de bater e andar. Mas é muito interessante a gente ter um jogo com enredo, né? Na moral, mesmo o Fernando, as tuas lives são as mais tops. Parece que outras caras nem interagem com os inscritos. Você está de parabéns. Ô, Sopolo, é capaz que estamos juntos aí. Ué, eu acho que se eu... Nem sempre eu consigo ler 100% do chat. E nem onde... Às vezes eu estou jogando criative e os caras vêm pra cima de mim. E quando eu ver eu perco coisa, eu tento dar uma lida. Ou eu... Deixa eu dar um F5, porque é F5 salvo. Daí eu tento dar aquela interagida boa. Mas... Pra isso também tem os nossos grandes parceiros aí. O Sopolo e... O Isado Soares, que aparece por aí também. Pra dar aquela conferida no chat e dar aquela moralizada. Você está certo então? Parabéns. Ô, rapaz. A espadinha. Ah, eu tinha uma miniatura... Eu ia botar a miniatura do vídeo e ele sacando a espadinha na pedra. Porque eu achei que era mais no final do jogo. Então era agora. Eu podia ter botado. Não. Dei mal. Ô, Mark. Só vou cortando o pessoal aqui antes disso. O Mark, se ele tiver zap zap, depois vamos se achar. Manda no Insta. Que a gente tem o grupo que a gente joga. O Criativo. O Sopolo não tem o Atis ainda, né? Tem o Jordan Gamer. Tem o Soares. Tem a Gude. Tem o Kauan, que é o Gohan Black. Tem eu. E tem mais uns amigos do Soares. É o... É o grupo do Atis do... Do MDS, né? O meu eu acabei fechando. Mas deixei o MDS. Hero Music! Like! Oh, Hero Music! Be welcome! Let's... Stay with us! We are playing Zelda The Eucalina of Time. Nintendo 64. Opa, tem um vulto grande ali, rapaz. É o do mal. Gê! 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 Excelente! Work! Little! Link! Não, mas tá certo mesmo, Fernando. Nem sempre dá pra olhar o chat mesmo. Tem que ficar 12 horas no jogo e 12 horas no chat. Cê tá me ouvindo? Tchacabum! Mandou o Andrew. Agora vamos ver o que vai rolar. Risada maligna. Retro. Acorda. Ih, dormi, rapaz. Aí é brabo. Enquanto vai dando a cutscene. Dá uma espiadinha no jogo aqui, no anúncio e nos joinhas. Valeu! 33 a 2, mais 7 aí, pessoal. Mais 7 a gente dobra a meta. Ó, o personagem do Street Fighters Appears. Pois é, rapaz. Parece o... É meio que um Blanca Civilizado, alguma coisa assim. Ih, tá, mano. Tem um João Bobo aí de barba. A M. Hauru. Um ancião, um mago ancião, alguma coisa assim. O jogo de amanhã vai ser o sétimo dragão Cold. Dragon Cold. Esse eu não conheço. No tempo, nós fomos para o futuro. Dragon Tutoriais. Olha, falando de Dragon. Boa noite. Já vim dar uma voadora no like. Valeu, amigo. Dragon Tutoriais. Seja bem-vindo aí. Valeu, joinha. A gente tá interagindo, trocando uma ideia aqui. Jogando o... The Legend of Zelda. The Legend of Time. Hero Music. Be welcome. Stay with us, please. The Game is very, very cool. O cara tá explicando The Master's World. E era isso aí. O Sábio do Tempo da Luz. Bora. Como a Nanko não processou esse jogo ainda. Pois é, cheio das referências. Olha o Link, rapaz. Ficou grande. Ficou velho. Aceleraram o tempo do Link. Ele foi narigudo. E agora ele tá meio que... Tipo, parece-lhe com o Trunks. Super Saiyajin. Narigudo. E de... De duende. Nintendo. Igual não entendo o que ele falou. Ah não. Aqui é... It's very pobre. Ô, Gohan. Eu vou fazer um comando com o teu nome lá. Exclamação Gohan. It's very pobre. Eu vou gravar o vídeo que vai sair amanhã. Tem umas dicas que eu ia sair amanhã. Mas eu vou botar o dos comandos, pessoal. Eu quero vários comandos pra vocês mandando aí pra gente brincar durante o chat da live. Ô, Sopolo, manda mais um aí. Lando do Jonathan ou dos teus. Que eu também não me lembro o que é. Agora por enquanto eu tô só passando as conversas, tá? Tá. Eu tô apertando o ar aqui pra ver se vocês... Ai, agora dá pra ofensão, rapaz. O Nightbot tá mandando. Ô, Sopolo, bota o Sopolo 2. Porque eu acho que o pessoal não viu. O tempo da floresta, do fogo, da água, das sobras e do espírito. Nossa, ele informa que você... Terá que despertar todos os sábios. Beleza. Tem que passar em todos os velhinhos. E acordar os tios, rapaz. O espírito da floresta é chato. Do fogo é muito demorado. Pô, daí é brabo também, né? Ó, essa aqui é pra quem assistiu o vídeo do Slendtubes. O Miguelito. O Miguelito. O Miguelito, eu nunca mais vi o Miguelito. Quando você abriu o templo, o Ganon se aproveitou disso e pegou a Three Force. Ô, rapaz. Por que você tá andando? Sacanagem. Você tá doido, o Mano do Soares, rapaz. Eu vou encher isso aí de comando. Só pra gente poder dar aquela brincadinha. Vou botar o Nightbot pra trabalhar, gurizada. Até porque o Nightbot é a vergonha, profissão. Here's your music. A smile, be welcome. Our friend. In our live stream. Not my live stream. Our live stream. Ganhou um botão. Um botão de ouro. Mega gameplay, boa noite. Boa noite, Mano. Tamo junto, amiguinho. É nóis. Cheio de monstro agora, gurizada. Agora, sete anos depois, Ganon transformou o reino em um lugar devastado. Ah, ele não deixou o Link mais velho. Então, ele avançaram sete anos no tempo, rapaz. Atira nele, Miguel. O Miguel é legal, rapaz. O Miguelito. Ô, Jorto, quero o final do mapa. Só pra garantir. Agora o pessoal vai zoar o Nightbot. Coitado do Nightbot. Vai ter que trabalhar horrores agora. Mas faz parte. Temple of Time. O Nightbot nunca trabalhou tanto que nem nessa live. Isso que eu mando é legal botar ele pra fazer alguma coisa que preste. Link voltou. Voltei no tempo. Na verdade, ele avançou no tempo. Não voltei no tempo. Ele avançou no tempo. Vamos use her. Ó, já é meia noite e dez, pessoal. Eu vou fechar até meia noite e meia, tá? Daí a gente vai encerrar a live depois. Até porque eu tenho o F5 salvo, ó. Eu aperto F5. Ó, tem um gnomo ali, rapaz. Ó, esse aí é bonitinho. Esse aí é legal. Deve ser do bem. Hero of Time. É você? É você. O melhor de Fernando. Eu tenho uma frase que sempre falo no Criativo Distante. Tá carregando. Ah, a playlist saiu errado, Mario. É playlist. Eu tenho que arrumar o... É pla? Só que tem o Y no E depois do pla. É playlist. Eu escrevi errado. Foi mal. Você encontrará o Shake agora. Chicane. O Shake, Chicane, Shrek. O Alto da Montanha, Basto Lake. House of the Dead. House of the Dead é o nome de jogo de zumbi, rapaz. Link chegou. O Mario vai ter que ensinar as músicas. Vai ter que ensinar as músicas. Ah, tá. Outra frase famosa é Haki. Nossa, mano. Olha isso. A cada tempo tem uma música. Show de bola. Mark, não revela o segredo, hein? Não, tem que revelar. Senão eu me dou mal, rapaz. O personagem genético de anime appears. Pois é, ele... Mas é um personagem bacana, né? Geralmente o personagem tem uma máscara, assim. Um olho mais... Mais sinistro, misterioso. Ele é legal. Se você acredita na lenda, você não tem escolha. Você deve ir acordar dos magos. Um saio tá dormindo na floresta. Então tá, beleza. Ó, mantenha o sigilo. Tranquilo, grisado. Mandei spoilers, mandou o seu... Pô, justo pra mim, rapaz. Tô precisando dos spoilers, tá sobrando. Tá faltando spoilers na minha vida. Mano, o link do 64 é muito feio. Ô, Gohano, faz bullying, rapaz. Pra época que foi feito, ele é muito bonito, hein? Você vai pegar... Ó, rapaz. Aí, parou os vitos. Pro... Comparado... Comparado com os jogos da época. Que é a Playstation. E tudo mais. Play 1. Ele é bem bonito, hein? Prefiro o 3DS. Ah, não. Mas daí, tu quer comparar, né? O 3DS com o Nintendo 64? Daí é brabo, né? Supolo, talvez amanhã eu irei gravar com o Victor. Pro canal dele. Mas não tenho certeza do dia que vai postar. Eita, mano. Ó, foi eu dar uma voltinha de 7 anos. Cagou tudo o bagulho, rapaz. Ele morre no final. Ô. Ele deve morrer, mas é de velhice, né? É nóis. Esse jogo revolucional na época. Existe uma geração antes de Zelda. E geração pós-Zelda. Pois é, Grisado. Porque eu... Querendo ou não... Ó, tem um... Tem um... Não, rapaz. Ah, esse aí é aqueles que grita, né? Ó, ó, os gritos, ó, os gritos. Rapaz, sai daí. Sai daí, mano. Nossa, a cidade toda virou... Virou um zumbi que grita. Sai daí agora. Vai pro rancho. Beleza, vamos pro rancho de novo. Ah, é, tem o Castlevania também. Tem o Castlevania. Eu tenho o Castlevania do 64 também, hein, Grisado. 64. Ah, ele revoluciona muito os jogos, hein. Jogo de tiro em primeira pessoa. Que vem assim, Perfect Dark. Golden Eye. Que a gente já trouxe aqui no canal. Mas eu tive que apagar tudo. Entre outros. 64. Não fez uma história muito longa, assim. Porque, em seguida, a Playstation começou a dominar. Mas o 64 tem jogos de qualidade. Por mais que você viu que é feio, na época era lindo, rapaz. Sai daí agora. Vai pro rancho. Fica longe deles. Ó, esses Slade Tubes. O Hamlet, não. Ó, o Hamlet. Não. Sou eu que tô falando. Por aí, virou um Slade Tube, rapaz. Do nada. Zelda é o jogo mais pontuado. Não só na IGN. Como fazer live de terror. Jogar Link na cidade. Fantasma. O jogo de terror. Aquele Alan Wake. É legal de jogar. De repente eu jogo de novo. Ah, não. Eu acho que eu tenho que só... Eu tenho que pegar o cavalo, né. Mas em muitos rankings... Pois é. Os Zeldas, eles sempre são muito bem recomendados. Tem gente que já falou que o Majora Mask é melhor que o Ocarina of Time. Eu nunca joguei o Majora Mask assim de direto. Perdão, pessoal. Jogo de tutoriais. 64 eu tenho. Mas comprei bem depois dessa época de ouro. Joguei quase nada. Pois é. O 64 eu nunca tive. Um amigo meu que tinha. Um amigo meu que até tio da minha mulher era. Ele tinha o 64. A gente... Nossa, caminhava bairros e bairros atrás das locadoras que tinha as fitas. Era difícil. Pra quem não sabe, o Nintendo 64 não era CD, nem DVD, nem nada. Era cartucho. Eu acho que ele foi o último grande console de cartucho, né. Porque do Play U em diante, as mídias digital de CD e DVD começaram a imperar no mercado. Fernando, tu tá zerando a cronologia Sonic. Tô de boa. Ah, eu zerei o Sonic 2 do Mega Drive só. Eu quero jogar, mas não sei se em live, os do Master System. Mas os Sonics do Master System são bem complicados. Porque o Sonic do Master System, tu não consegue pegar as moedinhas. Tu tem 90 moedas. Não é moedas, é anel. Tu tem 90 anel. Tu cai no espinho, elas somem. Pum. Tu não consegue recuperar. O Sonic 2, tu recupera um monte. O Sonic 1 caiu uma moeda pra cada 10. O Sonic 1 do Mega. Os do Master não volta nada. Se vira, louco. Ó, vocês viram o novo trailer do Sonic? Pois é, ô Andrew, eu vou trazer aqui no canal também o meu react do trailer do Sonic. Não vou dar spoiler aí, porque vocês também não querem me dar. Ó, melhoraram o aspecto do Sonic. Pois é, eu não vou falar nada, hein. Você tá doido? Sinto que foi uma jogada de marketing deles. Ô, Sopolo, se foi, foi muito inteligente. Fazer um Sonic horrível. Parece um, sei lá, um cachorro te olhando ali, estranho. E se vocês repararem, até o dublador... Até o dublador botaram o... O dublador do Sonic de desenho mesmo. Que é o que dublava o Will Smith no maluco do pedaço e tudo mais. Eu tenho que achar o... Eu tenho que achar os... Ah, tá, eu tenho que pular aqui. O que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Toque a música, Epuna Song, sai do cavalo horrível, desce agora. Desce daí, rapaz. Ah, peraí. Vamos ver. Sai do cavalo zoado. Pacia aí, seu acabo, Marquinhos. Deu certo? O que eu tenho que fazer aqui, rapaz? Eu não entendi. Ah, eu andei de cavalo, mas não consegui fazer nada. Não entendi. Ó, o dublador é o hobby. Isso, é o hobby, Homem-Aranha clássico. É esse aí mesmo. Eu não lembro o nome dele, mas ele é o... Ele tem o canal no YouTube, o Quem Dubla. Ele é muito legal. Fala com o Ingo. Vai até o Luigi, tá? Tinha tempo, tá? Vamos lá. Por isso, tinha que ser rápida. Ah, tá. Tem que tocar aquela música e chamar o cara. Tá, vamos ver. Aqui eu só fico... Eu só tenho que andar no cavalo, não tenho que fazer mais nada. Vai ser tocar aqui e vem na boa. Alguém viu o seu canal da Dona e o Bug? Levou desmonetização? Como é que é? Ele vai te desafiar para uma corrida. Você vai ter que correr e ganhar. Oh, Mark, o que que eu tenho que fazer aqui, meu Deus? Você vai ter que ficar melhor. Como é que é um pouco? Ah, tá. Agora entendi. Mas vai lançar o Sonic, Bob Esponja e o Scooby-Doo também. A animação vai ficar bem legal. Eu vi os trailers e muito legal. Ah, tá. Tem que ficar esse bom cavalo para correr. Part 2. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Para de judiar do cavalo, rapaz. Já ganhei? Beleza. Aceite. Não gaste todas as cenouras. Por mais que se deixarem o Sonic assim, seria o maior fracasso. Pois é, aquele Sonic estava muito feio. Mas eu não ia olhar. Agora eu até olho. Sempre deixe a última. O Crash está aí. O Crash e o Bandicoot. Será que vai ter filme dele também? Acho sorte que eles mudaram. Mas foi uma jogada interessante. A crítica negativa, depois a positiva. A influência do... Eu botei para correr de novo? Ah, droga. Essa aqui eu vou perder. Perde. Agora ele vai querer revanche. Ficará mais difícil. Você precisa vencer para ganhar o cavalo. Ah, droga. Não foi jogada Fernanda no... Tá, peraí. Nossa, perdi todo o meu dinheiro. O Scoop está perfeito. Pois é, está bem bonito. Vou dar um F5 porque... F5 salva. Nossa, tem... 50 Rupis, rapaz. Esse cara quer me... Você ganha o cavalo, você ganha a revanche. Essa era a revanche. Ah, tá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu peguei a mãe do cavalo. Essa aqui é a primeira, né? Não usa todas as cenouras. Deixa a última sempre. Ah, não. Agora eu entendi, Marquinhos. Tá, agora é a revanche, né? Agora tem que ganhar. Agora nem que eles pôr bagulho. Ah, droga. Ah, não. É possível. Vou... Sem querer eu... Aquela última... Aquele último atapa não era pra ter dado. Agora vamos lá. Agora eu vou ter que ganhar de novo. Aquela ali é o ratinho. Ah, mano. Salva o jogo. Eu salvei o Mario. Hi-ya. Oi-ya. Oi-ya. O judiante dos cavalo. Acelera. Acelera. Hi-ya. Hi-ya. Agora vai. Tá sem dinheiro agora. Não, eu... Eu salvei o Mark. Vamos de novo. Tinha que ter trancado ele. Vamos lá, vamos lá. Olha aí, Shura Games. Zelda, show. Esse jogo. Do Nintendo 64. Isso aí, ó. William Rocha. Joga o cavalo pra cima dele. Pra travar. Isso aí. Vou meter. Trancar ele no Guardo Rei. O problema é que a primeira curva sempre é dele, né? A primeira curva eu me dou mal. Deixa eu dar uma fechadinha aqui. Atualizar os links... Os likes da live e tudo mais. Ah, droga. Gastei a última cenoura. Não era pra ter gasto. Ah, maldição. Aê, moleque. Agora deu. Tranquei ele. Ah, foi uma... Ó. É Zelda, show. Esse é do... Sim, é do Nintendo 64, Anderson. Esse aqui é o Zelda The Eucarist of Time. Do 64. Vou dar uma espiadinha aqui. 35 a 2, gurizada. Valeu, joinhas. Você é a vergonha, professor, gurizada. Só a vergonha, professor. Mas foi ninja. Agora deu certo. Deixei o likezão. Valeu, é nóis. Estamos aqui. Eu nem lembro quantas lives já foram de Zelda. Deve ter sido uma quinta ou sexta já agora. Agora. Agora o ruim é eu manobrar esse trem aqui. Cara, me fechou aqui. Como é que eu saio agora? Agora ele vai dizer que vai te dar o cavalo, mas você não sairá daí. Oh, que barbado. Pula com o cavalo a parede do portal. Ah, boa. Ah, droga. Tem que emparelhar o cavalo. Ah, meu Deus. Cavalo, é difícil de dirigir ele. Ah, não foi? Ah, tá. Acho que eu tenho que pegar... Tem que pegar mais distância. Dá fuga. Pula cerca. Valeu, William. Vou fazer aqui. É só correr e pular. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Ah, tá. Vamos pegar uma distância, né? Oh, tapinho de ré não funciona aí. Oh, é o Zelda 900%. Vamos lá. Aí. Agora deu certo, rapaz. Toda vez que você precisar chamar o cavalo, você toca a música e ele vem até você. Valeu. É o pit stop. Boa, gurizada. Aí, aí, ô. Pé de pano. Pé de pano é bom pro mapa, hein? Agora, ó. Bora pra cacarico. Olha aqui a cacarico mesmo. Eu não sabia disso. Pois é, rapaz. Olha aqui. Cacarico é a cidade natal, né? Aguenta aí, tio. Não, aqui, ó. Subiu, ó. Pula a cerca. Não, só no jogo. E olha lá. Se não, dá ruim pra nós. Ô, rapaz. Sobe de novo aí que tu é tonto, Link. Ele não entra? O cavalo tá com medo? Calma, tio. Ele não entra? Segue o muro. Pera aí. Não entra aí, tá? Não vou entrar aí, então. Acho que não era pra cá mesmo. Eu sabia. O cavalo tá com medo. O muro? Tá. O muro deve ser esse aqui. Vamos lá. Deixa eu só ver onde é que eu me perdi. Grisada. Cacarico é o vilarejo? No pé da montanha da morte. Ah, tá. O cacarico. Tá, tá, tá. Pô, tô, 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 tô. Agora sim, ó. Eu nunca consegui jogar esse jogo e olha que eu tentei várias vezes. Pois é, eu só tô conseguindo porque tem os parceiros aqui me ajudando. Senão eu tava ralado também. Uso o mapa. Pois é, eu tô tentando aqui que sua geografia não é meu forte, rapaz. Eu sou da história. Aí, vamos chegar ali em Cacareco. Cidade do Cacaroto. Ah, tá. Não bato mais. Ele não sobe escada? Droga. Ó, coloca o jogo igual o horário que agora... Ó, o cara tá indo de ré, sózinho. Coloca o jogo igual o horário de agora, Fernando. Ah, hora do jogo. Ah, eu não sei como é que faz. Desce do bicho e ele fica. Beleza. Que isso? Sol da puberdade nasceu rápido. Pois é, o... É o sol da juventude do Gai Sensei. Ah, a árvore peça um baseado agora. A gente brigando aí. Vamos para o cemitério. Eita, mano. Vamos lá, então, né? Vamos para o cemitério e colocar uma bomba. Ah, rapaz, não quer deixar os mortos quietos. Como é que é essa menininha? Ah, um novo tipo de miniatura. Cucu. Pouca de coco. É o pôcucu. Ah, um pouco mais à frente dessa árvore. Bora chamar... Colocar o... Ah, peraí. Eu vou para o cemitério e eu boto uma bomba naquela árvore. Para de falar, mulher. Deixa eu passar. Mulher, deixa eu passar. Mulher, deixa eu... Maldita hora que eu vim conversar com esse guri. Não, eu não vou tentar. Não para de falar, mulher. Vamos botar uma bomba lá naquele canto. Então, veio aqui. Dá uns padastros para conseguir ver. Não, não. Era na árvore ali que você pode citar. Deve ser isso aqui. O que foi que não era tão perto? Tá, vou botar aqui no meio dos dois. Ué? Pegou o ovo de novo? Não quis? Ah, paraí. Mais para trás. Deixa eu ver, tá. A árvore é essa aqui, né? Narrador para o esponjo, dois mil anos depois. Não, mas é bem assim mesmo. Esse cara não para de falar. Mais aqui na direita. Vim mais perto da rampa. Tem uma árvore para cá? Não estou vendo árvore. Será que eu passei da árvore? Entre a rampa e a árvore. Mas qual árvore? Será que aqui tem uma árvore? Aqui também não tem árvore. Ó, o cemitério fica em frente daquela mulher. Atrás da... Tá, peraí. Vamos se achar. Entre a rampa e a árvore, a mesa. Aquela no centro que vocês estão. Tá, eu estou aqui. Bem mais perto da rampa. Aqui, será? Black, black brasileiro. Está à frente do tempo. Temos que ser estudados. Vou ficar parado aqui, ó. Estou paradinho. Enquanto eu vou tomar uma água. Coloque uma bomba. Um pouco mais para perto da entrada da rampa. Vamos ver. Outro segredo? Quase aí. Vamos ver. Vou dar um F5, senão vai acabar minhas bombas. Depois vai em direção a casa. A casa é essa aqui, né? Então vai mais para cá. Essa árvore é baseada em fatos reais. Boa, seu povo. Será que é aqui? Mais à frente. Não está mais para a direita. Não está mais para a direita. Alguma coisa aconteceu. Ah, rapaz, apareceu um buraco. Agora sim. Agora está certo. Caça o buraco. Deixa eu dar um F5. E F5 salva, grisão. Achei um buraquinho aí, marquei. E agora? Me atira aqui? Ah, tinha 11 de CT. Bomberman approves. Oh, boa essa aí. Vamos pegar grana. Caí. Guarda o local. Beleza. Vamos ver. Oh, tem uma zumbizada aqui, rapaz. Ah, não acredito que eu fiz isso, cara. Me larga, me larga. Espera, toca a música do sol. Ah, tá. Espera aí. Espera aí que eu tenho que olhar minha parte de tudo. Música... Ah, não tem uma vabababura aqui, não. Mas eu tenho leite. Música do sol. Direita, baixo, cima. 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 Agora vai. Fernando, não ia terminar a live? Oh, eu vou. Só vou fazer... Só vou ver o que eu tenho pra fazer aqui. Agora, Marque. Assim que eles congelarem, dá pra matar com a espada. Aí, agora vai. Parece que os bichos do anime atacam titãs. Pois é, só que pequenininhos, né? Oh, tem um baúzito. Acho que eu tô do lado errado do baú, rapaz. Ah, agora ele abre com chute, rapaz. Hood Hoop. 200 Hoop. Oh, rapaz. Encheu meus bagulho? Encheu minha maleta, rapaz. Assim que eles congelarem, bater a espada, mata eles. Boa. Tá, agora pra subir é só... Agora pra subir é só usar a energia do poder da gravidade negativa aqui, né? Ô, gurizada. Não que eu concorde com o Rambo, né? Não, tô brincando. Mas ele me ajudou mesmo, senão eu me passo, eu tenho mais coisas pra fazer. Eu vou dar um F5, porque o F5 é o F5 salvo. Vou terminando a live por aqui, pessoal. Semana que vem, na quinta-feira, provavelmente, ainda não é certo, provavelmente não vai ser Zelda. Vai ser um outro jogo retrô. Jogo retrô. Vai ser criative, ou vai ser criative depois da meia-noite. Alguma coisa assim. Mas essa quinta-feira eu não vou me passar muito da meia-noite, porque eu tenho coisa pra fazer do canal do Aula de História. E do Retro Games, a questão lá da mudança da função do canal, que não é pra criança, né? Mas tem que fazer algumas adequações. Beleza? Mark, gratidão eterna. Muito obrigado pela força. Se for Zelda, eu vou te avisar. Se não for, eu vou te avisar também. Porque a tua presença sempre é muito boa aqui e ajuda bastante. O Mario, que é o amigo do Sopolo aí também. O Gohan Black, o Guy e tudo mais. Agradeço demais. A live tava boa, pô. Tava muito legal, né? A live, mesmo não sendo multiplayer, o jogo em si é muito bom. Claro, um dos problemas, que na verdade eu acho que até ajuda a live a desenvolver, é que eu não sei nada. Eu dependo da participação de vocês. Quando vocês sabem, me ajuda. Naquela hora eu tava morrendo pras gelatina. Ih, eu tava tomando o ruim das esculturas. Os tentáculos meio suspeitos, que eles lá estavam me matando. As água-viva, até as galinhas estavam dando treta. Mas assim foi muito legal. Essa é uma das vantagens do jogo antigo, tá, pessoal? Um que não sabe, o outro sabe. A gente se ajuda e vai. Pega esses multiplayer cheio de hack, que o jogo é meio injusto. Mas às vezes dá raiva. Esse aqui é bem divertido. Espero que vocês tenham curtido. Semana que vem, mais jogo retrô. Talvez Zelda. Ou talvez um outro jogo retrô. Ainda tô pensando, eu não trouxe nenhum jogo de Dream Quest ainda pro canal. Talvez Crazy Taxi. O problema do Crazy Taxi é que eu vou ter que jogar ele no mudo. Porque todas as músicas do Crazy Taxi dão problemas com direitos autorais. Mas a gente vai fazer um testezinho. De repente faz só uma gameplay básica do Dream Quest. E depois a gente vai pra uma livezinha diferente. Fechou? Pessoal, muito obrigado. Boa noite pra vocês. Aproveitem os comandos do Nightbot. E amanhã videozinho pedindo sugestões de mais comandos pro Nightbot. Beleza? Mark, boa noite. Andrew, boa noite. Mario, boa noite. Gá, boa noite. Eu sou o Polo, muito boa noite. Nightbot, boa noite. Gohan Black, boa noite. E falou, gurizada. O Offspring nas músicas são muito boas mesmo. Só dão direito em tudo, essas porcaria, né? Vou finalizando a livezinha por aqui. Agradeço demais a presença. Gratidão eterna, pessoal. Ah, agora sim. Já estamos começando aqui a partida de hoje. Consegui compartilhar rápido, rapaz. Em quatro minutos consegui compartilhar em tudo. Sabe, pessoal, Paulo? Boa noite, amigo. Eu tô finalizando aqui só o Zap Zap. O resto das comunidades e tudo mais já meti bronca aqui, rapaz. Pensando aqui. Só três grupinhos de Zap Zap. Do Sandro Games, dos Esquitos e Amigos e o da Bonequinhas, que é da Gucci. E era isso. Agora vamos fazer a funçãozinha aqui do jogo, né? Vou deixar a partezinha dos Lutz e do Streamlabs aberto. Valeu pelos Lutz. É isso, Apolo. Daqui a pouco vai aparecer direitinho. Vou finalizar o comp... Ah, faltou o Discord aqui, rapaz. Deixa eu compartilhar no Discord. Partezinha que falta aqui. Tem os grupos do canal The Creeps. Aqui nos vídeos. Vamos compartilhar aqui no Games Imperdíveis, do Tael, nosso amigo Tael. Tem a parte da divulgação geral. E divulgação youtubers, né? Porque divulgação nunca é demais. Do Calbas, rapaz. O Calbas temos da divulgação aqui também. E o nosso do RetroGames, que tem o link da divulgação, que eu já meti ali e já era. Beleza. Vou finalizar aqui. Vou fechar o Discord para não pesar. E o bagulho foi. Lutz mandado, tá funfando bonito. Ah, tu viu? Aí sim, rapaz. Lutzinho vai funfar hoje. Bem bonito. Não vou ver a live hoje. Meu tablet tem 8%. Oh, moleque miranha. Tranquilo, amiguinho. Tá ruim aí a função de bateria? Não faz mal, Lico. Vou voltar aqui para o jogo. Deixa eu só ver se eu arrastar a tela aqui. Não movimenta nada, tá? Só para poder controlar o que está acontecendo e alguns níveis. Aqui o nível do volume e o que vai acontecendo no loot. Deixa eu dar uma espiadinha aqui. Eu vou estar só... Aí, rapaz. Apareceu o loot. Deixa eu ver. Eu vou enxergar os loot dessa vez, rapaz. Quem diria. Loots aqui do nosso amigo SoPoloGamer. Vamos ver aquela mensagem bacana que o nosso amigo SoPolo mandou para a gente. Live de Zilda. Falou, SoPolo. Valeu. Ô, rapaz. Tá até funcionando direto do OBS a emulação. Então, acho que eu vou fazer até diferente. Vou deixar aqui. Ah, agora sim. Olha aí, rapaz. Vou poder jogar olhando diante pelo OBS. Eu não lembro como é que funciona, mas vamos ver. Boa noite, Rainha do Mega Drive. Boa noite. Muito bem-vindo aí, rapaz. Rapaz, não, né? Moça. Lady. Rainha do Mega Drive, rapaz. Tá pensando o quê? Realiza aqui tem que ser tratada com respeito. O rei e a rainha do Mega Drive. Salve lá. Poxa, moleque. Assista ligado no carregador. Não tem problema se explodir a bateria. Não é capaz. Acontece. É perigoso, rapaz. Salve, King. Cheguei, maninho. Aqui mesmo. Quem deixar o joinha maroto. É nóis. Arrow Wheels, Gamer Doom. Hi, my friend. Hi, our friend Arrow Wheels, Gamer Doom. Vou dar um grito aqui pro nosso amigo Mark em seguida aqui. Eu vou esperar. Por enquanto eu vou ir vendo o que eu tenho que fazer. Eu tinha que chegar nessa vila na live anterior, né? Agora eu vou dar uma caminhada por ela aqui pra ver o que a gente consegue fazer. Deixa eu dar acompanhando aqui como é que tá a função da live. Pessoal, espero que tenha de rodando levinha pra vocês. Já temos nove joinhas. Beleza. Estamos indo bem até. Quem diria. A internet tá suave, tá tranquilo. Pô, tem um portal, um negócio lá pra cima, naquela montanha pra salminha. Onde é que eu... Tem um... Como é que eu faço pra enxergar? Não tem um botão que olha pra frente? Não, é só pra me enganar mesmo. Não, aqui é o mapa. Tá, aqui aparece o mapa. Escudo. Ah, não. Então, eu vou indo em direção aqui, ó. Porque eu acho que eu tinha visto lá no céu. Eu tinha visto uma nuvem, um negócio. Se parecia um negócio vermelho. Olha lá em cima, ó. Tá vendo que ele treca o vermelho lá em cima? Provavelmente é por lá que eu tenho que ir, rapaz. Rapaz, vou baixar essa música do Cacarito. Ville, achei bastante bonita. Vou usar nos vídeos, ó, rapaz. Olha lá. Deve ser aquilo lá que eu tenho que ir. Então, vamos nessa. Save the King, ó. Usar o meu novo, no meu último vídeo desse ano de 2019. Olha só, Paulo. Quero ver como é que vai ser esse videozinho aí de encerramento do ano, rapaz. Vou tomar um cafezinho aqui. Aí, agora sim. Vou arrumar um negócio que eu esqueci, pessoal. Vou botar o meu microfone pra frente. Ah, agora sim, ó. Espero que tenha melhorado o áudio pra vocês, ó. Que susto. Ah. Tá, a bola... Agora eu aprendi da pior maneira que a bola não dá pra segurar ela. Tem que desviar. Tá, peraí. Ah, eu tenho que ligar o analógico. Como sou tonto. Mas daí, se eu ligar o analógico, eu tenho que andar no analógico também. Ah, caminha. Tá, não estoura a pedra com a bomba. Mas aqui, eu acho que estoura... Aqui não, aqui já tá aberto. Nossa, pai. O link já tá velho, faz de 50 anos isso aqui, rapaz. O bagulho continua aberto. Ninguém arrumou. King, seja bem-vindo à nossa live. E mandou o nosso... O nosso sempre alerta Nightbot. Rapaz, falando em Nightbot, aproveitem aqui embaixo, ó. Não aqui, aqui as redes sociais. Mais embaixo, tá a descrição do vídeo, tem os comandos. Quem quiser brincar com o Nightbot, manda ali os comandos. Tem exclamação aula, exclamação... Hashtag luts. Hashtag paypal. Exclamação boa. Exclamação vingança. Exclamação sopolo 1, 2 e 3. E assim vai. Quem quiser brincar com o Nightbot aí, rapaz. Fica à vontade. Vamos esconder atrás da preda. Eu não sei se é por aqui que eu tenho que ir. O caminho mais tranquilo... Olha aí, ó. O caminho mais tranquilo era... Era eu ir atrás dos conselhos do Mark. Mas eu não sei se ele... Olha o droga. Ah, peraí que a pedra tá vindo. Mas como... Como eu não... Eu não sei se ele tá online agora. Deixa eu dar um... Deixa eu dar um... Um start. Só vou dar uma espiadinha aqui. Se o nosso amigo Mark tá online. De repente, ou no Discord. Ou no Facebook. Pra dar aquele grito. Sorry, meu moleque miranha. Conversando com o sopolo. Ah, o Link. Ah! Pois é, rapaz. Esses gritinhos do Link. É legalzinho, né? Querendo ou não, ele dá um... Um charminho. Deixa eu ver o Streamlabs aqui embaixo. Vou ver se eu acho o Mark no Face. Porque, olha. Só vou dizer uma coisa pra vocês, Luizade. Se o Mark não aparecer aqui, eu tô lascado. Porque eu vou ficar andando. Daí, o que que eu vou dizer? Vou falar assim... Olha, rapaz. Eu vou ter que sair da live e fazer uma outra coisa. Tipo, criativo. Porque eu não sei o que fazer. Eu tinha combinado com o Mark às 9 horas. Só o problema é que eu comecei a live às 10. Então, mas dá problema. Virou comando exclusivo meu, rapaz. Isso aí. O FaceBook. É o nosso FaceBook, rapaz. Tá pensando que aqui... Aqui a gente conversa de FaceBooks. Deixa eu ver o Mark. Ih, mano. Acho que o Mark não tá online. Vou mandar um dedão pro Mark. Assim, ó. Aquele dedão gigante. Ver se ele vai... Se ele vai aparecer. Enquanto isso, vamos correndo, rapaz. Eu não sei... Eu não vou atrás de detonado dessa vez. Eu vou bem... Eu vou bem por... Por intuição. Ó, rapaz. O boneco me acertou ainda. Consegui perder um coraçãozinho. Dois coraçãozinhos. Só pra essas pedras nojentas, rapaz. Por culpa do Fernando. Curti esse Zelda, rapaz. Vou zerar esse jogo assistido. Rapaz. Mas esse jogo é legal. Nossa, Paulo. Esse jogo é muito massa. Quem nunca jogou, jogue, hein. Tipo eu. Eu nunca joguei. Mas eu tô... Devagarinho. Opa. Não é isso que eu quero. Quem nunca jogou, eu recomendo. Aí, agora sim. Oh, não! Que susto, rapaz. Eu achei que ia morrer. Tá, aqui eu já peguei. Beleza. Eric Nascimento. Boa noite. Jogar só Eric. Verdade, hein. The Legend of Zelda. Do Carina of Time. Baita jogo. Eu não entendo nada do jogo, né. Eu sou um... Eu sou um player desavisado aqui. Eu tenho que aprender a jogar esse trem. Agora vamos tentar fazer... O link agora, ele é grande, rapaz. Eu tava me baseando... Ah, de novo? Não acredito. Eu tô me baseando pelo link pequeno. Que tem que pegar impulso e... E dar um pulão. Esse aqui agora já tá... Já tá coordenado, rapaz. Ele dá um salto bastante satisfatório. Dá um salto que alcança nos lugares. O Facebook, Facebook, mandou o molequinho Miranha ali, rapaz, ó. Que susto, Fernando. Quando falou que ia mandar o dedão, pensei que seria o do meio. Não, é aqui, ó. Tá louco. Oi, Heitor. Heitor Nog Gamer. Salve, 96. Já chegando, deixando o like. Muito obrigado, molequinho Miranha. Era uma vez... Um filho de Cruz Credo. Que morreu ontem à noite, à meia-noite. Eita, coitado do boneco, rapaz. Aí, agora... Um saltinho... Um salto mais moderado. Eu não sei se eu tô indo pelo caminho certo. Esse caminho... Eu já fiz ele uma vez. Jogando aqui nas lives. Mas... Vamos ver se é por aqui também. Boa noite, Sopolor. Boa noite, Heitor. Ah, droga, 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 droga. Ah, não! Eu ia chamar o Link de Zelda, rapaz. Quase que eu cometi um pecado mortal. Ah, mas esse aqui eu não vou conseguir passar ali. Porque o... O Link pequeno, onde botava o escudo na cabeça. Esse aqui não bota, rapaz. Então não deve ser por aqui. Vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu vou morrer pra essas pedras aqui. Não vou conseguir fazer nada. Vamos lá, Link. Ó, construí uma parede invisível lá da minha casa. Agora não posso entrar em casa. Olha aí, rapaz. Não foi de tanto ruim, hein? Agora vou poder dar umas bandinhas na rua. Vai, Link. Nem Link, nem Zelda. É o Zilda. Ah, é nóis ele que mandou o nosso amigo em Thor. Isso aí, Grisada. Conversem à vontade. Ai. Rapaz, será que eu pego ali um Gold Skull Tula? Eu acho que eu não tenho mais o Stilingue, né? Não tenho nem Stilingue, nem o Boomerang. Ah, fala certo. É, eu não consigo mirar nele agora. Ih, rapaz. Eu acho que não é por aqui, não. Como foi hoje, Retro? Ó, tranquilo, Heitor. Tô tomando um ruim aqui do Link. Eu tô pensando aqui se esse negócio tá... Eu tô indo pelo caminho certo. Porque, querendo ou não, essa montanha aqui, eu tinha que vir pra essa vila. Peraí, deixa eu dar um F7. Peraí, que o F7 tem que ser clicado no emulador, né? Eu sou burro. Aí, deixa eu dar um F7. E vou voltar pra vila de novo. Vou começar de novo. Porque algo eu tenho que fazer por aqui. Vamos dar uma espiadinha. Geralmente o bom aqui é quando tu já sabe o que tem que fazer. Então vamos atrás de informação. Vamos começar a conversar aqui. As Golds Cultulas eu já tinha pegado. Minhas armas de Link pequeno eu não tenho mais. Moleque Miranha, estão ainda programadas a sua casa ou é a versão do mundo semiaberta? Pois é, rapaz. As paredes invisíveis aí, quem diria? Tá preso no mundo. Oh, rapaz. Essa mulher tá de barba ou impressão minha? Ou se é feia? Eu acho que isso é feia mesmo. Tá louco. A arte do canal tinha que ser pixelada, estilo jogo antigo. Oh, moleque. Mas tá bonita essa arte aqui, rapaz. Tô pensando que... Isso aqui é a arte do nosso amigo NerveGamerOficialBR. Se alguém souber ou tiver um detonado do Zelda da Kingdom of Time, por favor, me ajuda aí. O link já tá grande. Agora eu só tenho que saber pra onde é que eu tenho... Olha aqui o Super Mario, rapaz. Só tenho que saber o que eu tenho que fazer. Bora lá. Vamos lá. Pessoal, não esqueçam do joinha aí, que puder deixar o joinha também. Eu agradeço. Eu vou fazendo testes aqui, dando umas conversadas. Cacareco Village. Rosane Flores e o tablet do moleque Miranha morreu. Pô, pobre do moleque Miranha, rapaz. Agora que ele tava conseguindo acompanhar, valeceu o... O... O tablet dele. Que sacanagem. Galera, mandem loots pra dar o gorjeto pro Fernando. Oh, valeu, São Paulo, pela lembrança aí, amigo. Cara, hoje foi tenso aqui, rapaz. Editando um vídeo de... Assassin's Creed Odyssey. De 10 minutos, que durou 4 horas pra converter. E vídeo de PES. Estou postando aqui agora, demorou 3 horas pra converter. Pois é, o... O Heitor. Geralmente, a parte mais demorada é a parte da edição. É muito ruim, rapaz. Ó, Pocket Cucu. Tá, ela tá conversando comigo. Acho que eu já tinha falado com essa manhã aqui. Foi ver se no céu tem baguete. Pois é, rapaz. Foi ver se no céu tem pão. Tô jogando Among, ô Sirius. Bem-vindo aí, amigo. Nosso amigo Sirius Gamer. Que faz as divulgações loucas dele lá. Seja bem-vindo aí. O Sirius Gamer. O Sopolo Gamer. E o Heitor Nog Gamer. Rapaz, aqui que é o Heitor Gamer. Ganhei um ovo, rapaz. Eu nem sabia que ia ganhar o ovo. Ah, tá bom. Ó, be sure to give it back when you are done with it. Tá, agora o que que eu tenho que fazer com esse ovo aqui, rapaz? Eu ganhei um ovo, mas não sei colher o fundamento. Ora, eu sou muito detalhista, então a edição tem que sair perfeito. Oi, Heitor. Mas é bacana daí, hein? Eu, na minha edição, eu procuro só botar uns memes, fazer umas zoeirinhas e tudo mais. Mas cortar as partes que eu fico... Sabe? Daí eu vou cortando pra ficar um pouquinho mais liso. Sopolo, esqueceu de botar aí, rapaz. Sopolo 1, Sopolo 2, Sopolo 3. Não tem só Sopolo, rapaz. Tu é gamer nessa porta, rapaz. Sony Vegas, I'm a joke to you. Pois é, aqui é direto no Canteja. Sony Vegas já é outro nível, rapaz. Ainda não cheguei no nível do Sony Vegas. Pessoal, a live tá rodando direitinho pra vocês. O som do jogo, o som da minha voz tá indo tranquilo pra vocês. Não tá nada bugado. Se alguém puder dar um feedback aí. Desculpa as tosse. Até tomar uma aguinha pra hidratar a garganta. Tem um cara... O que que ele tá fazendo ali? Samuel Clare, e aí? E aí, Samuel? Seja bem-vindo, amigo. Esse amigo Samuel Clare, que jogou o Criative com a gente esses tempos aí, rapaz. Seja bem-vindo. Tá de boa a live. Valeu, Sopolo. Com C, com C, subfing. Place VFC. Isso aqui? Não, não era isso aqui. Eu posso equipar alguma coisa aqui? Eu vou ver se... De repente, se é que eu dou um ovo pra esse gurizinho? Ah, eu acho que é ó. Tá, não... Não funcionou. Não era o ovo que eu tinha que fazer. Ó. It's looks like the dance work. Tá, o ovo não funciona aqui. Esse ovo, com certeza, eu teria que fazer alguma coisa. Serve? Deve ser serve. Deixa eu ver aqui, rapaz. Esse moleque deve ter... Tá coçando as pernas. Tá de boa lá e valeu. Ó, e o pior que esse vídeo do... Assassin's Creed... Estou editando. É a parte 1. Ainda vou fazer mais duas partes dele. Vou postar partes pra não deixar o vídeo muito longo. Pois é. E às vezes, mesmo postando partes, o vídeo fica longo, né? Quando a gente se empolga em jogar... Me lembro quando eu jogava Resident Evil. Ou o Pokémon... Os Pokémon antigos. Cara, como rendia o jogo quando eu via. Tava com duas, três horas de live. De live não, de gameplay. E tinha que ficar cortando em pedaços. Desculpa as tosse aí, pessoal. A gargantinha hoje tá arranhada. Eu também, rapaz. Vou postando por partes. O Tanglewood. O Tanglewood é o jogo do Sopolo, literalmente. Vocês querem ver alguém? Pesquisa no YouTube é Tanglewood. Tanglewood. Não sei como é que se escreve. Tanglewood. É o Sopolo que joga. Eu tô até com uma leve desconfiança que foi ele que mandou fazer o jogo. Uma raposinha. Uma raposinha lá no jogo. Estilo do Sopolo. No canal do Sopolo. Só o Sopolo joga. Tem coisa do Sopolo, rapaz. Tá, não tem nada que diz coisa aqui também. Agora que o meu último vídeo alcançou 100 views hoje, amanhã talvez eu poste. Aí, Sopolo, bora. Vai postar esse trem aí pra gente poder visualizar vídeos novos. Eu vou procurar aqui um detonado do Zelda, porque senão eu tô lascado. Deixa eu pesquisar aqui. Detonado. Zelda. Can't have time. Eu vou dar uma espiada, porque eu vou contar pra vocês. Tá difícil o bagulho. Droga, Fernando. Descobri os meus planos. Sopolo. Aqui. Caralho, aqui tem intestino, rapaz. Aqui o cara descobre os bagulhos. Vou baixar o PDF. Detonado do Zelda. Vou abrir na pasta e vou abrir... Não, não é aqui que eu quero abrir, rapaz. É aqui. Vou abrir na pasta e vou fechar o navegador da parte do Zelda pra não ficar pesando pra minha cabeça. Aí, agora sim. Vou até fazer um teste aí, rapaz. Vou fazer o teste do Alert Box. Olha, como se eu fosse me inscrever aqui, rapaz. Vai aparecer. Olha ali. Eu me inscrevi no meu canal. Bem-vindo a mim mesmo, a minha família, a Retro Games, rapaz. Aí, os Streamlabs estão funcionando. Quem quiser testar os loots também, manda ver. Sim, bem melhor, Sopolo. Do que fazer aqueles vídeos longos. Se for pra fazer vídeo longo, tem que ser em live. Fazer live, essa é a vantagem. Além de não precisar editar, claro, tu edita o layout, né? Tu deixa o layout pronto, que nem tá aqui. Eu vou ter aqui o livezinho, né? As redes sociais circulando. AnimoTV, o Instagram, o Twitter, a Twitch, o Facebook e assim por diante. Aqui em cima o ID e o Nick do Creative Destruction, o servidor US. E lá em cima o logo do canal. Pra cá. Aqui o jogo. E aqui a minha cara. Olha aí, rapaz. Tudo certinho. Tudo encaixando. Putz, rapaz. Por falar em intestino, tu me lembrou a rapadura do comando maluco, rapaz. Pois é, o cara morreu, né? Que sacanada. Como tá morrendo gente que nunca morreu antes? Minhas lives irei fazer dos jogos que não dá pra fazer edição. Zoeira pro canal. Olha aí, rapaz. Daí complicou, hein, Sopolo? Porque o Sopolo é o cara da edição, hein? O Sopolo faz a edição louca dele ali. Quando veja... Tá cheio dos bagulhos. Ó, Kakarico adulto. Ah, agora sim. Deixa eu ver se eu tô Kakarico Village criança. Kakarico Village qualquer. Esse detonado tá meio estranho. Criança, ambos, qualquer, qualquer. Criança, Kakarico adulto, rapaz. Volte a tumba, dump, eu posso receber o RockSide e desafiar novamente pra uma corrida. Tá, essa da corrida eu já fiz. Kakarico Village qualquer. Após coletar as 50 esculturas, tá. Da escultura eu já fui. Posso comprar Magic Beans, tá, 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 tá. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer, rapaz, pô. Ah, que detonado mais ruim. Não entendi nada que eu tenho que fazer. Deixa eu procurar um outro detonado aqui. Esse aqui que eu procurei é muito ruim. Ó, é de que estado eu sou do Rio Grande do Sul? Sou do município de Gravataí. Rio Grande do Sul. E aí, pessoal, se entreguem aí, ó. De onde é que vocês são? Pesquisar mais um detonado do Zelda do Canine of Time. Porque aquele detonado ali que eu fui de atrás, tava muito ruim. Vou procurar esse aqui do Eternal Place. Mas esse aqui me ajuda. Porque aquele lá, tá tenso o bagulho e não me ajuda em nada. Ó, parte 1. Ó, vai dar uma bugadinha, tá, pessoal? Mas é porque eu abri o navegador. Não reparem, tá? Vamos ver, vamos ver. Tô na parte do link criança. Eu quero o link adulto. Não é o Zelda adulto, tá, pessoal? É o link. Parte da água. Parte do... Do vulcão. Pegue as Master Sword. Tá, né? Aqui. Agora eu vou ver o que eu tenho que fazer, rapaz. Adriano Silva, salve. Boa noite, amigo. Sou de São Paulo, Zona Leste. Opa, Adriano. Valeu. Ó, eu sou Polo. Sou Polo. É da onde mesmo, Sou Polo, que eu me esqueci? Quem é, Arthur? Ah, é. Já tô indo aí. Pessoal, só vou dar um achocolatado por altura. Não posso falar marca, né? Não vou falar Nescau. Porque o Nescau não tá me protocinando. Então é achocolatado. Já volto. Não vou falar Nescau. Não vou falar Nescau. Não vou falar Nescau. Desculpa a fuga aí, gurizada. Vortei. Ó, o Adriano mandou aqui a Cidade do Milho Verde. Ô, rapaz. São Miguel Paulista aí, ó. Cidade do Milho Verde, do Sopolu. Ah, tá. Sou de São Paulo, Capela do Alto. Cidade do Milho Verde. Ah, agora sim. O Adriano de São Miguel Paulista, que é gravar até Rio Grande do Sul. E o outro mora em Berlândia. Como é que é? Fernão Dias. Olha aí, rapaz. Todo mundo se aproximando. Só eu que sou eu que sou de longe. Só o cara da Life que é de longe. Peguei as Masters World. Tá, vamos ver onde é que eu tenho que ir. Essa parte dos sábios eu acho que eu já tinha feito, né? Deixa eu dar uma procurada aqui em Cacarico. Cacarico Village. Agora sim. Ao sair do templo, Cacarico Village. Agora praticamente é a capital de Herulia. Todas as pessoas que vinham na cidade moram. Ah, tá. Eu tenho que ir pro cemitério. Olha aí. Já tem pelo menos uma dica. Bora pro cemitério. Já tenho agora uma noção pra não ver onde é que eu tenho que ir pra ir. Olha aí, gurizada. Fiquem à vontade, ó. Trocar ideia no chat. O chat é de vocês. Sempre lembrando. Bruno Oliveira. Laguri. Boa noite, like. Ô, Bruna. Salve. Seja bem-vindo aí a nossa vídeo-livezinha. Hoje jogando The Legend of Zelda. The Ocarina of Time. Do Nintendo 64. É muito legal esse jogo, hein. Eu recomendo. Só que, claro. O que eu recomendo também é vocês jogarem junto com alguém que saiba. Que nem eu jogava com o Mark. Daí eu sabia o que tava fazendo. Esqueci a capital do Rio Grande do Sul, rapaz. É mole? É Porto Alegre, ô Adriano. Porto Alegre é aqui pertinho. Aceita invasão? Ô, Bruna. Fica à vontade. A vontade. Se quiser invadir, chamar invasão. Não sendo do sem terra e não ir desapropriando. Tá de boa. E todos bem-vindos. Aproveitem aí a nossa livezita. O chat é de vocês. Só lembrando, né. Vou até botar o comando ali. No exclamação chat. Só que a gente pede pra vocês usarem com cuidado. E não usarem links. No mais, pode trovar fiado à vontade. Ok, já voltou, Bruna. Valeu. Dando risada aí. Valeu, Bruna. Vamos ver. Aqui tem alguma parte de túmulo que eu tenho que fazer alguma coisa, né. Deixa eu ver. Eu tenho que empurrar. Eu consigo empurrar algum deles pra frente? Ou puxar? Vamos ver. Não tem nada ali. Opa. Tem um buraquinho aqui. Ih, errou. Morri. Ah, droga. Então é de onde mesmo, Fernando? Eu sou Paulo. Eu sou de Gravataí. Rio Grande do Sul. Essa parte aqui eu já peguei, então. Ih, rapaz. Tá, então nessa parte aqui eu já... Eu já consegui fazer. Então eu não preciso mais fazer porque eu já sou grande. Deixa eu ver se era esse aqui mesmo que eu tinha que fazer no... No detonado que eu peguei. Deixa eu dar uma espiadinha. É, o das plantinhas. Até, né. Vira à esquerda. Subi a rampa. Puxi. A rampa e a imagem entre no buraco. Dentro da rampa encontraremos o espírito carismático efeito coveiro d'Ampe. Ele duvida da nossa felicidade e pede pra ela segui-lo. Tá. Então deve ser em outro... Em outro lugar. Agora vou me achar. Beleza. Conheço o pessoal aí de Farrapos e de Porto Alegre também ali, rapaz. Tem bastante... Quem tem bastante conhecido aqui no Rio Grande do Sul, ó. Sempre tem um churrasquinho pra ir, né. Isso aí é a vantagem da gauchada. A gente só arruma pretexto pra assar carne. Porque assar carne e fazer churrasco é bom, rapaz. Tô pensando aqui. Eu tô mexendo nos túmbalos. Ah, é aquele louquinho ali, rapaz. Será que é aquele ali que eu tenho que... Tem que espicar com ele? É um... É um espírito? Olha. Cara, nem sabia que tinha esses bonecos. Matei. Vou botar ele. Botar ele num vidrinho. Ah, não tenho... Eu não tenho vidrinho vazio. Droga. Bom, paciência. Se não tem vidrinho vazio... Cê foi o fantasminho. Conheço o pessoal... Ah, tá. Invasão do Tani Boy, ô, gurizada. Valeu, presença aí, Tani Boy. Valeu, jovem do Gueto Beltrani. Seja bem-vindo aí. Valeu pela invasão, gurizada. Essa região aqui... Essa parte eu não conheci do mapa. Olha o velhinho, rapaz. Hehehe, young man. Are you fast on your feet? I may not... Opa! A invasão do Tony. Valeu, Bruna. Tamo junto. Uou, uou, uou. Invasão do Tani Boy. Gamer Bruna Oliveira. Aê, Agatha Christie. Agatha Christie, legal. Eu gostava. Olha aí, o jovem do Gueto se inscreveu. Muito obrigado, jovem do Gueto. Tani Boy Gamer, invasão. Salve. Brigadão, gurizada. Valeu pela presença. Bruna, brigadão por chamar a galera aí. Tamo junto. Fiquem à vontade aí pra trocar ideias, brincar e tudo mais. O chat é sempre de vocês. Acho que eu tenho que... Eu tenho que pegar esse louco aqui, mas eu acho que eu tenho que cuidar só pra não tomar um ruim, né? Vamos ver. Não joga fogo em mim, tio. Tá, eu tenho que alcançar ele só, porque eu acho que eu não tenho velocidade suficiente pra isso. Ah, droga, eu sabia. Ah, levanta, Link. Ah, Link, tá muito tonto. Não é eu, tá, pessoal? É o Link que é tonto. Ah, o véio foi longe. Ah, não alcancei. Ah, perdi o véio. Ih, me perdi. Ih, rapaz, eu me perdi. Perdido, véio. Me perdi. Ah, rapaz do céu. Ih, me lasquei tudo. Sou Paulo aí, eu sou Paulo. Coordena o chat aí pra mim, por favor. Garota Veneno, like. Opa, Garota Veneno. Seja bem-vindo aí, todo mundo. Muito obrigado à invasão toda do Tiny Boy. É todo mundo muito bem-vindo aí na nossa livezinha. Tamo jogando The Legend of Zelda. Deu carinho no F-Time. Eu me perdi do véio. Ah, droga. Agora que eu achei o véio, eu me tranquei todo. Serve. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pelo like. Quem puder se inscrever, eu agradeço mesmo também. Eu tenho que bater uma corrida com esse véio. Esse véio louco aqui, rapaz. Mas eu acho que não tem como eu ganhar dele na corrida. Então eu tenho que me organizar só pra não tomar fogo no lombo. Olha, ele dá uma desviada. Vai, droga, 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 droga. Ah, Link, levanta! Cadê o véio, cadê o véio? Vai, vem, vai, vem. Cheguei. Droga, tem mais? Ah, Link, levanta, 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 levanta. Salve a todos. Valeu, gurizada. Ah, droga, levanta, Link. Aqui, aqui eu não tenho como buscar ele, rapaz. Cheguei. Speak. Deu certo, será, rapaz? Salve a todos, mano. Dá ali o comandinho do seu polo, ó. Exclamação, love. Valeu, gurizada. Meu tempo de corrida, 1 minuto e 8. Mas consegui buscar ele, rapaz. Tá pensando o quê? Cara, tomei um ruim, mas fui. Valeu, garoto a veneno, Tani Boy. Deixa eu ver aqui mais a Bruna, que chamou a galera pela invasão. Muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Jovem do Gueto, Beltrani, Agatha Christie. Se eu me esqueci de alguém, peço desculpas. E valeu pela invasão, é nozes. Deixa eu deixar aqui a live aqui aberta de novo, só pra dar uma espiadinha como é que tá a nossa situação de likes e dislikes. Que às vezes eu fico desatualizado e dou uma espiadinha. Toda invasão... Oh, já batemos a meta de likes, 21 a 0. Muito obrigado. You are very quick to ever keep with me. Não sei o quê, minha recompensa. É um tesouro chamado Hookshot. Hookshot, não conheço. Vamos ver, é uma arminha bacana, espero. Porque eu não tenho nada de lançar, né? Que nem os golds com o Tula, eu já não consigo pegar mais. I'll give you something cool, né? Alguma coisa legal. Ixi, mania. Ah tá, é um baú, que susto. Achei que o meu já ia pegar fogo em mim. Vamos abrir, e a mágica acontece. Gordinho Sad Boy! E aí? Boa noite, gordinho Sad Boy. Hookshot, ah, deve ser tipo um gancho pra subir em algum lugar. Ou pra puxar em algum lugar. Drag Distance Itens. Ah, pra puxar coisa, né? Pra puxar pra eu subir, beleza. While Holding, ok? Tá, posso mexer na alavanca. Vou equipar ele pra dar uma espiada. Aí. Ó, vou fazer aqui, ó, rapaz. Uma coisa que eu sempre esqueço de fazer. Que é muito impotente hoje, eu dirijo aqui. F5. F5, salvo. Agora vai de novo. Acho que meu primo não vai vir hoje, rapaz. Acho que ele deve estar no último dia dele na escola, nesse ano também. Opa! É o nosso... É o Mario... Mario TI, né? Ah, vamos ver se é que eu tenho... Tá, vamos ver o que que eu tenho que fazer nesse trem aqui. Eu tô preso nesse esquema aí, impressão minha. Ih, me lasquei. Tá, vamos ver. Tem alguma parte que eu tenho que puxar? Não, ó. Ó, quando eu largo o bagulhinho, ele não tá agarrando em nada. Então, o que quer dizer? Não sei. Deixa eu abrir e recarregar aqui de novo. Aí, agora vai. Agora vamos ver o que eu tenho que fazer. O mapa não aparece aqui pra mim de novo, né? Eu não tenho mapa dessa região aqui. Ih, me tranquei tudo. Graças a Deus, eu tô livre da escola. Bora ganhar mones agora, dinheiro. Amanhã vai ser despedido do pessoal. Sim, o Mario TI. Valeu, eu sou polo. Às vezes eu me esqueço dos nomes das pessoas. Guilherme do game, salve. Aí sim, Zelda da massa. Zelda é muito legal. Listen, você wonder what's going on in the forest with right now. I'm worried about Sarah too. Tá, não me adiantou nada isso aqui que tu falou, tio. No Discord, ele se chama Gaffried. Gaffried. Sei lá como é que eu não... Nomezinho estranho, rapaz. Não dá pra chamar ele só de Mario? Daí o cara pergunta que Mario. Daí estraga a piada. Será que as bombinhas, essas bombinhas, estouram esse treco aqui, rapaz? Senão eu tô lascado. Ou eu tenho que tocar alguma música? Volta em meia as músicas resolvem as paradas. Não, também não resolveu. Deixa eu ver. Ih, tem que olhar as partituras. Eu não me lembro das letras. Vamos ver o que eu tenho de partitura, de letra, de música, de canção. Ah, agora tá arrumadinho, rapaz. Agora eu consigo ver direitinho. Ó, vamos ter até viagem. Dia 10, vai ser top. Vou ir com meus amigos, meus primos que gravaram no meu canal. Vamos pro shopping em outro lugar. Olha aí, rapaz. Aproveita aí. Saria Song. Aproveita e dá uma bandinha, só pô. Aí, ó. Baixo, direita e esquerda. Baixo, direita e esquerda. Vamos ver. Ela falou de Saria, de repente tem alguma coisa a ver. Baixo, direita e esquerda. Ah, droga. Baixo, direita e esquerda. Baixo, direita e esquerda. Você quer falar com Saria, certo? Você quer falar com Saria? Sim. Ah, tá. Eu queria saber como é que eu saio daqui. Você quer falar com Saria de novo? Não, não me ajudou nada, pô. Ó, deixa eu ver no detonado ali, rapaz. Que detonado salva, né? Se não fosse detonado, não tinha nem de chegar nessa parte ainda. Ah, tararam. Ó, o carisma é caindo, tá? Só não pense que é o Batman, hein? Fica aí, brincadeira. Essa parte, continua no caminho e se deparar com o bloco na sua frente. Esses blocos somem quando você toca Song of Time. Ah, viva, rapaz. Eu sabia que a função tava na flauta. Eu só errei a música. Eu tava fazendo live de Among. Ô, Sirius. Beleza? Song of Time. Direita, A, baixo. Só que agora qual que é o A? O A deve ser esse aqui. Deve ser o bolinho. Ó, o A deve ser o bolinho. Esqueci a letra. Esqueci a letra. Direita, A, baixo. Ah, droga. Direita, bolinha, baixo. Direita, bolinha, baixo. Ó, vamo lá. Direita, bolinha, baixo. Direita, bolinha, baixo. Agora sim, ó. Música errada. Eu tava fazendo certo. Só que tem que tocar a música certa pro jogo. Era o que que eu tava passando, o que o Soares queria falar retrô. Curiosidade. Não, era só uma... Tretas internas, rapaz. Nem esquenta. Isso aí, ele quer ver uns negócios, né? Pra mudar no canal dele. Ele queria a opinião de quem já lida com o canal um certo tempinho a mais. Aqui, aquela parte, aquela casinha que tem um tiozinho, né? Ah, burro. Ah, droga. Aí, agora vai. Aí, agora vai. Agora eu voltei pro cacarico... Ah, botei de cabeça. Vamo pro cacarico de novo, rapaz. Oi, amigo. Among é top, rapaz. Pena que de PC é pago. Se não, trazia vídeo, o pessoal... Ô, é de pago... É pago esse bagulho, rapaz? Você tá doido, Soares? Raul Games, Brasil. Likezou pra fortalecer. Valeu, Raul. Seja bem-vindo aí, amigo. Explore o game. Como é pago, eu baixei hoje no PC. Ixi, mania. Pagou ou não pagou? É pago ou é free? Qual é que é? Porque sabe que Among é... Quando o bagulho não é 0800, foge do controle aqui, rapaz. Daí a gente... Deixa pra outro dia, né? Porque daí a gente vai sempre pela miserê. Ó. Você saiu do moinho? Cacarico, se quiser fazer uma coisa agora, fale com o músico... Que tem lá e puxa o sorocardinho. Ele vai ensinar Song of Storms. Onde é que tá esse músico? Ah, o músico tá dentro da casinha do moinho. Onde eu tava agora. Porque agora eu me esqueci de olhar a casa que eu tava. Era essa casa aqui em cima, né? Ah, moleque doido. Agora eu vou mostrar os meus dotes musicalicos. Pelo que sei, é pago o Fernando aí por ser online. É difícil ter versão David Jones, pois é. Ó, como é pago, se eu baixei ele aqui... Ó, aí agora é pago ou não é pago? Será que tem servidores só que são pagos, algumas coisas do tipo? Ah, você tem ocarina? O que é? Que que é o que é o que é? Beleza, vamo ver agora. Ele vai... Ela tá mostrando ocarina pro tiozinho careca. Ó. Bolinha baixa acima, bolinha baixa acima. Ó, não é difícil. isso. Só se ele baixou pela Epic. Ah, baixou do Mediafire? Ah, então deve ser os Jack Sparrow, se é que não. Ah, pera aí. Ah, tô apertando o... Mano, eu acho que é errado. Aí. A Ana do Aleatorios joga, acho que ela não é, não comprou não. Pois é, vou ver com a Ana. Eu não entendi muito bem como é que é esse jogo do Among Us. Ele tem, ele parece uns bonequinhos, tipo do Escapiste lá, mas parece coisa de Roblox também, sei lá, achei... É legal o joguinho, olhar os bonequinhos fugindo, correndo, gritando e dando, soltando aquelas coisinhas lá. Mas é meio estranho, eu não sabia nem me coordenar direito no jogo. Aí, ó, agora vai, rapaz. Agora temos mais uma musiquete. Ah, fala sério. Achei que ia cair no lugar errado de novo. Bora lá. Pô, tô errando tudo. Tranquilo, Sirius. Olha que chegou. Oh, Mark. Boa noite, Mark. Hoje eu me atrasei, rapaziada, pra ter começado perto das nove, comecei perto das dez. Mark, ó, já fiz, já fiz uma parte aqui ali do cemitério, postei corrida com o velhinho. Já aprendi uma música nova, hein. Aqui, eu tava olhando um detonado pela internet, mas já que tá o Mark aí, rapaz, o Mark já manja muito mais que qualquer detonado que tem na internet. Ó, já passa aí no canal do MarkTV, já falando nisso, ó, a série do James Bond tá seguindo lá, hein. Agora que eu vi que o meu plano de fundo tá meio torto aqui. Ah, agora sim. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Vai ficar menos bugado. Ah, agora tá bonito. Tá bonito esse plano de fundo. Achei que não ia ter. Eu vi as vinte e uma e nada. Pois é, Mark, eu me atrasei, porque teve jogo lá na escola. A live vai ter que usar pelo menos, pelo menos até uma meia-noite. É o mínimo que eu vou levar. Se eu puder levar até uma meia-noite e meia ou uma, tranquilo. Se ficar ruim pra vocês, se ficar passada a meia-noite também, eu fico no horário que fica bom pra vocês. Até o Sopoldo tem o virabóbora a meia-noite, né. Então também não vou exigir demais. Esse é Among Us, Fernando. O modo de jogo, ele surgiu primeiro que o Gimod, aquele jogo zoeiro dos mods, que se chamava Murder. Ah, tá, sempre que tem um assassino e, tipo, o assassino detetivo, pelo menos, o antigamente que eu conhecia assassino tinha tipo policial, detetive e o resto é só vítima, né. O som tá arranhando um pouco, o som, eu vou diminuir aqui o microfone. Ele tá bem próximo, desculpa, ele tá bem próximo da, de mim aqui, ó. Aproximei o microfone, só dando uma diminuidinha pra ver. Ah, beleza. Ó, o som, se quiser, nós vai até o outro dia, ó, Sirius. Tá vendo? Não precisa passar tanto, rapaz. É que vou acordar cedo amanhã, tenho que levar minha mulher no médico, vou até umas onze e meia, beleza? Beleza, Marquis. Depois eu, qualquer coisa, a gente finaliza mais cedo. Ó, o microfone tá chiado. Ah, peraí, deixa eu dar uma espiadinha, que de repente é só, é a ponteira do cabo. Deixa eu ver aqui, que é o problema, às vezes, é só a ponteirinha. Ó, dei uma olhadinha, eu vou até me afastar um pouquinho do microfone aqui, ó, e vou diminuir o som pra não passar a frequência até o amarelo. A altura não, é um barulho estranho de arranhado, ele tá chiado, pois é, que estranho. Eu não, eu não ouço esse chiado aqui. Deixa eu olhar, eu vi por aqui. Ah, sim, agora vocês falaram. Deixa eu ver. Ai, droga. Desculpa. Desculpa aí, pessoal. O único problema é que a mulher mexeu no microfone bem nos cabos. Então, eu tenho que dar uma espiadinha. Desculpa aí, desculpa aí, pessoal. Desculpa aí, pessoal. O único problema é que... Pessoal, dá uma olhadinha assim... Não, ele ainda... Ele ainda parece que tá dando um chiadinho, né? Tomando choque nos ouvidos, peraí que eu vou baixar um pouquinho. Eu vou baixar mais um pouquinho. Ele ainda... Eu ainda ouço um ruidinho final. Aumenta o jogo um pouco. Beleza. Melhorou. Melhorou um pouquinho agora, pessoal. Pra mim, pelo menos, eu aparento que ficou um pouquinho mais... Mas como eu tô me ouvindo aqui, me ouvindo aqui e comparando por aqui, a princípio deu... A princípio, né? Parece que deu uma melhoradinha. Se eu puder dar um feedback aí, se funcionou ou não. Vamos tentando aí. Ah, tá legal. Valeu, valeu, gurizada. Valeu, Marquinho. O chiado tá parecendo o som de TV quando tá pegando o canal. Pois é, tem um ruído baixo. Pode aumentar o microfone, deve ser... É, é o mau contato mesmo. É, porque... Sabe que é o meu problema? A minha entrada do microfone é frontal. E ele dá um mau contatinho e a mulher... Ela arrancou todos os fios da frente pra limpar. Depois só enfiou de qualquer jeito. E ele tinha só um jeitinho certo de colocar. Eu vou fazer até o seguinte... Eu vou colocar o microfone um pouquinho mais afastado de mim. Pra ver se o problema é na hora que eu falo ou se é a conexão. Cadê a minha cola aqui, rapaz? Ó, eu acho que não mudou muito. Ih, voltou o chiado. Tá. Deixa eu... Deixa eu dar aquela aumentada aqui. Meu medo é que seja... Tá, não é mau contato do celular. É mau contato... Não é, pode ser, às vezes é uma frequência do celular que tá pegando. É um mau contatinho... É um mau contatinho do... É mas... Cuidado no mundo tem da bulbida... É... Também ensinou a palitura... Tchau, tchau. 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 Eu acho que é o nível do microfone, peraí, acho que eu tô pegando aqui onde é que é os esquemas, peraí, vou nos níveis, eu diminuí o nível do microfone mesmo. Tchau. O jogo tá assistindo, não, eu tirei o som, Mark, só pra poder ouvir, porque ele tem um pin infinito final. O microfone, eu não vou conseguir fazer, eu vou tentar arrumar uma qualidade melhor possível aqui, depois eu vou ter que fazer uns testes, desculpa aí pelo chiadinho, mas eu acho que agora vai pumpar. Aumentar o... Aumentar o... Ah, deu até pra ouvir o Arthur rindo no fundo, agora vamos de novo, vou fazer um teste agora, ver se vai melhorar. A musiquinha, beleza. Para a aventura Sarvi, lembrando aí, muito obrigado pelos joinhos, vamos ver, e a gente acabou de receber uma invasão, né, do pessoal da Bruna e tudo mais, muito obrigado. Desculpa, por eu ficar zanzando e arrumando o microfone, porque senão eu tô acompanhando o lugar aqui. 3x24x0, valeu! Tá, vamos ver onde vai que a gente tá. Pessoal, melhorou um pouco o áudio, tá um pouquinho menos chiado pra vocês Se puder dar uma avisada aí, eu agradeço Posso falar, eu fiz um vídeo no meu canal tocando ela no violão Pois é, mas a Mark é cheia dos recursos lá Eu vou deixar aberto aqui com o detonado pra ver Senão depois o coitado Mark vai saturar, né? Ele entra aqui nos bagulho e dá... Parece que a gente explora o pessoal que entra aqui, parece que o microfone tá muito baixo, tá? Eu baixei o nível dele mesmo, deixa eu dar uma melhorada Que legal, assim evita os direitos Pois é, parece que no violão ele pelo menos dá uma enganada Que poderia dar um strike, um ban, mas... Claro, os touros dos direitos sempre pegam alguma coisa Mais magic piece, magic piece Ah, eu quero ir pro village de cor Eu tenho que correr de novo? Fica aí pro village Não aprendi, tá? Agora eu tenho que ir pro long long round Beleza Vamos lá Vixe, tá bugando... Não, é que agora eu tava com o navegador aberto Por isso que tava bugando Não, não, repare Eu tenho que fechar o navegador Ah, tá assim Ah Agora é pra frufar Agora é o jogo que tá na frente Agora pelo menos eu já sei também que eu tenho que ir pra long long ranch Aquele ranch com os cavalos lá Eu acho que ele pode postar mais uma corrida Tá travando o enganador, hein? Ó, a sua base tá abaixo Ih, ainda tá abaixo? Mardito microfone Não posso ver seus movimentos Pessoal, melhorou agora o microfone Dei uma alteada aqui Só pra ver Vou levantar aqui também pra ver Deixa eu me auto ouvir a mim mesmo Pessoal, melhorou agora o Nessa live, no caso, é Zilda O caixa of som estragou Pois é Ninjapack, salve Salve, gurizada Ele tá com um leve pizinho no fundo Eu vou ter que... Eu vou ter que dar uma ajustadinha Valeu, gurizada Valeu a força aí E a presença de todo mundo Tô apanhando aqui do som Primeiro eu apanho nas galinhas, né? Depois eu apanho nas aranhas E depois agora eu tô apanhando do... Do meu microfone Depois eu vou tentar dar uma ajeitadinha Porque... Vocês sabem que... Que nem eu falei, né? Mulher mexeu no microfone, rapaz Até bugou tudo Ah tá, o cavalinho não vai na água Que linda Que linda Que linda Que linda Que linda Calavante Oh rapaz Que droga Eu não queria ruídos Esse aqui é o Luigi Se eu explicar Hi there How are you? Emma Ingo Se desconta Ih pisei na galinha Só que as galinhas não vêm pra cima de mim A sequencia dele se chama Zilda Em busca da mulher que estragou seu microfone Eu nem me falo Supolo Ah tá louco É que o problema é... É o plugzinho O plugzinho do microfone Ele é bugado Daí me lasca todo Ah tá... Mas é o mais novo ou o mais antigo? Perguntou ninho É o atual... É a última versão do project Deixa eu ver o project que eu tenho aqui É a versão 2.3.2.202 Ela... É bem boa essa versão aqui Eu não posso reclamar Porque... Olha... Ela... Ela no início só... Ela pede só pra te esperar uns segundinhos Pra ver se tu vai apoiar o... Os desenvolvedores do emulador No mais é de boa Tá... Agora eu vou ter que ver O que que eu tenho que fazer aqui rapaz Que tô... Não... Vim... Vim... Vim espiar... Vim espiar o que que eu tinha que fazer no ranch E tudo mais Olha ali rapaz A futura esposa do Link É o Luigi Ou a Luigi Ou a Luigi Desculpa aí o ruído de novo Que eu tô abrindo o navegador Tá... É por isso que tá dando aquela... Essa bugadinha no som Enfim Salve Enfim Boa noite Boa noite Vamos para Lost Woods Floresta Onde você falou com o Saria Lembra? Ih... Vamos lá... Vamos lá o Mark Vamos achar aqui pro Mark O Mark O Mark é o detonado que não buga Aqui os detonados tudo bugam Supolo Gamer ao vídeo de Height Likes E que eu tive destruction por 2 minutos Tá bom? Olha... Depende... Depende de quem tá jogando Comigo já... Já não dá pra achar o... É difícil de juntar 2 minutos Como é que é o nome do bagulho mesmo? Ah... Woods... Lost Woods Forest Deve ser precisado aqui, né? Então eu não vou dar Tipo left Tipo left Ó... Tá mais pra Waluigi Ele tá com raiva Caraca 2 minutos dá pra fazer miojo No microondas Ah... Não pulou Ó... Na floresta você vai passar pelo labirindo Labirindo... Labirindo... Ah pá... Vamos aí... Será que é pra cá? Acho que não Eu vim pro lugar errado Você pode usar o mapa Aperte Start Tá... Deixa eu ver... Onde é que eu tô? No... Market... Herapfield... Taquacarico... Ah... Lost Woods... Onde é que eu tô? Tá... Pera aí... É aquele ponto vermelho ali, não é? É aquele ponto vermelho é... Não sei o que que é aquele ponto vermelho... É o Walu Wrench Yuhuuu... Ta vindo na vanda Aqui foi o último lugar que eu entrei, né? Aqui vai começar a ver os monstros, rapaz Não diria o Soares... Cê tá doido Deixa eu ver de novo no mapa aqui... Onde... Aqui não aparece onde é que eu tô, né? Eu tô... Aqui eu tô... Lost Woods... Onde é que eu tenho que entrar nesse raio desse coice? Ó... Esse lugar fica na vila onde você começa o game, lembra? Tá... É uma... É uma das beiradinhas do mapa, né? Eu me lembro que eu entro em uma das beiradinhas do mapa... Pera aí... Ei... Isso aqui é o castelo? E aí... Se aqui é o castelo, então era pra ser pra esse lado daqui, né? Ó... Vamo ver... Poco-topo... 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 Eu tô indo pra... Não... Eu acho que é lá... Tá... Aqui... eu tinha com certeza que era pra cá eu vou ir reto pra cá porque eu acho que naquele outro lado eu que to apagando vale, to meio deslocado lado oposto do castelo, o castelo é pra ser pra cá eu dou a volta nesse trem aqui e vou pra lá dono de DBZ, salve salve dono de DBZ, ali atrás, deixa eu ver se é eu acho que é ó, onde você viu várias árvores, peraí, peraí não é aqui, né fica certo, não, aqui é montanha aqui é montanha, droga dá pra bunda isso daí, ainda bem que eu não sou peraí peraí não consigo descer cadê o ovo? o ovo virou, o ovo virou galinha? olha rapaz, é uma galinha o ovo virou galinha o ovo virou galinha o que que eu faço com essa galinha agora, meu irmão? this is sparta oh, sopolo oh, peraí ah, Sirius Gamer não, 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 é só pra ele ver não, não, é caps lock aqui, senão não vejo as orientações Sirius, não dá bola oh ah, quem veio primeiro? Fernando, o ovo ou a galinha? olha, a galinha, a galinha é mais esperta aqui, meu irmão só o que eu tenho pra dizer pra vocês só o que eu tenho pra dizer pra vocês tá, aqui também não é, né? onde é que tá? onde é que tá as árvores, rapaz? segue esse caminho direto e vira à esquerda também as árvores tão aqui, ó aqui tem umas árvores isso aqui é pra cá que eu tenho que eu sei, eu sou muito perdido, Guzada ainda bem que eu não sou da geografia, senão eu tava lascado depois segue a parede vamo lá, vamo lá só falta você pra cá de novo o boneco não pula pula, você pagou, né, boneco? vai achar? não, uma hora eu vou achar acho que eu vou vou ir pelas beiradinhas olha aí olha aí, fantasma olha ali, eu acho que é ali, olha eu acho que é ali, rapaz eu acho que é ali olha aí, basta ele seguindo ah, meu Deus do céu só que falta você aqui só falta você aqui olha aí, rapaz ah, tem que descer? olha o cavalo tá andando de ré para, boneco achou, amei não, eu faço de proposta, é verdade só pra ver o Mark o Mark brabo Franja Games BR dando risada valeu, Franja seja bem-vindo aí, amigo é nóis tá, eu tenho uma galinha e sei como usar, hein, pessoal ah, rapaz o que que é isso? tá, doido, rapaz tem que partir para cima de mim na minha vila olha, vai à esquerda e sobe até Lost Woods tá, peraí, deixa eu voltar para onde eu entrei deixa eu me visualizar a esquerda sobe a esquerda a esquerda a esquerda é para cá vamo lá até ele tá quase na hora de aposentar oh, rapaz não fala assim ah, tá ainda bem que não é de geografia mesmo, Fernando o da minha escola some quando volta da nota tá olhando para a cara dos alunos pois é, rapaz ali pobre dos alunos quando eu disse esquerda é ali na entrada mesmo ah, tá, peraí então deve ser ó, eu vou chegar nessa parte aqui, ó isso aí ah, tá agora tava certo eu tô sempre pra eu tô sempre com uma mensagem atrasada vamo de novo vamo nessa de novo sopolo caramba quase 44 mil views o pé de fava olha aí, rapaz o vídeo o vídeo do sopolo tá batendo record tá tá pensando o que? Lost Woods eu acho que é pra cá, né? não, onde você tá? tá, deixa eu ver se acho que esse caminho aqui, ó só sei que estou bastante contente por alcançar 600 inscritos e esse exagero de views e de likes atrás tem uma entrada tá, vamos ver atrás da caverna eu vou esperar eu vou esperar aqui só pra ver pra que lado eu tenho que ir mesmo Sirius, entra ó, Sirius você tá brincando comigo? você é pegadinho? ó, eu tô eu tô aí a direita ah, valeu valeu, viu? o cara sabe o cara sabe o cara não sabe o cara não sabe ih, meu Deus, e agora? ó, entrei direito deixa eu tomar uma água pra hidratar aqui que agora agora fiquei até empolgada pois é, rapaz assim preciso prever até os memes ó, agora a esquerda aí, rapaz, viu? é isso que eu falo, rapaz o cara sabe o cara sabe agora vou usar a galinha nada acontece e o pior é que o chefe do Skinner parece igualzinho pois é, rapaz é o Super Internete Chalmers, né? direito o Super Internete Chalmers lá é o chefe do... oh, rapaz tem um bonequinho aqui fala com ele vou explicar com ele aqui, rapaz o Super Internete Chalmers pesquisa o pé de fava seu vídeo apareceu embaixo do primeiro oh, rapaz ali o vídeo do Super Internete Chalmers tá batendo recordes rapaz tá pensando o que? toca uma música uma música? beleza vamos tocar a música então esqueci a música que eu ia tocar Saria Song, tá bom, Saria Song, o ruim que eu vou, vocês já viram o professor de história sem memória? Prazer, sou eu. Saria Song, baixo, direita e esquerda. Baixo, direita e esquerda, baixo, direita e esquerda. Baixo, direita e esquerda, baixo, direita e esquerda, pum, 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 já tô famoso, poço, o Polo é o cara, rapaz, pensando o que? Listen! Eita, eu falo com Saria? Quero! Can you hear me? Great, you are safe! Não sei o que, não sei o que, Angel Monster, eu falei com Saria, mas e agora? Chega perto dele, ah, peraí. Deixa eu de novo, fala com ele primeiro, tá, mas eu já falei com ele. A professora, eu não quero ver, tá, deixa eu tocar a música de novo. Eita, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não Eita, não sei o que, 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 That song, Saria's taught the song only to her friends, ok, I trust you. Beleza! Vou usar o batirangue. Bom, eu acho que é por aqui, né? Eu tô embaixo de 5 vídeos aí, isso, Polo. Acho que depende da pessoa, pois é, ou depende da pesquisa. Enquanto o Mark vai fazendo nossa geografia. Ó, na próxima parte, siga no caminho onde a música toca alto, peraí. Eu acho que é por aqui, ó. Todos os comentários do meu coração são com, como é que é? Meu coração e minha intenção não sobrou. Eu só posso botar música, rapaz. Caminho da frente, pra mim, pareceu esse aí. Será que eu tava no caminho assim? Eu preciso colocar a visão. Ah, peraí. Será que se eu voltar, eu volto tudo? Quando você voltar, é pra esquerda. Fazer a déficit esquerda. Voltei, ô Heitor! Ô Heitor! Beleza! Peraí, eu tô me confundindo. Porque tá tocando o som aqui, rapaz. Tá, agora... Vamos evoluir aqui de novo. Tá, peraí. Eu vim pra cá, agora eu olho pra esquerda. Esquerda... Pois é, Luiz. Ó, esse com o fundo branco aí. Então, então é esse aqui. Peraí. Fundo branco? Fundo branco é esse da frente. Ah, então deve ter dado certo. Sempre fundo escuro. Ah, eu li primeiro. Esse com fundo branco. Eu fui no branco dele e mandou. São os falsos. Ah! Vamos de novo. Ah, que sacanagem. Viu? Eu li muito rápido. Eu li só... Eu li só... Esses com fundo branco. Deu puf! Fui com fundo branco. Ó, aqui é fundo preto. Aqui é fundo branco. Acho que esse aqui toca a música mais alta. Não, não é esse aqui. Então é o outro. Então é pra direita. Vamos lá. Mas se mais qualidade. Vamos lá. Nós temos um pouco mais rápido. Vamos lá. Vão ser pra ouvir quê? Tá, esse aqui é o fake news Esse aqui também é fake news Esse aqui não é fake news Esse aqui é fake news Esse aqui também Ih, tudo fake news Salva o jogo, ah, valeu Pera aí, valeu, tem que salvar o jogo, rapaz Qual que salva mesmo? F5 F5 salva o jogo Ah, que susto Ah, valeu Gohan, valeu gurizada Exceto no último, pô Agora me dasquei, pô Exceto no último, pô, já tô no último Ah, no último Tudo será um branco, você deve escolher o que tem Música tocando, tá, beleza Ah, pra ouvir Chega perto da entrada e coloca a visão Pra mim tá tudo igual Pra mim tá tudo parecido Bom, vou fazer aqui, ó F5 Tô prestando mais atenção na música, pois é Dá a entrada Dá a entrada aqui Não, pega o da esquerda, aquele que é lá Ó, se o Mark acha que é o da esquerda, quem se pode desachar? Ah, acho que não era Exceto, peraí Vamos ver o da frente Chico, agora eu me perdi Ah, burro Voltei tudo Não, fundo preto, tá, beleza Vamos ver o fundo preto Tá, aqui todo seu fundo branco Então, vamos ver Fui pros lados Ah, Sacred Forest Meadon Ó, F5 salva, rapaz Chora Games, é aí, Anderson? Olha a presença Aqui, rapaz Acho que ele tinha que seguir a música mesmo Não vai fazer, é que pra mim tá no mesmo volume Eu sou meio Os meus ouvidos é meio bugado Ah, rapaz, ó Quem puder me dar um loot, só eu agradeço Passando pra fortalecer, deixando aquele likezão Valeu, Anderson Sua amigo Chora Games Quem puder passar lá no Chora, hein Usa o Z Aqui é o Inglês, boa, rapaz Tô pensando que vocês nem entenderam o que eu falei Mas eu falei Ah, aqui é aquele lugar que tem o Trigger, né Tem um maluco estranho aí, de monstro Ai, mano Que isso, rapaz Você tá doido Cê tá doido, rapaz Ah, grana Cara, eu tô... 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 Sai, sai, Link Sai, Link Deixa o cara, Link Você precisa acertar ele pelas costas, ó, rapaz Suspeitei desde o princípio Não podem te ver, valeu... Valeu, Marquinha Eita Ah, me acertou Tá, o escudo não ajuda muito Consigo matar esses loucos ou eu só desvio? Usa o Rock Shot, o gancho... Ah, boa Tá, quase deu Peraí 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 Tem que aprender a usar esse trem Você tá doido? Ah, Jesus Ó, quando ele estiver de costas... Pois é, eu tô tentando, tô tentando... Link Ah, rapaz Ah, rapaz Ô, Sapol Sapol sabe certinho os comandos do Link, rapaz Ah, rapaz Matei o cara mesmo Quem diria Quem diria? O Mark diria, rapaz O Mark sabe desse bagulho Cadê o outro zé porcão? Cadê o outro zé porcão? Vem porcão Agora é que hora que tu venha Agora eu vou te matar, rapaz O comando do Link é um easter egg Vem, tio Tá pensando o que, rapaz? Isso aqui é matador de minotauro Agora vai, ó Você acerta o danado Ah, agora foi Pô, eu ainda ouço barulhos, hein Susto Deve ter mais um pra cá Dessa vez eu tô ouvindo uns roncos estranhos Olha o louco Esses bichos é grande, rapaz Você tá doido Tira games Puxa, valeu Eu agradeço Fico feliz Ô, Anderson Canal do MarkTV Ó, especialista em Nintendo 64, hein Tu que jogava com o Adriano, rapaz Canal top E eu sou polo, especialista em memes, hein E o Nightbot, especialista Bom E Nightbotar Na bunda Capu Tiro no... Como é que é? Se na cabeça é headshot, né Se na bunda é bunda shot Tudo porco, tchau Meu Deus é porcão Ali Peguei de ladinho, rapaz Agora já era Não ganhei nada Ó, tem mais o Zé porcão pra cá Será que eu tô no caminho certo? Agora acho que eu tenho que ir pela água O Zé porcão descobriu o Iberus, rapaz Esse bicho faz o som de gato ronando em um touro Pois é Opa Deixa eu usar porcão ali Errei Toma, louco Agora vai Não ganhei nada de novo Ó, suba a pequena escada à frente E pega a fada nos potes Meus potes estão cheios de leite Como é que eu faço pra usar? Ó, eu tô cheio de leite aqui, rapaz O que eu faço agora? Pera aí Deixa eu tirar essa aí Ah, eu cheguei aqui Ah, rapaz Parece que eu enchi o bucho de leite Troca por fada Vamos nessa Onde é que eu pego as fadas? Tá aqui por cima? Ó, pera aí Troca por fada todos Muito melhor Leite empolgante Bebo leite Ah, baby Ó, vou trocar os leite Então vamos trocar os leite Pera aí Pera aí Que as fadas é o da vida, né? Pera aí O que eu tenho que fazer aqui? Pra cá Pera aí Onde é que eu pego as fadas? Pera aí Quero um buraco na frente dela Sobre a pequena Quero um buraco Tá, o buraco deve ser esse aqui Vamos ver Vamos ver Vamos ver Pela pelo menos dois, né? Olha aqui Eita pomba Ó, será que eu consigo pegar todos? Ropolo, ó Bastante vaca O buraco é esse aí Que tem uma escada Beleza Será que eu pego os três potes de De fadas? Bom, três fadas É três vidas, né? Quando eu morrer eu ressuscito no meio da partida, né? Aí, pessoal Já aproveitando que o Nightbot avisou aí Valeu todo mundo que ajudou No aula de história na web, hein? Já passamos dos mil inscritos Agora a meta É buscar As quatro mil horas, hein? Vai demorar Eu sei que vai Mas vamos tentar Vou dar uma atualizadinha aqui Nos links Nos likes e dislikes e tudo mais Peguei três fadas, hein? Valeu, Marquinhos Vamos nessa Vamos tentar, né? Estamos com 31 a 0 Valeu, Grisada Zelda Querendo ou não Sempre faz bastante sucesso aqui no canal Rapaz, vocês estão pensando aqui Como é que eu faço agora? Ah, tem que esvaziar o pote Ainda tinha o restinho Ah, beleza Ah, agora entendi Agora eu saquei Agora eu saquei Então, eles ainda tem um restinho Eles tinham um restinho de leite Aí, cadê mais uma fada? Isso, irmão Você usou as fadas Sai e entre Para aparecer de novo É? Exatei Não sei o que Beleza Agora eu vou Cadê o gancho? É, eu tô com o pote vazio Aí, peguei mais uma fada, rapaz Tá pensando o quê? Ó, nisso eu concordo, Fernando A série que mais curto no canal é a Zilda Se não conseguir pegar Não, agora eu peguei Agora eu tô cheio Tô cheio de fada, rapaz Tô cheio que é Você nem tem o que fazer Com tanta fada que eu tenho na mão Tem fada e galinha Ah, eu esqueci Tá, agora Essa fada acho que era só isso, né? Só isso Só pegar três vidas Isso aí, ó O Zelda Querendo ou não Até vai Claro, depende do gosto E tudo mais, né? O Zelda Ele faz Ah, os porcão Tão tudo ali de novo Droga Ah, o Zelda Ele acabou fazendo Dependendo dos dias, né? Ele faz mais Ah, droga Ele faz mais sucesso Do que o Batman Por exemplo Ó, segue a rampa principal Aquela branca Tá, essa aqui, né? Eu acho que é por aqui, né? Eita, mano Você tá doido? Tem um bichão lá em cima Tem um bichão lá, rapaz Que eu faço aquilo Uma hora tu vai acabar trocando Zelda por Zelda Que nem eu Pois é, rapaz O Soares, o Soapolo Você vai pegar uma música linda Minueto da Floresta Mas como é que eu vou pegar? Tem um porcão aqui na minha frente? Nossa, rapaz Ele usa o mundo de choque Pra matar esse daí Você precisa correr Ele zigue-zague Ah, sério? Até aí Mas vai aonde? Nossa senhora Uma porrada Ele já me lança longe Tá, passa por ele No pique Beleza, vamo lá Valeu, Marquinhos Encarnei o Ronaldinho Gaúcho Apertei o F5 Pra salvar O Outlast foi o que mais curti também Mas vai demorar Pra tra... Graças Graças a God Vai demorar um monte Pra eu jogar o Outlast de novo Pelo menos um ano Ou até esbarrar Uma sexta-feira a três Eu não sei quando vai ter outro Porque o Outlast me dá muito medo, rapaz Sou muito cagão Jogar tenso demais Jogar um joguinho leve Pior das hipóteses Eu trombo com Porco Gato Que ronrona Touro Sei lá E chegou aquele personagem legal Parece o Parece o Yogurt de Cisne Agora vai Só vem, monstro A trilha sonora do Zelda é muito legal Querendo... Brincando ou não Que a gente tá fazendo Fazendo as coisas e tudo mais Mas é muito legal a trilha do Zelda Ô Mark Já apareceu pra ti o e-mail dos loots? Ou ainda não? Eu já vou mandar aqui, rapaz Se quem puder mandar Hashtag Lootias Aí eu te dou as dicas É que conheço o jogo Do início ao fim Ô, Sufalo Ô, tu vai ser Lá tu vai ser meu GPS, hein? Cê tá doido? Eu mandaria Nossa, a gente só Minuto of Forest Valeu Tá Acima esquerda Eita Acima esquerda Direita, esquerda, direita Puts, grilo Não apareceu, Fernando Eu tentei dez vezes Já dois meses Pois é, que pena, né? Ah Analógica errada Aproxime Esqueira direita Esqueira direita Beleza LipTang Salve Salve Retorbida Ô, Lip Capaz Valeu a força e carinha Aí, moigo Tamo junto Nossa, amigo LipTang O cara que é dos Battle Royales É PUBG Free Fire Creative Muito Free Fire Da B, rapaz Seja bem-vindo, Lip Vou começar minhas lives Sem loots Pois é, Mark Vai tentando aí Tomara que dê Tomara que te Se não te liberar aí O e-mail Pra te poder fazer os luzes Pro teu canal E pra poder ajudar os outros Eu fiz pra Primeiramente Eu fiz só pra poder Ajudar o Kalbas, né? Aí ele foi me dando As dicas e tudo mais Pra fazer E já botei no meu Aqui também Meu Outlast, no caso Vai ficar pro ano que vem Meu primo vai ter curso Essa semana Aquele cachorro Parece que você adivinhou Que ia jogar comigo Agora você vai usar o gancho Beleza Ali, rapaz Spider-Man Spider-Man Olha o Cavaleiro Deu um Moonwalk E o Fernando No universo Pois é, rapaz Esse cara é ninja Aí, gruda, galera Beleza Eu não sei o que tem Nessa parte aqui Então eu vou dar uma exploradinha Tem um bicho lá em cima Eu não tenho nada pra tocar No bonequinho Será que esse gancho acerto Ali, ó Olha ali, rapaz Tá passando aqui Aqui a Gordo Escutola, rapaz É, se eu pegar a Gordo Escutola Gordo Escutola Agora, escada na parede direita Sabe tudo Pega o baú Desculpa você Estou cansado Rapaz Que negócio lá Que é isso, rapaz Não vai rolar uma carona, né? Eu acertei os bonecos Ó, usa o gancho No baú Ele gruda No baú Ele gruda? Ó, o ruim é acertar Olha o drago O ruim é acertar No baú Peraí Agora vai Drago Rapaz É ruim de mirar esse bagulho Agora vai Aqui não dá pra subir, né? Vou de novo Agora vai ter que ir lá Ó, o lobinho, rapaz Matheus lobinho Que isso? É o carinha da loja O pesadão lobinho Esse lobinho aqui já era Chega um pouco mais perto É na ponta da RV Valeu Vamos nessa Duas horas depois Mandou sua pausa, pô Deu só uma hora e trinta e sete Não deu duas horas ainda Mas agora eu vou conseguir, rapaz Na verdade, assim Eu não gosto de conseguir De primeira as coisas Porque daí parece que é muito fácil Ai, rapaz Quase que eu caio Aí, moleque doido Agora eu caio antes de abrir Acessem os glutes, pessoal Aí, o link Ah, agora essa chave Small key Essa chave não é small, hein? Tá, e agora que vai cadê Isso daqui, rapaz O game oficial do Zelda Ah Cê tá doido? Ah, meu Deus Sem comentários Fui ao solo Com a minha própria bomba É, brabo Danado Agora vai Opa, rapaz Gol do escutula Ah, esse aqui não dá Gol do escutula Gosto dos que dão Gol do escutula Opa Tem um Elevador com foguinhos Parece um elevador Esse aí que é Os anciãos aqui Ou são os espíritos loucos Ih, rapaz Agora tretou Quando você chegar na parte Que o elevador descer Siga direto na porta Na frente Depois do elevador Essa aranha Parece que saíram De um jogo de terror, rapaz Não, ele é macabro Tenso Você tá doido? Sabe aí, moleque Ó Equipa os nudes Você vai enfrentar Dois astalfos apelões Pô, agora Agora eu tô sem Tô sem leite, rapaz Tinha que ter mais um jarrinho Pra guardar leite Os nudes Os nudes Não é um F5, né? Porque eu sou salvo Se tiver muito difícil Isso, usa a G Spire Eita lá Não, será que tem uma bombinha Nesse? Meio coração de vida E sem os nudes Fica mais Advertido Opa, me deu o alé Alé, rapaz Se não é Usa o botão Z É o Z? Eu nem sei o que é o Z Mas é esse daqui Ah, morri Peraí, peraí Deixa eu fazer uma ideia Tive uma ideia aqui Nossa, tomei só uma na cara Tá Ó, crava a mira E usa o escudo Beleza Vamos nessa Vai Onde é que é a mira mesmo? Eu não lembro Eu não lembro De que é o meu botão Z Você tá doido? Eu não lembro do Soares Tá vendo? Eu tô pegando os cacuetes do Soares Eu tô pegando os cacuetes do Soares Eu tô pegando os cacuetes do Soares Ah, para sério Isso aqui vai ser complicado Não, peraí, peraí Não vou gastar tudo minhas fadas aqui, né? Ah, droga Vamos ver De repente se eu der tempo de voltar Eu sigo, ó Tem uma fase O Vaseline quebra Ah, beleza Vou meter ela Ah, beleza Tô com o vaso vazio Tá no lugar da frauta Aí, peguei Peguei a Fadinha Perante mais uma Vai Vai Cadra a Fadinha Ah, pode ser Pode ser Não tem mais Ah, você tá doido? Acabou minhas árvores com meus nozes. Matei o cara na bomba, haha moleque, é nóis, ó, vamos apanhar dos otakus fudidos rapaz, ó, aqui não é apanhamento de ataque não rapaz, aqui a gente é otaku também, não é otário mas é otaku, mais uma small key, beleza. Ahn, não gasta a bomba, ô Mark, mas acabou minhas nudes, pô, acabou os nudes, deixa eu dar uma f5, que é f5 salvo, não, moleque, peraí, f7, gastei uma bomba toda, ainda bem que o f7... E, ahn, vamos aí. Vamos esperar instruções. Bom game, mandou um socorro aí, assim que sair, procure uma porta com um olho em cima. Beleza. A porta com um olho em cima, fica na esquerda ou na direita, beleza. Ah, isso aqui dá pra tocar a musiquinha que ela não vai embora, né? Adriel San, salve Adriel. Bem-vindo aí amigo. Opa, tem uns vasinhos dando sopa. Tem que ter mais alguns vasinhos pra esses lados daqui, rapaz? Se tiver, vamos pegar. Aí, vasinhos, 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 toque a música na pedra. Ah, agora sim. Mais um coraçãozinho. Fazemos depois o que eu disse. Beleza, Mark. Vamos então tocar a música na praia da. Faz tempo que voltei com o canal. Pois é, Adriel. Eu dei uma conferida em uma outra live aqui, que eu vi que estava online. Ah, nem todas eu consegui pegar. Mas que bom que voltou aí amigo. É nozes. Ah, é aquela música, não sei o que, do Time, né? Song of Time, uma coisa assim, né? Aqui, é... Direita, bolinha abaixo. Direita, bolinha abaixo. Direita, bolinha abaixo. Ah, droga, meu Deus. Tá, vou me botar aqui. Beleza, vamos nessa. Fala as boas, mano. Ô, Adriel. As boas, ó. Passei dos 3.500 inscritos. Ganhamos arte nova. Estamos monetizados. E a aula de sala 9 passou dos 1.000 inscritos. Tá bom? O que mais? As parcerias estão crescendo também. Estão se organizando. Mark, por exemplo, o Time. Aí, muitos nudes. Esse aqui não dá golpes pro pula. Dá nude. Aqui é pro gato. Tinha o louquinho aqui, dando suco. Tinha a parede. Salve, Guilherdino. Salve... Mandando salve pro Mark, pro Adriel. A última você... Tá, a última você não alcança. Elimina a escala e elimina as duas primeiras. Beleza. Não! Abaixo. Ah, faz senso. Ah, escala. Tá, beleza. Salve, Mito. Gurizada aí. O Adriel, o Guilherdino. Fiquem à vontade, Gurizada. É nóis isso. Fernando, eu tenho que colocar muitos nudes pra enfrentar o próximo boa sapatora. Pois é, rapaz. Do jeito que andam as coisas, é mais fácil espantar a patroa com os nudes que ganhar dela. Vamos nessa. Brincando, brincando, rapaz. Já vamos fechar duas horas de live. Attacto. Matei a caveirinha. Achava que nem dava pra matar, e eu fui no susto ali. Ah, faz malzinho. Beleza. Amanhã eu vou fazer live pro Adriel. Aqui horas mais ou menos, pra ver se eu consigo pelo menos pegar um pouco da live. Se eu tiver no serviço eu consigo pegar de noite, essa... na live de sexta vai ser bem tarde, vai ser mais ou menos umas 11 horas, amanhã tem será o literário da escola, o Arthur tem peça de teatro também e tudo mais, então assim ó, amanhã vai ser complicado de começar a live, se eu começar vai ser, se começar né, vai ser perto das 11, mas eu quero jogar, o problema é conseguir, agora eu não lembro se eu vim por aqui, se eu vim por ali, eita pomba, não cai boneco, e agora lascou, ele pisa, acerta ele, pisa no botão, tá, tem um botão ali em baixo, não sei se o botão já puxou no baú, ah lá o link rapaz, fez o som da pancada do chave espanha, porta errada, peraí, essa aqui é a, dai eu vou voltar pra onde eu já fui, ah não, não vou não, que desaforo né, eu duvidamos do Mike, eu posso te misero dos cachorros agora, Liza, vou descartular, ah não, não, ó, a porta tem um símbolo que acerta, beleza, todo dia eu faço duas lives, primeira às 14 e a segunda às 20, valeu, vocês já ouviram falar em intoxicação alimentar, rapaz, olha o alvo que falei ali, peraí, ah ali, você tá doido, ah agora vai, ah agora, brincou comigo, é ai, ti Mal brincou comigo, que a 그러ca ya不行 now, primeiro já descartou comigo, tem 16 Jahren. Agora ele está morto, sim, mas vai innsiá-la, além daqui de isso, não sai para começar aность! Não foi nada. Agora vai. Pode cair lá. Lá atrás, aí não. Não é aqui. Ah, foi no lugar errado. Não é essa fonte aqui, Mark? Aí não. Era pra cair do lado do outro lado. Pera aí. Deixa eu subir de novo. Não, não. Agora eu vou subir de novo. Vai, sai, sai. Pode ir, Gabriel. Tinha como pegar alguns corações lá, mas eu vou... Ah, não. Se dá pra pegar uns corações, eu vou pegar lá, rapaz. Tô pensando aqui. Sabe o que é que é? Eu sou teimoso. Não, Link! Você tá doido? Link... Vou te chamar de Zelda, hein, Link. Esse aqui não liberou mais nudes. Vamos lá. Agora eu vou ali, rapaz. Agora eu me ofendi. Ó, se bobear... Ó, se bobear... Como é que é? Valeu, Adriel. Tem vídeo meu que acho que tá em alta nesse momento, hein. Se bobear, pega xd. Aí, rapaz. O... O sopol tá... Tá mais em alta que o próprio jacan, rapaz. Vocês tão pensando aqui? Fernando, vou ter que ir, man. Já passei da hora. Tranquilo, Marqui. Vou tentar ver... O que é que eu tenho que fazer nessa parte aqui que tu falou? Deixa eu ver... Ah, se é que é pra cá que tá o... A parte que eu posso pular. Marqui, eu que agradeço, hein, rapaz. Tu que tá ajudando aqui na live, rapaz. Tá de boas aí. Obrigadão pela força aí. Um abraço pra... Pra sua patroa aí e pra você também. Obrigadão. Boa noite pra vocês aí. Aproveitem o tempo aí. Vocês têm pra dormir. Eu já vou dormir daqui um pouquinho também. Acho que eu só tô tentando ver esse tal de coraçãozinho que tu falou que tem. Ou mesmo. Aí, agora foi. Tem mais algum... Algum esquema pra cá? Tô tentando ver... Onde é que tá esse raio desse treco aí? Ah, é lá naquele lado? Ué? É ali ou é aqui? Agora eu já nem sei. Ô, André, eu tô precisando de modders na minha live. Quem puder passar lá ajudar. Ô, vou lá. Marqui, abração. Obrigadão. Tamo junto. Por favor de confiança. Prazer é nosso. Tá tranquilo. Ó, rapaz. Tudo de bom. Só ajuda aqui nas lives, rapaz. Tá pensando o quê? Quer saber? Tem uma água. O que que eu... Eu não me machuco. Acho que é essa aqui. Ah, era essa aguinha aqui que eu tinha que ir, rapaz. Cai, tio. Tá, não precisava ter caído. Mas podia ter andado. Ah, aqui tem uns coraçãozinhos. Ah, aqui tem uns coraçãozinhos. Os coraçãozinhos que eu perdi tudo e já recupero aqui embaixo. Beleza. Ó, tô muito focado, mano. Quero o cara novo no canal. Ô, André, boa. Parabéns aí, amigo. Opa, perdi a baúzinha. Vou só... Vou só ver qual é que é desse baúzito. E subir aqui. Também já vou encerrando a live. A gente vai fechar... Ah, mais, mais, mais. A gente vai fechando duas horas de live. Um horariozinho razoável. Deixa eu até dar mais piadinho quantos likes e deslikes a gente pegou na live de hoje. Vamos dar aquela conferida básica, né? Pessoal, lembrando, se estiver passando anúncio, por favor, deixa rolar. 37 a 0. Muito obrigado, pessoal. Quase dobramos a meta dos 20. Vou ficar aqui por cima mesmo. Na próxima semana eu vou fazer um outro jogo retrô. Não vai ser esse. E assim a gente vai alternando Zelda e outros jogos retrô. Beleza. Valeu, Sopolo, Adriel, Mark. Bom, todo mundo que interagiu, brincou aqui com a gente. Quem está assistindo e não está comentando, não tem problema. Essa live vai ser mais curtinha. A gente vai terminar lá na 5 para meia-noite. Olha aí, rapaz. Bem cedinho. Porque eu tenho que editar mais um ou dois vídeos. E quero tentar dormir cedo, que amanhã o dia vai ser longo. Certo, pessoal. Agradeço demais. Vou dar um F5, porque o F5 salva. Bom que a gente nem ligava para gráfico nessa época. E a gente nunca notou que o cipó é tipo uma pintura na parede. Pois é, isso aí nunca deu bola, rapaz. O importante é a gente se divertir e brincar. Valeu, Sopolo. Valeu, Adriel. Valeu, Mark. Os últimos que apareceram no chat. Muito obrigado. E até a próxima, gurizada.